Inclusive pode virar um projeto de lei aqui no Legislativo. O PJ Minas 2022 debate a saúde mental do jovem, um tema muito importante para eles. Segundo o levantamento de 2021 da Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, os suicídios de jovens representam a quinta principal causa de mortes na faixa etária dos 10 aos 24 anos. E depois de uma edição bianual nos anos de 2020 e 2021, e que foi bastante impactada pela pandemia, o Parlamento Jovem retoma neste ano com a participação total. E além dos 150 estudantes do ensino médio eleitos para essa etapa, estão aqui coordenadores, membros das equipes, vereadores e outros convidados. O PJ Minas envolveu 121 câmaras municipais, sendo 27 novatas. Elas foram divididas em 18 polos regionais, promovendo um trabalho em rede, que é uma característica desse projeto. E por falar em polos regionais, eu vou conversar agora com a nossa Salomé da Cruz, que é coordenadora lá do Polo Regional do Alto Jequitinhonha e Mucuri. Bom dia, Salomé. Bom dia, bom dia a todos. Salomé, você já tem uma história no Parlamento Jovem. Esse ano teve um gostinho especial depois de uma pandemia? Aliás, a pandemia não acabou, né? Mas do arrefecimento da pandemia? Sim, sim. Nós temos uma história grande em Capelinha, né? Que nós fomos a primeira cidade a iniciar com o Parlamento Jovem, né? No Alto Jequitinhonha. E hoje o Parlamento já institucionalizou, hoje se tornou um projeto que todos abraçam a comunidade, tem desenvolvido grandes projetos que abraçam os jovens em Capelinha. E hoje nós temos uma grande anuência dos nossos jovens, que gostam muito de participar. Essa desenvoltura desses projetos que envolvem os jovens para a democracia, para a cidadania, é muito importante. Capelinha hoje, juntamente com a Câmara Municipal, a Escola do Legislativo, nós procuramos sempre desenvolver os projetos sociais, envolvendo muito a comunidade, principalmente os jovens, né? Aí, envolvidos na democracia, na cidadania, exercendo sempre essa força aí para os nossos cidadãos capelienses. Muito obrigado, Salomé, pela sua participação. Então, lembrando, Priscila, para quem não conhece, o PJ Minas é um programa de formação política e de educação legislativa que visa aproximar os jovens da democracia, da cidadania, da política, mostrando caminhos com diálogo e participação. Então, por falar, os jovens estão aqui, que são o nosso público aqui, principal envolvido. Vou conversar com dois deles, que é a Maria Luíza e também o Augusto Rodrigues, que são lá de Capelinha. Bom dia para vocês. E como é que vocês avaliam toda essa etapa, todo esse processo que começou lá no início do ano? Qual é a conclusão que vocês tiram sobre a democracia? Então, o projeto, primeira coisa, o acolhimento que a gente tem, ele é muito importante. A gente está conseguindo apresentar, desde o início, nossas ideias, às vezes ideias que vinham, que a gente já tinha antes. Conseguimos, a gente consegue expô-las e trazer algo a mais para a sociedade. Quando eu cheguei aqui também, na etapa estadual, foi um pouco um susto, assim, porque é realmente muita gente. Mas eu estou recebendo tantos pontos de vista diferentes que tem dentro do nosso estado mesmo e muitas vezes a gente nem sabe. E eu estou muito, muito feliz de ter a chance de participar do projeto. Augusto, e tem que ter muito diálogo, tem que estar muito aberto às propostas, nem sempre a ideia que a gente vai preponderar, não é isso que a gente tem? Exatamente. Assim, em todas as etapas a gente tem que ter um diálogo muito grande, tanto para a formação das leis, é uma conversa mesmo, ah, aqui pode melhorar. E para que a gente torne um projeto melhor, porque afinal não é algo pessoal para a gente, isso vai ser para várias pessoas. Então tem que ser pensado de uma forma muito delicada e intrínseca. Então, sim, é um processo longo, de tanto que a gente está desde o início do ano, todos os polos, planejando propostas para trazer aqui hoje, de tanto que a gente tem 12 para discutir, e que são propostas, eu aposto, que muito boas, porque foram analisadas e discutidas, debatidas pelos jovens para que se tornem as melhores. Ok, eu vou encerrar a gente em entrevista, porque já está começando a plenária final, vou voltar com a Priscila, vai com você. Maravilha, Ricardo, muito obrigada por aqui, a plenária estadual do Parlamento Jovem, a plenária final já está aberta e nós passamos a transmitir ao vivo. Maravilha, Ricardo, muito obrigada por aqui, a plenária final já está aberta e nós passamos a transmitir ao vivo. Maravilha, Ricardo, muito obrigada por aqui, a plenária final já está aberta e nós passamos a transmitir ao vivo. Maravilha, Ricardo, muito obrigada por aqui, a plenária final já está aberta e nós passamos a transmitir ao vivo. Maravilha, Ricardo, muito obrigada por aqui, a plenária final já está aberta e nós passamos a transmitir ao vivo. Participam desta edição do Parlamento Jovem de Minas, 121 câmaras municipais agrupadas em polos regionais, a saber, polo Alto Jequitinhonha-Mucuri, coordenação, Câmara Municipal de Capelinha e Câmara Municipal de Diamantina. Câmara Municipal de Datas, Câmara Municipal de Fronteira dos Vales, Polo Centro-Oeste. Coordenação, Câmara Municipal de Arcos, Câmara Municipal de Capitólio, Câmara Municipal de Nova Serrana, Câmara Municipal de País, Câmara Municipal de Pará de Minas. Polo Conexão Sul, Coordenação, Câmara Municipal de Ouro Fino, Câmara Municipal de Andradas, Câmara Municipal de Carvalhópolis, Câmara Municipal de Conceição dos Ouros, Câmara Municipal de Monticião, Câmara Municipal de Poço Fundo, Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, Câmara Municipal de São João da Mata, Câmara Municipal de Silvianópolis, Câmara Municipal de Turvolândia. Polo Médio Espinhaço, Coordenação, Câmara Municipal de Alvorada de Minas, Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro, Câmara Municipal de Goiães, Câmara Municipal de Presidente Kubitschek, Câmara Municipal de Sabinópolis. Polo Médio Piracicaba, Coordenação, Câmara Municipal de João Monlevade, Câmara Municipal de Dionísio, Câmara Municipal de Itabeira, Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo. Polo Metropolitano, Coordenação, Câmara Municipal de Belo Horizonte, Câmara Municipal de Confins, Câmara Municipal de Contagem, Câmara Municipal de São José da Lapa, Câmara Municipal de Vespasiano. Polo Sudoeste, Coordenação, Câmara Municipal de Poços de Caldas, Câmara Municipal de Albertina, Câmara Municipal de Alpinópolis, Câmara Municipal de Bandeira do Sul. Câmara Municipal de Botelhos, Câmara Municipal de Cabo Verde, Câmara Municipal de Carmo do Rio Claro, Câmara Municipal de Cássia, Câmara Municipal de Guaranésia, Câmara Municipal de Guaxupé, Câmara Municipal de Itaú de Minas, Câmara Municipal de Juruáia, Câmara Municipal de Muzambinho, Câmara Municipal de Nova Resende, Câmara Municipal de Passos, Câmara Municipal de Pratápolis, Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso. Polo Sul 1, Coordenação Câmara Municipal de Cambuí, Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus, Câmara Municipal de Extrema, Câmara Municipal de Paraisópolis, Câmara Municipal de Pouso Alegre. Polo Sul 2, Coordenação Câmara Municipal de Maria da Fé, Câmara Municipal de Baipendi, Câmara Municipal de Brasópolis, Câmara Municipal de Cristina, Câmara Municipal de Itajubá, Câmara Municipal de Marmelópolis, Câmara Municipal de Olímpio Noronha, Câmara Municipal de São Lourenço. Polo Sul 3, Coordenação Câmara Municipal de Alfenas, Câmara Municipal de Nepomuceno, Câmara Municipal de Paraguaçu e Câmara Municipal de Três Pontas. Câmara Municipal de Coqueiral, Câmara Municipal de Guapé, Câmara Municipal de Três Corações, Câmara Municipal de Três Pontas, Câmara Municipal de Varginha. Polo Triângulo, Coordenação Câmara Municipal de Conceição das Alagoas, Câmara Municipal de Araguari, Câmara Municipal de Araxá, Câmara Municipal de Coromandel, Câmara Municipal de Tapajipe, Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas, Câmara Municipal de Prata, Câmara Municipal de Uberaba, Câmara Municipal de Uberlândia. Polo União Norte, Coordenação Câmara Municipal de Francisco Sá, Câmara Municipal de Bonito de Minas, Câmara Municipal de Janaúba, Câmara Municipal de Jequitinhonha, Câmara Municipal de Miravânia, Câmara Municipal de Montalvânia, Câmara Municipal de São João da Ponte, Câmara Municipal de Varzelândia. Polo Vale do Aço e Vale do Rio Doce, Coordenação Câmara Municipal de Caratinga, Câmara Municipal de Embé de Minas, Câmara Municipal de Inhapim, Câmara Municipal de Ipatinga, Câmara Municipal de Resplendor. Polo Vale do Piranga, Coordenação Câmara Municipal de Ponte Nova, Câmara Municipal de Mariana, Câmara Municipal de Oratórios, Câmara Municipal de Piedade de Ponte Nova, Câmara Municipal de Urucânia. Polo Vertentes, Coordenação Câmara Municipal de Piedade do Rio Grande, Câmara Municipal de Alfredo Vasconcelos, Câmara Municipal de Barbacena, Câmara Municipal de Bom Jardim de Minas, Câmara Municipal de Capela Nova, Câmara Municipal de Conceição da Barra de Minas, Câmara Municipal de Madre de Deus de Minas, Câmara Municipal de Senhora dos Remédios. Polo Zona da Mata 1, Coordenação Câmara Municipal de Matias Barbosa, Câmara Municipal de Bicas, Câmara Municipal de Quiador, Câmara Municipal de Leopoldina, Câmara Municipal de Olaria, Câmara Municipal de Santana do Deserto. Polo Zona da Mata 2, Coordenação Câmara Municipal de Juiz de Fora, Câmara Municipal de Descoberto, Câmara Municipal de Guarani, Câmara Municipal de Lima do Arte, Câmara Municipal de São João Nepomuceno. Polo Zona da Mata 3, Coordenação Câmara Municipal de Viçosa, Câmara Municipal de Ubá. Agora com a palavra, a gerente de educação para a cidadania da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Leandra Martins de Oliveira. Bom dia. Cumprimento o excelentíssimo senhor deputado Oswaldo Lopes, representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus. Senhora assessora acadêmica da Pró-Reitoria de Extensão da Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais, professora Ana Tereza, Ana Tereza Brandão de Oliveira e Brito, representando a Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Janaúba, vereador Ramon Alexandre Araújo, representando as 121 Câmaras Municipais Parceiras. Senhora vereadora Elayna Aparecida de Souza, coordenadora do Parlamento Jovem em Limeira do Oeste, que integra o Polo Regional do Triângulo, representando todos os coordenadores municipais e regionais do PJ Minas. E a estudante Stephanie Campos Neves, da Cidade de Extrema, que integra o Polo Sul 1, representando todos os estudantes participantes do PJ de 2022. Bom, eu estou muito honrada em estar hoje aqui, representando nossa querida Ruth Schmitz, gerente-geral da Escola do Legislativo, que precisou ir à Brasília, participar das comemorações dos 30 anos da educação legislativa, representando a nossa escola, mas que lamentou muito não poder estar conosco aqui nesse dia de hoje e deixo aí um abraço para vocês. Hoje nós estamos aqui coroando um trabalho que ao longo de 2022 foi feito com muito comprometimento, esforço, responsabilidade e muita, muita persistência, mobilizando cerca de 2.800 jovens no Estado a participarem de uma formação que nós acreditamos ser para a vida e que resultou nesse conjunto de um projeto de saúde mental dos jovens. Toda etapa estadual é para a gente uma celebração e nesta nós temos razões a mais para comemorar. A primeira é poder estar aqui novamente com a presença de todos os representantes, depois de um tempo de isolamento e de restrições. Além disso, neste ano, comemoramos 30 anos da educação legislativa no Brasil, que se concretiza em diversos projetos realizados nas câmaras e assembleias do país, sendo o nosso querido Parlamento Jovem de Minas um deles já na sua 18ª edição. E a cereja do bolo dessa comemoração, na minha opinião, é podermos inaugurar a ampliação do número de representantes de 120 para 150 jovens. Nós ficamos muito felizes com isso, porque essa ampliação, gente, não representa só números. Essa ampliação vem junto com ela ideias, junto com ela vem diversidade, vem pluralidade e vem o fortalecimento do protagonismo da nossa juventude mineira. O resultado é esse que estamos vendo e sentindo aqui, esse plenário cheio, essa vibração, esse calor humano, essa vontade de fazer a diferença no seu município, na sua região e no seu estado. Acho que a essa altura eu já nem preciso falar o quanto esse projeto é conquistador, o quanto ele nos envolve. E quem mostra isso a cada oficina, a cada encontro, a cada plenária, a cada proposta, são vocês. Vocês é que nos impulsionam, vocês nos movem e vocês nos fazem pensar em como fazer melhor a próxima edição e a próxima e a próxima. Então, por isso, eu gostaria de agradecer a todos que fazem o PJ Minas acontecer. Nós agradecemos imensamente estudantes e suas famílias, as câmaras parceiras, que hoje, que esse ano, temos 121 câmaras, na pessoa dos vereadores e coordenadores, as escolas, as universidades e tantos outros parceiros locais que vocês mobilizaram. Gostaria de agradecer também a PUC Minas, que pelo curso de Ciências Sociais, tem sido uma parceira de longa data, desde os primórdios do PJ, e que este ano trouxe também os estudantes da Faculdade de Psicologia, juntamente com seus professores, para contribuir com o diálogo sobre o tema ao longo do semestre, e tivemos o privilégio de tê-los também na equipe de apoio nesses três dias da etapa estadual. E, para finalizar, eu agradeço na pessoa dos colegas que coordenam o PJ na Escola do Legislativo, o Ricardo, a Verusca, as estagiárias Ana Flávia, Natália e o estagiário Paulo. Eu deixo aí o agradecimento a todas as equipes da LMG, na pessoa deles, todas as equipes que se empenham para a concretização desse projeto ano a ano. Foi um grande prazer estar com vocês na edição 2022. Vamos fechá-la com chave de ouro. Quem quiser continuar conosco em 2023 é bem-vindo e desejamos que continue. E quem ainda não está, as inscrições estão abertas para as câmaras ingressantes até 30 de setembro. Muito obrigada, gente. Ouviremos agora a assessora acadêmica da Pró-Reitoria de Extensão da Pontifícia Universidade Católica de Minas, PUC, a professora Ana Tereza Brandão de Oliveira e Brito, que, neste ato, representa a universidade. Muito obrigada. Está ligada quem está, não é? Ok. Inicialmente, eu me dirijo ao excelentíssimo senhor deputado Oswaldo Lopes, representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patruz. Me dirijo também às senhoras deputadas, às vereadoras, aos senhores deputados e senhores vereadores aqui presentes, às demais autoridades, aos jovens estudantes, desejando um bom dia a todos. É com muita honra e alegria que venho a essa casa, representando a PUC Minas, em especial a Pró-Reitoria de Extensão, para o evento final da etapa estadual do Parlamento Jovem de Minas, que vem coroar o trabalho realizado nas etapas anteriores, municipal, regional e estadual. O PJ de Minas é inovador, pois atua em rede de formação política que envolve as 121 câmaras municipais já citadas anteriormente e seus parceiros locais diretamente implicados no projeto. Trata-se de uma iniciativa pioneira e de extrema importância por desenvolver atividades de formação política, democrática e cidadã com estudantes do ensino médio, através de metodologias ativas. O aprendizado desses jovens se dá de forma autônoma, reflexiva, participativa, por meio da vivência e discussão de problemas e situações reais. O Parlamento Jovem de Minas é um projeto de formação política iniciado em 2004, por meio de uma parceria entre o curso de Ciências Sociais da PUC Minas, já citado pela professora Leandra, e a Escola do Legislativo da Assembleia. Cabe ressaltar que, neste ano de 2022, pela PUC Minas, há um grupo de sete extensionistas dos cursos de História, Geografia, Ciências Sociais e Relações Internacionais, que atua no projeto sobre a supervisão de professores da casa. Junto a eles, outros 11 estudantes de cursos de Psicologia da PUC Minas, dos campos Coração Eucarístico e São Gabriel, apoiam as ações na Escola do Legislativo. A Psicologia, por meio de uma disciplina de estágio, contribuiu na construção de material abordando a temática, além de realizar atendimentos com vistas ao esclarecimento de dúvidas sobre saúde mental. O tema da atual edição oportunizou amplas discussões sobre o agravamento de diversos problemas sociais, culturais, econômicos, políticos da população em geral e, especialmente, dos jovens, no que tange suas relações familiares, escolares e sociais. A etapa final do PJ sobre saúde mental do jovem, em setembro, foi muito significativa. Está sendo muito significativa. Já que o setembro amarelo é o mês dedicado à prevenção do suicídio, grave problema de saúde pública, com impactos na sociedade como um todo. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio, fenômeno altamente complexo, tem sido a quarta causa de morte no mundo, depois de acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Em 2022, o lema do setembro amarelo é A vida é a melhor escolha. Entender, se informar, desenvolver empatia e uma escuta ativa e sem julgamentos é a melhor maneira de combater esse problema tão grave. O Parlamento Jovem é um projeto que se alinha fortemente à missão da nossa universidade, por buscar contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, cidadã, democrática, uma vez que propicia a criação de elos importantes entre esses jovens e a formação de redes que culminarão com movimentos em direção às mudanças necessárias, tanto nas relações humanas, que vão impactar o futuro do nosso país. Parabenizo o esforço e a participação de vocês, estudantes aqui representados pela jovem Stephanie Campos Neves, dos extensionistas, dos professores das diversas escolas de Minas Gerais, do professor da PUC Minas, Alexandre Eustaque Teixeira, também aqui presente, os senhores vereadores, profissionais, estagiários da Escola do Legislativo, que, mais do que envolvidos, são comprometidos com as causas desse grande projeto. Agradeço a atenção de todos e todas e finalizo essa breve fala reafirmando que a vida é a melhor escolha. E só através dela é possível pensarmos juntos, construirmos pontes e realizar os nossos sonhos. Muito obrigada. Com a palavra agora, a vereadora Elayna Aparecida de Souza, do município de Limeira do Oeste, integrante do Polo Regional do Triângulo, representando todos os coordenadores municipais e regionais de polos do Parlamento Jovem de Minas de 2022. Bom dia a todos. Quero agradecer a Deus por esse momento e cumprimentando o excelentíssimo deputado Oswaldo Lopes, representante do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, e em nome do excelentíssimo deputado Oswaldo, estendo as minhas saudações aos demais membros da mesa de forma carinhosa. Estar aqui representando os coordenadores municipais do Parlamento Jovem de Minas, a única palavra que eu encontrei para dizer a todos é gratidão. porque desde 2017, no meu município, que foi implantado na nossa Câmara, a gente vem percebendo, eu como educadora, professora de escola especial, a gente percebe o quanto jovens estão sedentos de conhecimento. E é uma honra, os coordenadores todos que estão aí, eu sou aprendiz do Parlamento, agradeço a oportunidade de estar aqui, de olhar os rostinhos tão, né, que a gente vai vendo todo dia, vai conhecendo, eles vão mostrando a grandeza, e nós, coordenadores, vamos aprendendo. A coordenação do Parlamento Estadual é fantástica. Eu só tenho a agradecer, porque a didática, a metodologia que traz para nós, a gente vai aprendendo a cada dia a importância desse projeto. Os coordenadores todos que estão aqui, cada vez mais a gente tem uma ansiedade, uma vontade de buscar a cidade vizinha, que não faz parte, e quando eles sabem, eles querem conhecer. E vocês, jovens? Fantásticos. Na minha cidade, a experiência que a gente tem, e nós temos jovens que terminam o terceiro e vão ser monitores. Tem jovens que estão no nono ano e que me procuram para ser só participar e assistir. Isso significa para nós todos que esse projeto é o futuro dos jovens dentro da política e construção de cidadãos, de bens. Na minha cidade, eu tenho dois monitores, eu vou falar um pouquinho da minha Câmara, lá, dois monitores, que iniciou o projeto, o vereador Leandro, que está aqui presente com demais jovens. Então, a professora Glauceli, que lá é uma cidade pequena, temos só uma escola de ensino médio, mas é uma construção que eu vejo jovens de dentro para fora. Os jovens da minha cidade se manifestaram dentro do projeto desde o ano passado, estudando a lei orgânica e questionando nas secretarias que eu levo eles até lá. Por que essa lei não está sendo executada? Por que esse projeto não tem na Secretaria de Cultura? Então, eles estão buscando se organizarem dentro do projeto e surgiu, com a apresentação de toda a dinâmica, a metodologia que a coordenação estadual apresenta para nós, eles se organizaram para propor para os secretários cursos de dança, cursos de artes, cursos voltados para a área de esporte, que é muito pouco ainda. Então, assim, ser coordenadora hoje é dizer, é um aprendizado, é um desafio, mas é mostrar para o jovem que eles são capazes, que eles têm o potencial. E com esse tema deste ano, nas oficinas que a gente realizou, eles mostraram não reconhecer valor. Então, nós tivemos uma oficina de diálogo com toda a questão da pandemia, voltando para a escola. Quando eu perguntei, e a Verusca ontem apresentou para nós uma dinâmica maravilhosa, ela disse, quem somos nós? E eu lembrei dos meus jovens, que quando eu fiz essa pergunta, qual é o seu valor? Então, eles olharam, mas eu não tenho valor. Mas eles têm valor. E esse projeto, o Parlamento Jovem, faz com que eles resgatam isso. Por isso, a grande importância, e nós, coordenadores, estarmos cada vez mais buscando, junto com a coordenação estadual, melhorar o que a gente tem levado para eles. É isso que eu tenho vivido. E todas as visitas nas secretarias, eles questionam, por que não está acontecendo isso no nosso município? A PUC foi uma parceria muito importante também. Os nossos jovens tiveram oportunidade de ir a uma oficina que foi grandioso. Eles saíram muito felizes que eu questionei com eles, como coordenadora. Foi maravilhoso. Foi um diálogo em que nós tivemos oportunidade de dizer o que a gente está sentindo, dizer o que a gente quer. Então, a todos os coordenadores, é gratidão por a gente estar levando para os municípios esse projeto. A nossa Câmara, o presidente, o anterior, o atual, os demais vereadores, têm dado abertura, têm apoiado, têm financiado o projeto de forma que eu só tenho que agradecer. E a vocês, jovens? é fantástico, maravilhoso. Palma para vocês, eu agradeço. Grande beijo. Com a palavra, o vereador Ramon Alexandre Araújo, presidente da Câmara Municipal de Janaúba, representando as Câmaras Municipais parceiras do Parlamento Jovens de Minas, de 2022. Bom dia. Queria fazer uma saudação, cumprimentar aqui nosso deputado Oswaldo Lopes, representando o presidente dessa casa, o senhor deputado Agostinho Patruz. Em seu nome, deputado, eu cumprimento todos os membros aqui da mesa. Aproveito para fazer um destaque ao seu nome, o senhor que já foi vereador, também já tem experiência como vereador, hoje deputado e é motivo de orgulho tê-lo como representante aqui nessa casa. Em tantas causas que o senhor abraça, o senhor luta aqui, eu dou destaque à causa animal que o senhor vem se destacando aqui, ajudando para o nosso Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Queria cumprimentar também essa juventude linda, maravilhosa que está aqui hoje, que são os protagonistas da semana. Tudo aqui é realizado para vocês e tudo dedicado aqui com muito carinho para vocês jovens pudessem esplanar. É a Assembleia, é o Estado ouvindo vocês, dedicando a vocês. Quero fazer uma saudação especial às nossas jovens lá de Janaúba, eu sou da cidade de Janaúba, norte de Minas Gerais, a Ana Júlia e também a Cecília Moura, que estão ali representando a nossa cidade, cumprimentar os nossos servidores da Câmara Municipal de Janaúba, o nosso coordenador de Ney Nascimento, a Paula, que também está aqui ajudando. Gente, quando eu fui convidado para estar aqui nessa mesa aqui, me passou um filme sobre esse tema, a saúde mental dos jovens. E eu vou dar um destaque maior, não só dos jovens, mas de toda a população. Principalmente, esse momento, possa-se dizer, pós-pandemia, que nos deixou muitas marcas e tristes marcas. Eu mesmo tive uma experiência muito triste no ano passado, eu perdi os meus pais na Covid-19, num sábado eu perdi a minha mãe, no outro sábado eu perdi o meu pai, perdi os dois dentro de uma semana. E isso me machucou demais, me marcou demais. Igual a mim, tem milhares de pessoas no Brasil, afora, que estão precisando e passando por ajuda psicológica. Nós viemos de uma cidade, gente, aonde cinco anos atrás, agora é dia 5 de outubro, completará cinco anos, onde nós passamos por um momento chamado O Incêndio da Tragédia da Creche Gente Inocente. Não sei se vocês se recordam, isso foi matéria a nível mundial. A nível mundial. E aí, ali onde um ex-servidor de uma escola ateou o fogo dentro de uma creche, onde morreram dez crianças, três professoras e ele, o autor do incêndio. E ali nós fizemos uma CPI da creche, na qual eu fui o relator e pude perceber o que a saúde, o estrago que pode ser feito por uma pessoa que está com problema na sua saúde mental, está com a sua saúde mental afetada. Então, esse tema, eu queria parabenizar aos jovens do ano passado, aos coordenadores que escolheram esse tema para este ano. É um tema muito pertinente. E também já parabenizar pelo tema do próximo ano, que também, quando eu vi as propostas dos três temas, deu vontade, assim, sabe, de termos três parlamentos jovens durante o ano que vem para debatermos os três temas, porque os três temas são de extrema importância, que é a cultura, o jovem no mercado de trabalho e a questão do empreendedorismo do jovem. Então, a vocês jovens que estão aqui hoje, aproveitem um máximo esse parlamento jovem, decorem aí essa cadeira que vocês estão sentados aqui no futuro próximo, essa cadeira pode ser de vocês, são vocês que estarão ocupando essa cadeira. Eu sempre trabalho com a juventude lá na minha cidade e falo com eles, nós precisamos envolver e gostar da política, porque se as pessoas do bem não envolverem com a política, os maus políticos vão se perpetuar lá por muitos e muitos longos anos, porque o jovem do parlamento jovem não se interessou pela política. Esses dias eu falava para um grupo de jovens da minha cidade, imaginem vocês um político velho, antigo, corrupto, roubou de tudo, fez de tudo errado na sua vida pública. Imaginem vocês se as pessoas do bem não entrarem na política, quem vocês acham que vão entrar no lugar desse velho político? Ele vai fazer de tudo para colocar o filho dele. Aí o filho viu o papai fazendo as coisas erradas, a vida toda vai acompanhar o mesmo passo do pai. Por quê? Porque os jovens do parlamento jovem não se interessaram pela política. E aí esse filho desse deputado também ficou velho, quem vai entrar no lugar desse filho? O filho do filho do velho. E aí o netinho viu o vovô fazendo coisa errada, o papai fazendo coisa errada, vai seguir o mesmo exemplo, porque os jovens do parlamento jovem não quiseram entrar pela política. Então nós não podemos pensar assim, a política é feita para todos nós e principalmente para as pessoas do bem, para que possam engajar na política e possamos fazer política de qualidade para todas as pessoas. Fica aqui o meu muito obrigado e desejo muito sucesso nessa plenária de hoje. Um bom dia a todos, sucesso para todos nós. gostaríamos de registrar a presença do deputado Mauro Tramonte, que está conosco remotamente. E agora com a palavra, Stephanie Campos Neves, representando os estudantes participantes do Parlamento Jovem de Minas de 2022. Bom dia a todos vocês. Eu queria começar cumprimentando o deputado Oswaldo Lopes, representante do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e também o deputado Agostinho Patros. Em nome de quem, estendo minhas saudações aos demais membros da mesa, carinhosamente. Bom, queria começar falando para vocês que eu tenho um breve agradecimento ao meu polo, que é o Polo Sul 1, de extrema. Queria agradecer também a Assembleia de Minas Gerais, agradecer a equipe que está aqui nos bastidores hoje, pessoal da cinegrafia, da imprensa, os estagiários, todos os funcionários da Assembleia Legislativa. E também queria fazer um convite a todas as outras câmeras, todas as outras câmeras que estão aqui assistindo a gente, que tenham isso como incentivo a terem futuras inscrições no nosso Parlamento Jovem. Bom, queria agradecer novamente a honra, vocês não sabem, o prazer que é estar aqui representando tantos jovens. Aqui eu vejo futuros deputados, futuros professores, pessoas brilhantes com um futuro muito próspero. e principalmente que nós temos aqui uma missão de empatia, amor ao próximo. Esse é o significado do PJ para mim. Todos nós aqui somos especiais. A gente foi escolhido exatamente por esse motivo. Temos um diferencial, aceitamos o desafio de estar aqui hoje. Somos vencedores, vencemos pelas pessoas com transtornos mentais e vencemos também pelos nossos amigos, pelos nossos coordenadores que estão aqui também assistindo a gente de casa e aqui na Assembleia. Bom, vencemos pelo nosso polo, pela nossa cidade. Todos, com certeza, estão muito orgulhosos de todos vocês que estão aqui hoje. acreditar que tudo é possível, que o jovem neste lugar é levado a sério sim. A política é para todos, é para mim, é para você e para todos os outros que estão empenhados nessa missão. E até comentar que o PJ é um lugar de mudança social. Aqui saem propostas incríveis sobre diversos temas. como meu avô, uma pessoa muito querida para mim, falava que o conhecimento é a luz da vida, a educação, ela pode salvar tudo o que construímos hoje. Venho de uma família muito simples, com muito orgulho, eu posso dizer que assim como muitos daqui, a gente pode vencer desde o zero, com muita garra, com muita determinação. e, se possível, mudem, mudem a todo momento, jovens, mas com honestidade, com humildade, porque esses princípios são a base, são fundamentais para construirmos uma boa liderança. Mudem os pontos de vista, explorem novas ideias, mudem de lado, mudem, mas o importante é mudar e começar. E é isso, quero agradecer novamente a oportunidade por mais jovens na política pessoal. Quero ouvir um grito aí de vocês. Com a palavra, o deputado Oswaldo Lopes, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus. Bom, novamente, agradecer a presença de vocês e saudar aqui a gerente de educação para a cidadania e da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Leandra Martins de Oliveira, a senhora assessora acadêmica da Pró-Reitoria de Asstenção da Pontifícia Universidade Católica de Minas, a professora Ana Tereza Brandão de Oliveira e Brito, representando a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. O excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Janaúba, vereador Ramon Alexandre Araújo, representando as 121 câmaras municipais parceiras. Grande Ramon. A vereadora Elayna Parecida de Souza, coordenadora do Parlamento Jovem em Nimeira do Oeste, que integra o Polo Regional do Triângulo, representando todos os coordenadores municipais e regionais do PJ em Minas. A jovem estudante Stephanie Campos Neves, da cidade de Extrema, que entrega o Polo Sul 1, representando todos os estudantes participantes do PJ de 2022, que teve um discurso caloroso, um discurso que representa a juventude, a verdadeira juventude que quer integrar uma política de verdade, que quer fazer diferença na sua cidade, no seu estado, no seu país. E a importância de vocês na política, ela é gigante. é de uma responsabilidade incrível. Esse ano eleitoral que nós estamos passando, quem aqui já tiver o seu título de eleitor, seus 16 anos, 17 anos, já for votar, pensem bem em quem vocês vão depositar esse voto de confiança. Porque a política virou um Big Brother, a política virou discursos de ódio, virou uma coisa realmente descabida. e eu espero que vocês não integrem futuramente essa política que hoje está sendo representada no nosso país, que eu considero uma das piores políticas possíveis. Muito se fala e pouco se faz. Onde o rapazinho pega um celular, um político, começa a fazer vídeo e aquele vídeo viraliza e o deixa um herói nacional. mas que pouco fez para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país, porque virou o Big Brother. E esse não é o político que representa a gente. O político é aquele que está aí onde vocês estão sentados e que realmente fazem políticas públicas por todas as causas, que vão para o enfrentamento, que fazem discurso político pensando basicamente em trazer novidades, em fazer políticas para aqueles menos necessitados, principalmente. Aqui na Assembleia Legislativa nós somos 77 deputados estaduais e eu falo que aqui é uma diversidade. Nós defendemos várias causas e cada um com a sua luta, com a sua garra, sua determinação, abraçando a causa da sua vida. Hoje eu estou aqui defendendo a causa da minha vida, que é a causa animal e o meio ambiente. Isso me traz muito conforto, muita alegria, porque sei que nós conseguimos gerar muitos benefícios para uma causa tão nobre e tão carente. E eu gostaria de fazer um desafio para vocês. Eu sei que vocês para o próximo encontro, a próxima reunião que terá ano que vem, levem como tema a causa animal e o meio ambiente, o meio ambiente que está tão destruído, tão degradado. Aqui na Assembleia nós passamos por duas destruições, tragédias de barragens de mineradoras que se romperam e os esforços dos deputados que aqui compõem a Assembleia para trazer um pouco de dignidade para as famílias para as cidades que foram destruídas, para o meio ambiente, para a fauna. Foi realmente uma frente muito forte de desdobramento, de luta para que nós conseguíssemos amenizar um pouco o sofrimento dessas famílias que perderam tudo, além de perder familiares, perderam seus animais, perderam suas casas, perderam um pouquinho que eles tinham adquirido durante todo o longo da sua vida. E a política é isso. A política é você identificar a causa que te move. E eu sei que dentro de vocês, jovens, tem a causa que move vocês. Tem aquela causa que se você se identifica e fala é essa a causa da minha vida e é por ela que eu quero ser político. Como diz o vereador Ramon, uma fala que ele até antecipou que eu ia falar, Ramon, parabéns pela sua oratória. Aqui nessas mesas que estão aqui sentados, os jovens, eu tenho certeza que em breve terá deputados estaduais aqui presentes. Dentro dessa juventude que está aqui, eu tenho certeza que terá vereadores eleitos no seu município e terá deputados estaduais e fala até mais, terá deputados federais, quem sabe senadores, quem sabe governadores e quem sabe presidente. Nada é impossível, nada é possível para quem acredita, para quem tem fé, para quem tem perseverança e coloca toda a sua luta acima de tudo. Não esqueçam do que vocês lutam, do que vocês defendem, não se envergonhem disso. Quando eu entrei na política pela primeira vez, em 2017, como vereador de Belo Horizonte, fiquei dois anos como vereador, em 2018 fui eleito deputado estadual, eu fui vítima de bullying na Câmara Municipal, o vereador dos cachorrinhos. Mas isso para mim não me abalou nem um pouco, porque realmente eu era o vereador não só dos cachorrinhos, dos gatinhos, dos cavalos, dos animais silvestres, eu era que dava voz a eles na Câmara Municipal de Belo Horizonte. E hoje, dois anos depois, estou eleito, fui eleito deputado estadual pela causa que me moveu, pela causa que eu trago na minha vida desde a minha infância. Eu sei que vocês já estão acima de 12 anos, mas a minha vida começou, a minha luta política começou com 12 anos de idade. Meu primeiro resgate de um animal atropelado foi com 12 anos de idade. Então, desde 1979, acho que nem seus pais talvez eram nascidos, eu vou fazer 55 anos de idade. Mas é isso, eu tenho certeza que aqui tem pessoas, tem alunos que admiram os animais, que sofrem por eles também, sabem que eles não têm voz, que eles sentem frio, sentem fome, sentem medo, são vítimas de maus tratos, de abandono, de atropelamento, e a política é isso, a política é você pegar, mais uma vez eu falo, vou ser repetitivo, a causa da sua vida, o que que te move, o que que te trouxe no mundo, qual que é o seu legado? Faça disso política. Bom, deixa eu fazer uma leitura aqui de um texto que me mandaram, e eu ler, que é sobre saúde mental? Vamos lá. A saúde mental do jovem é tema de grande importância e que ganhou relevo ainda maior com a pandemia de Covid-19, que entre suas consequências nocivas, agravou o problema do significativo número de jovens com queixas ou diagnósticos de adoecimento mental. Este cenário pode ser explicado, entre outros motivos, pelas restrições sanitárias impostas para o enfrentamento da pandemia, que levaram, por exemplo, ao fechamento prolongado das escolas e dos espaços coletivos de sociabilidade. Outras consequências da crise sanitária iniciada em 2020, como seus efeitos socioeconômicos agravados, entre outros aspectos, pelos baixos investimentos públicos na promoção da saúde psíquica de adolescentes e jovens, ajudaram a formar um ambiente propício à manifestação de diferentes quadros de adoecimento mental, como ansiedade, depressão, síndrome de pânico, entre outros. Debater essa temática, ainda cercada de muita desinformação, tabus e preconceito é o desafio que se impõe ao Parlamento Jovem de Minas 2022. Neste evento, entre outras questões, os estudantes terão a oportunidade de discutir políticas públicas de prevenção e tratamento de saúde mental, estratégias da comunidade para a promoção da saúde mental e o uso saudável das novas tecnologias. Sabendo de antemão que a saúde mental é um conceito complexo e de difícil definição, podemos considerar como ponto de partida o entendimento da Organização Mundial de Saúde. Para a OMS, a saúde mental está diretamente ligada à forma como cada indivíduo administra os desafios e as exigências sociais, tentando harmonizá-los com seus valores, ideias e sentimentos pessoais. A partir daí, somos instigados a pensar nesta incrível fase da vida de um ser humano que é a adolescência, etapa marcada por grandes transformações físicas, identitárias, sexuais, culturais e sociais e que pode ser vivenciada como uma experiência de grande desafio e sofrimento para alguns indivíduos. ao incentivar estudantes a debater anualmente temáticas como esta, tão necessárias para o avanço da sociedade, o PJ Minas é uma das mais importantes iniciativas do Legislativo Estadual. É um compromisso com o futuro do Estado, representado aqui pelos estudantes de 121 cidades mineiras. nesta perspectiva, o PJ Minas incentiva a participação popular, conta com a pluralidade social e cultural, é totalmente apartidário e dá protagonismo aos jovens. Em sua 18ª edição, o projeto Consolda Lida-se com um número sempre crescente de cidades participantes. em 2022, são 27 câmaras municipais estreantes. Vejam só, hoje são 121. Entre tantos destaques, o evento contribui intensamente a partir do incentivo à formação política dos jovens para que tenhamos cidadãos bem informados e com espírito crítico, aptos para participar da vida política de nosso Estado. Agora, é a hora e a vez dos jovens mineiros oferecerem sua contribuição para este tema, desenvolvendo propostas de interesse da sociedade que foram debatidas e escolhidas nas plenárias municipais, regionais e agora na estadual. O grande objetivo do Parlamento Mineiro, por meio do PJ Minas, é ampliar os diálogos, dar voz aos estudantes e estimulá-los a conhecer os legislativos mais de perto, a fim de que eles próprios possam fazer política e, sobretudo, exercer cidadania. Desde a sua concepção, o PJ Minas tem crescido em número de participantes e também em qualidade de discussões, gerando uma permanente reflexão a partir da atuação dos estudantes e dos gestores públicos municipais. Além disto, a aproximação institucional entre a Assembleia de Minas e as câmaras mais do que estreitar laços tornou-se um instrumento eficaz de conscientização. Parabenizamos aqui os coordenadores municipais e regionais, muito importantes na organização das atividades e na mobilização dos jovens. Para finalizar, agradecemos a todos os que ajudaram a construir o Parlamento Jovem Minas 2022, especialmente as câmaras municipais, com a certeza de que nossos estudantes das mais variadas regiões do Estado acrescentaram um valioso conteúdo aos debates e às deliberações sobre a saúde mental do jovem e um exercício enriquecedor da participação democrática. Aproveitamos ainda para cumprimentar todos aqueles que contribuíram para o sucesso do Parlamento Jovem de Minas, que desde 2004 vem inspirando estudos e pesquisas em universidades e casas legislativas do Brasil, o que inclui diversas câmaras municipais. Em um momento de crise como o que vivemos em nosso país, não há saída que não passe pela inclusão dos jovens. Nosso futuro na busca de soluções para retomarmos o trilho do crescimento, bem como defendermos o respeito às leis, aos direitos humanos e ao Estado democrático de direito. E aí eu cito mais, o direito dos animais. Finalmente, este é o momento para reafirmarmos que a educação é a chave para transformar o mundo. Muitíssimo obrigado. Uma salva de palmas para a juventude mineira que aqui se encontra. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais manifesta seus agradecimentos aos componentes dessa abertura. Faremos agora a recomposição da mesa. Neste momento os participantes deixam a mesa vai haver uma nova composição para a condução da parte da segunda parte dos trabalhos lembrando hoje é a plenária final do Parlamento Jovem é o momento em que os participantes vão votar as propostas que farão parte de um documento final a ser encaminhado para a Comissão de Participação Popular e daí pode virar projetos de lei requerimentos de pedidos de providências entre outras ações legislativas. Ontem os participantes foram separados em três grupos esses 150 estudantes de ensino médio que participam da edição deste ano eles discutiram políticas públicas sobre o tema deste ano que é saúde mental. cada um desses grupos escolheu quatro propostas que foram levantadas lá em encontros municipais do Parlamento Jovem e essas 12 propostas que saíram desses grupos vêm então para esta votação em plenária final que acontece hoje no dia de hoje é a última etapa essas propostas então que foram aprovadas por essa maioria dos participantes elas serão priorizadas e votadas daqui a pouquinho elas vão fazer parte então desse documento que eu falei o documento final que vai seguir para a comissão de participação popular vamos acompanhar então a segunda parte dos trabalhos o Parlamento Jovem de Minas 2022 o coordenador do subtema políticas públicas de prevenção e tratamento em saúde mental Lucas Barbosa Vicente do município de Andradas A relatora do sub-tema políticas públicas políticas públicas de prevenção e tratamento em saúde mental Ana Flávia Ribeiro Fernandes Mendonça do município de Piedade do Rio Grande A coordenadora do sub-tema estratégias da comunidade para promoção da saúde mental Ana Alice Siqueira Silveira custódio do município de Cabo Verde O relator do sub-tema estratégias da comunidade para promoção da saúde mental José Augusto Leite dos Santos do município de Muzambinho A coordenadora do sub-tema uso saudável das novas tecnologias Stephanie Campos Neves do município de Extrema E também a relatora do sub-tema uso saudável das novas tecnologias Dominique do município de Itapajibi Aplausos 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 Gostaríamos de informar a todos que as atividades de hoje estão sendo transmitidas ao vivo e podem ser acompanhadas pelo portal da Assembleia Lembramos que não haverá priorização das propostas debatidas hoje Todas as propostas aprovadas serão encaminhadas para a apreciação da comissão de participação popular da Assembleia Legislativa Salientamos também que durante a realização da etapa estadual para fins de apresentação do destaque de modificação não se aplica a regra que limita o texto de proposta de até cinco linhas E por fim alertamos para a importância do cartão de votação Ele é o uso obrigatório durante as votações no dia de hoje e não será substituído Tenham cuidado para não perdê-lo e não esqueçam de trazê-lo também para os trabalhos no período da tarde Desculpa A partir deste momento os relatores disporão de até cinco minutos para relatarem o processo de discussão dos subtemas Para começar com a palavra a relatora do subtema 1 Políticas Públicas de Prevenção e Tratamento em Saúde Mental Ana Flávia Ribeiro Fernandes Mendonça No subtema 1 tratamos as políticas públicas de prevenção e tratamento em saúde mental Nosso GT contemplou 31 propostas das quais 22 foram suprimidas e 9 aprovadas tendo sido priorizadas quatro destas em uma ação que durou em torno de seis horas os debates ocorreram de forma tranquila e respeitosa a fim de alcançar uma melhor conclusão para o projeto O relator do subtema 1 Estratégia da Comunidade para a Promoção de Saúde Mental José Augusto Leite dos Santos Oi Este relatório trata do grupo de trabalho que ocorreu no dia 22 de setembro de 2022 O subtema analisado pelo grupo foi Estratégia da Comunidade para a Promoção da Saúde Mental Os trabalhos do grupo transcorreram de maneira parcialmente animosa devido à quantidade de propostas As discussões duraram 5 horas e 45 minutos nas quais foram debatidas 37 propostas tendo sido 27 suprimidas 9 aprovadas e 4 priorizadas Passa a palavra a relatora Dominique Ontem dia 22 de setembro a partir das 10h30 realizamos os grupos de trabalho do subtema 3 Conduzimos a reunião sempre trocando ideias e argumentos e interagindo entre si Foram debatidas ao todo 22 propostas das quais 9 foram aprovadas 9 suprimidas e 4 priorizadas Os assuntos mais polêmicos discutidos na reunião foram os relacionados a aplicativos de saúde mental como o CVV Centro de Valorização à Vida porém é claro porém é claro que depois de várias argumentações entramos em um consenso no geral foi uma reunião muito produtiva e agradável encerrando às 7 horas aproximadamente Eu passo a palavra para a Stephanie Bom dia Gostaríamos de informar a todos que esta sessão terá a seguinte dinâmica Leitura das propostas priorizadas nos grupos de trabalho e levantamento dos pedidos de destaque de modificação Votação e aprovação em bloco por maioria de votos das propostas não destacadas Apresentação e discussão dos destaques em até dois minutos de fala Durante a plenária será aceito somente o destaque de modificação Votação por maioria de votos dos destaques 5 A entrega simbólica do documento final ao representante da Assembleia Legislativa de Minas Gerais Neste momento passamos a leitura das propostas priorizadas nos grupos de trabalho e ao levantamento dos pedidos de destaque de modificação Por ora os participantes interessados em apresentar destaques devem apenas informar o nome para registro A apresentação e a votação dos conteúdos dos destaques de modificação será feita em um momento posterior Reforçamos que é possível solicitar pedidos de esclarecimento a qualquer momento enquanto não iniciada a fase de votações com o objetivo de sanar dúvidas quanto aos conteúdos a serem debatidos Pedimos também que sempre que forem fazer o uso da palavra utilizem o microfone disponível no recinto dizendo seu nome para a equipe de jornalismo para que a equipe de jornalismo possa dar os créditos devidos Por fim lembramos que não haverá priorização de propostas debatidas hoje Todas as propostas serão encaminhadas para apreciação da comissão de participação popular da Assembleia Legislativa Passa a palavra para Ana Flávia ler as propostas do subtema 1 Proposta 1.1 Concessão de isenção do ICMS na importação de medicamentos destinados a pacientes com alterações neuroquímicas e transtornos neurológicos Há algum destaque de modificação para essa proposta? Bem, caso não tenha nenhum destaque a gente passa para a proposta 2 Proposta 1.2 Capacitação dos profissionais da área de educação por meio de treinamento com psicólogos e outros profissionais da saúde como clínicos gerais com o objetivo de torná-los aptos a identificar possíveis sintomas de adoecimento mental Auxiliar em crises de doença mental que ocorram no horário de aula e caso necessário encaminhar o jovem para tratamento adequado em unidades municipais CAPS ou atendimento particular Há algum destaque de modificação para essa proposta? Tá, vamos lá vamos com calma Você Vai ao microfone Vai ao microfone por favor E pode falar bem alto para todo mundo escutar Todo mundo que quiser pode ir indo ao microfone e formar uma filinha ali, qualquer coisa Aí vocês podem falar o nome e a modificação Só o seu nome, certo? Olívia Tempo do lado Tempo do lado Pessoal, bom dia a todos Meu nome é Matheus Varela sou da cidade de Itajubá do Polo Sul 2 e gostaria de fazer um pedido de esclarecimento com relação à proposta 1.1 especificamente sobre a parte orçamentária envolvendo a LOA a lei orçamentária no alvo vigente para o melhor entendimento da proposta para a gente estar votando de forma consciente Bom, o sistema de arrecadação do nosso estado é algo fechado então, sempre que a gente vai fazer um corte de gasto é necessário que ou a gente reduza um gasto ou aumente o imposto Então, gostaria de perguntar ao nobre autor ou algum defensor dessa proposta para fazer uma explicação para a gente se existe alguma ideia de onde poderia estar fazendo o fechamento desse ciclo com a redução e o corte desse ICMS Muito obrigado Alguém pode responder o desconhecimento Pode subir o microfone E só lembrando que vocês têm até dois minutos de fala tá bom, pessoal? Pessoal, bom dia Sou Cauanda cidade de Arcos Paulo Centro-Oeste No caso a gente colocaria a concessão da isenção de ICMS da importação de medicamentos e um aumento da carga tributária em cima de cigarros e bebidas porque a gente sabe que isso faz muito mal à saúde da população e havendo um aumento principalmente na questão do cigarro a gente fomentaria a diminuição do consumo desses produtos considerado considerado esclarecido esclarecimento então esclarecido mais alguma modificação para a proposta? Deixa eu falar como um dos autores pode falar como os autores da proposta eu queria esclarecer de um jeito um pouco diferente porque a gente não precisa colocar se fosse sobre o cigarro e bebida só a gente colocaria ali a mais alguma coisa só que como o ICMS é um imposto que visa o lucro maior dos fabricantes do medicamento e aqui vai no estado de Minas Gerais vai de 12% a 18% que é uma taxação bem alta a gente primeiro quer isentar dele porque quem está lucrando com isso está lucrando muito em cima de medicamentos quais não são necessários num lucro tão abusivo porque a taxação está muito alta não precisa de uma taxação tão alta tendo em vista que a verba destinada à saúde já é para isso eles já vão lucrar em cima disso o ICMS é para tirar o dinheiro a mais da população e lucrar no bolso quem não deve lucrar com isso então esse imposto vai ser redestinado pela verba de saúde mas alguém gostaria de prestar aclarecimento ou está tudo certo ok agora sim mais algum destaque de modificação para a proposta quem quiser pode ir ao microfone por favor pedido de modificação para a proposta 2 meu nome é Estera eu sou do Paulo Centro-Oeste mais um ali pedido de modificação da proposta 2 meu nome é Yasmin eu sou do Paulo Sul 3 3 coração sem mais destaques tem mais um ali meu nome é João Vitor do Paulo Sul 2 eu queria saber como funcionaria essa capacitação que seria obrigatório em todas as escolas se seriam todas as escolas públicas ou privadas e como funcionaria em que período os professores iam passar por essa capacitação aqui tem uma resposta meu nome é Sara sou do Paulo Triângulo de Araxá então a capacitação ela é por meio de cursos profissionalizantes aí está descrito que psicólogos psiquiátricas psiquiatras perdão e clínicos gerais iriam nas escolas para um dia de curso de capacitação assim como algumas escolas oferecem em determinados municípios até de Minas Gerais como o meu mesmo capacitação para pronto socorro emergência essa questão de cuidado com os alunos essa lei é viável porque ao dispor de verba pública para um psicólogo ir à escola em um dia capacitando os profissionais seria mais viável para o Estado seria mais viável tanto para os municípios quanto para o Estado de Minas Gerais esclarecido obrigada muito obrigado Sara mais alguém quer esclarecer a dúvida foi sanada mais algum destaque dessa proposta bem caso não peço que a Ana faça a revisão dos destaques que a gente teve aqui agora Olívia Esther e Yasmin todos contemplados podemos passar para a próxima proposta proposta 1.3 inclusão de psicólogos estudantes dos últimos períodos do curso de psicologia entre os profissionais necessário no âmbito escolar para acompanhamento psicológico dos corpos docente e discente de instituições públicas e privadas da educação básica e para atuação na realização de formas de perdão de formações orientações e rodas de conversas coletivas conforme a necessidade apontada em cada ambiente tem um destaque aqui já pode falar é da via modificação ali também tem um pode ir no microfone por favor André Alô Alô Ok nós tivemos a discussão dessa proposta ontem mas que um termo recorrente foi da existência de uma lei nacional da lei número 13.935 barra 2019 que já dispõe da presença dos profissionais de saúde mental no âmbito escolar inclusive três meses atrás foi aprovado um reforço na Assembleia Legislativa de Minas na lei 24.188 barra 2022 que fala que é basicamente para fazer isso então eu queria entender o que que tem de novo nessa proposta realmente que já não esteja em uma lei já aprovada nacionalmente e aí a nível estadual Alguém gostaria de agradecimento todo mundo que quiser pode dirigir o microfone por favor Sarah Paulo Triângulo Mineiro como já dito anteriormente a lei que você citou ela prevê no corpo docente da escola o psicólogo mas não na questão do atendimento direto com o aluno infelizmente temos leis que elas não são de fato efetivas então seria um complemento para uma lei para o pronto atendimento porque não adiantaria um psicólogo só no corpo docente ele precisa ter o contato direto com o estudante obrigado eu acho que o diferencial dessa só para esclarecer eu acho que o diferencial dessa da sua é justamente os graduandos da faculdade de psicologia entende isso iria poupar um gasto enorme do estado tem mais um esclarecimento ali esclarecimento Yasmin eu gostaria de saber como seria realizada essa formação se haveria uma sistematização por trás porque eu achei que foi muito pouco aprofundado esse essa área da proposta em si porque a formação querendo ou não é o principal da proposta em relação ao corpo docente então queria um esclarecimento acerca disso alguém pode passar um esclarecimento para Yasmin ela está perguntando sobre qual proposta essa é 1.3 é 1.3 1.3 alguém pode é justamente na modificação que eu solicitei vai aprofundar mais nisso é mas esse suporte seria mais para casos de pessoas que não tem esse apoio mas voltado para o âmbito escolar por exemplo pessoas neurodivergentes com TDAH ou autismo que precisam desse apoio na área psicológica emocional e educacional é esclarecido ou pode perguntar não foi esclarecido porque a questão do suporte eu compreendi gente acabou o tempo de esclarecimento já dois minutos por isso que a gente vai pedir que vocês sejam o máximo de objetividade quando vocês forem falar para a gente poder ter tempo de discutir todas as propostas obrigado encerrados os esclarecimentos quais são os destaques de modificação por favor podem falar aqui Pâmela Milani Conexão Sul Modificação mais alguém ali Arthur pode falar Arthur Paulo Vertentes Modificação com seu nome perdão não consegui ouvir Arthur Arthur Modificação Esther Modificação ali também Iara Polo Médio Espinhaço Modificação desculpa Iara isso com Y mas alguém quer pedir modificação só um questionamento é acerca do destaque são dois minutos por pessoa dois minutos para quem pergunta e para quem responde são dois minutos por pessoa certo alguém pode conhecer para a gente por favor não é no geral é no geral dois minutos no geral no geral é por pessoa ou no geral eu acredito que seja por pessoa eu também acho que é por pessoa mas eu não estou com o tempo aqui não por pessoa dois minutos por pessoa é certo e naquele momento em que eu fiz o pedido de esclarecimento foram dois minutos contabilizados só um segundo a gente está verificando o tempo aqui repete a pergunta por favor no meu primeiro pedido de esclarecimento foram dois minutos contabilizados não o que acontece é que vocês estão debatendo certo então vocês têm dois minutos de esclarecimento dois minutos para todo mundo falar porque se eu for voltar o tempo dois minutos a cada um que for falar a gente fica muito tempo aqui ué no regimento está escrito que é por pessoa pessoal a gente vai pedir a atenção de todos vocês por favor só retificando aqui serão dois minutos de esclarecimento para cada pessoa os dois minutos que a gente estava contando eram apenas de todos os esclarecimentos mas aqui a gente acabou de descobrir que são dois minutos por pessoa tá bom obrigada você pode falar Yasmin caso você queira já que isso me entenda ok, muito obrigada então voltando à questão do suporte respondido não foi exatamente isso que eu pontuei na minha pergunta mas sim sobre como ocorreria a formação dos profissionais que está ali ó e para atuação na realização de formações orientações e rodas de conversas coletivas as orientações e rodas de conversas coletivas eu fui contemplado mas agora as formações eu não entendi muito bem como é que elas iriam ocorrer eu queria um esclarecimento acerca disso justamente isso daí foi uma das partes que eu modifiquei na proposta essa formação não seria em si uma formação seria tipo uma consultoria do psicólogo do graduando com o professor e ele explicaria assim ah, você tem que agir de tal jeito com tal aluno por essa questão entendeu? não é uma formação é uma consultoria é o que na minha modificação pelo menos ao menos contemplado oi gente foi decidido aqui quando uma pessoa pede um esclarecimento uma pessoa só pode esclarecer então é dois minutos para falar do esclarecimento e uma para esclarecer uma pede esclarecimento e a outra só responde não pode vir várias pessoas em seguida isso aqui é orientação dos dos assessores tem uma modificação ali? alguma modificação da proposta ainda? bem vamos revisar então Davi Pamela Arthur Esther Iara podemos ir para a próxima proposta proposta 1.4 implantação por meio da Secretaria de Estado de Educação de Equipamentos Tecnológicos Adaptáveis nas Escolas com o objetivo de promover a inclusão de estudantes com qualquer tipo de deficiência ou dificuldade de aprendizagem para que possam ensinar de forma específica e no tempo de cada aluno contemplando a saúde mental do jovem com deficiência para que não se sinta excluído em seu local de convívio influenciando diretamente em sua saúde mental temos um destaque aqui já pode falar Adam modificação Adam como é que é seu nome perdão Adam tipo Adam Sandler tá ligado entendi obrigado ali também tem um meu Adam é Adam não é é eu falei Adam pode falar bom dia silêncio por favor silêncio meu nome é Carla sou de São Lourenço do Polo Sul 2 eu queria explicação eu queria saber se essa lei se aplicaria só escolas estaduais ou municipais eu queria saber quais equipamentos tecnológicos seriam incluídos nas escolas eu queria saber se seriam só escolas públicas ou particulares e queria saber de onde seria a verba para colocar esses equipamentos tá alguém pode responder por favor lembrando gente uma pessoa só responde uma pessoa por favor gente por favor ok pode falar bom dia meu nome é Mariana do Polo Triângulo Mineiro e bom sobre quais seriam esses equipamentos no caso seria o que esse adolescente ou essa criança demanda então por exemplo no caso de um aluno com deficiência visual seria apostilas em braile todo o equipamento necessário para que esse aluno esse indivíduo possa fazer parte da escola e do corpo de centro da maneira como é devido como todos os outros alunos participam eu queria saber de onde seria o dinheiro para isso e se esses equipamentos já estariam na escola ou seriam incluídos quando o aluno chegasse e fizesse a matrícula aí eles arranjariam os equipamentos para aquela pessoa bom esses equipamentos eles seriam demanda do aluno então assim a partir da matrícula desse aluno visando a melhoria para esse aluno seriam disponibilizados os equipamentos necessários a verba seria pública e essa proposta ela está no sub tema certo sim porque veja comigo gente vocês têm 30 segundos eu queria falar você ali atrás pode responder também viu ah sério pode falar a gente vai pedir que vocês dividam a fala dos esclarecimentos para todo mundo conseguir ter voz ativa aqui eu posso concluir minha fala pode concluir bom veja bem você como um aluno que apresenta algum tipo de deficiência na escola e você está sendo excluído por não ter o equipamento necessário por não ter a inclusão necessária como você se sentiria mentalmente dizendo assim essa exclusão desse ambiente escolar que é um ambiente propício para a integração dessas pessoas prejudica a saúde mental se você não está tendo o seu tempo já depois encerrado meu nome é Gabriele respondendo a sua pergunta a gente está aqui para a gente entregar as propostas independente de onde o dinheiro vai sair ou como ele vai chegar aqui ou como ele vai ser implantado na proposta isso infelizmente não nos interessa a gente só quer que isso seja colocado em prática porque a gente quer a valorização de toda a saúde mental dos jovens pessoal prestados esclarecimentos tem um destaque aqui eu quero um destaque de esclarecimento silêncio por favor pode falar Augusto Paulo Alto Jequitão em Mucuri destaque de modificação Augusto eu quero um destaque de esclarecimento que é qual o diferencial dessa proposta que eu acredito que a gente devia ter propostas diferenciais e sobre jovens com deficiência as pessoas neurodivergentes a gente já tem outras leis que são sobre isso então eu só queria que alguém me esclarecesse qual seria o diferencial dessa proposta porque pessoas neurodivergentes já tem esses equipamentos quando elas precisam a gente tem algumas respostas aqui ali o pessoal chegou primeiro então pode falar primeiro eu gostaria de um pedido de esclarecimento ainda batendo na tecla da verba eu acredito que essa questão seja muito importante eu compreendo que hoje em dia seja muito difícil a efetivação de políticas públicas justamente pela questão da falta de verba mas a gente precisa incluir essa questão se a gente quiser que as nossas políticas passem e sejam adotadas pelos deputados gente então essa questão da verba é importante sim precisa ser discutida eu gostaria de um esclarecimento de qual verba de qual imposto vocês vão tirar a verba para que seja aplicada nessas tecnologias que vão ser utilizadas nas escolas pessoal por favor para evitar debates por aqui uma resposta alguém pode responder por favor eu posso responder a dela Sara gente as mais pessoas sentam aí para o Planalto ficar organizado por favor a gente vai pedir para que só quem queira falar só quem vai esclarecer fica aqui no microfone não precisa ficar essa fila ela posso continuar a minha fala só um segundo o debate vai acontecer depois não precisa ficar debatendo agora a gente vai ter o momento do debate depois agora é só perguntas e respostas esclarecimentos são perguntas essa parte de defesa e ataque da proposta é para discussão é depois da votação dos destaques tá bom pessoal obrigado esclarecimento qual seria a importância dessa lei sim nós temos leis para deficientes e neurodivergentes várias graças ao poder legislativo mas essa lei ela não contempla só os deficientes ela entra no âmbito de saúde mental algo que não é apresentado seria uma junção estamos tratando de uma minoria dentro de um tema não muito abordado na nossa própria constituição então seria algo para abranger deficientes e o tema saúde mental obrigada alguém pode responder por favor uma pessoa só pessoal meu nome é Ana Luísa Guimarães eu sou do Paulo Médio Espinhaço e eu vou no caso esclarecer a dela igual a Gabi já tinha falado aqui como eles vão fazer e o dinheiro que eles vão gastar realmente não interessa para a gente você citou a questão do imposto o imposto quem paga para a gente para eles somos nós então é mais do que um direito nosso o dinheiro que eles têm ser utilizado para nós dinheiro o Estado tem e deve ser utilizado para o bem do povo pessoal mais alguma resposta para as perguntas que foram feitas aqui eu quero eu quero pedir modificação e um esclarecimento sobre a última fala é uma dúvida porque gente se a gente não prestar atenção na relação do dinheiro por que a gente está passando as propostas olha a questão nossa aqui é passar leis propostas que podem ser cabíveis para se tornar leis por que a gente pode passar uma proposta utópica onde não cabe no orçamento do Estado você não pode pedir esclarecimento eu vou fazer uma pergunta não pode já foi uma pergunta eu não posso fazer uma pergunta não eu não estou no meu direito de pedir a minha fala não a regra da dinâmica está entre pedir um esclarecimento por pessoa vocês estão mudando para tirar o direito de fala de cada um não pessoal por favor a gente vai pedir o silêncio é um esclarecimento por proposta infelizmente é assim porque o nosso tempo é um pouco corrido a gente precisa da como que fala da conscientização de vocês também por favor então eu quero pedir modificação perfeito então Juan Juan modificação bom dia bom dia bom dia ele é livre pessoal silêncio por favor vamos só esclarecer a situação aqui a gente pode ter perguntas e respostas a gente não pode ter um debate então eu posso perguntar uma dúvida minha alguém vem aqui e esclarece e é isso não é para ficar retocando uma pessoa fala ou te argumenta conto a proposta é boa a proposta é ruim isso não é agora agora é só perguntas e respostas sobre a proposta de lei tá bom é pode falar pedido de destaque de modificação Yasmin qual Yasmin perfeito aquele bom dia sou o Simon do pós-zona da Mata 2 o meu pedido de esclarecimento está em relação da introdução desses equipamentos tecnológicos visando o aprendizado e a integração desse jovem que possui algum tipo de deficiência é né ou que possui algum tipo de dificuldade de aprendizado bom como vai ser feita essa relação entre o método tradicional de ensino daqueles jovens que não possuem essa dificuldade e com aqueles jovens que possuem essas dificuldades como seria introduzido essa relação entre os métodos tradicionais e os métodos inovadores e necessários para atenderem a essas pessoas pessoal uma pessoa pode responder a pergunta do Simon é uma resposta e é isso não é um debate tá bom respondeu acabou meu nome é Mariana eu sou do Paulo Triângulo Mineiro e bom seria disponibilizado uma pessoa para estar integrando esse aluno né ali junto com a turma e também para auxiliar ele no uso desses instrumentos dessas tecnologias que seriam disponibilizadas aí desconhecido Simon mais destaques tem um ali sou André do Paulo Sul 1 da cidade de Pouso Alegre ok foi esclarecido boa parte da proposta aqui André por favor tem como você falar só um pouquinho mais alto ou mais perto do microfone tá melhor assim tá melhor tá bem melhor minha dúvida aqui teve questão dos professores mas eu queria entender vamos jogar as tecnologias lá no meio de sala de aula mas na hora da aplicação Mariana toda a questão dos professores mas de onde nós vamos colocar esses profissionais eu lembro que eu estudei numa escola de ensino fundamental que tinha mais de mil alunos e não tinha sequer um profissional que tava lá um aluno com deficiência e além disso a questão do período em que período com que tempo os professores conseguiriam conciliar por exemplo no horário de 50 minutos de aula pra usar essas tecnologias inovadoras alguém pode responder uma resposta ali atrás Juliana você quer responder ou tá pode responder aqui então meu nome é Mariana e bom não seria o professor seria uma outra pessoa que estaria ali dentro da sala de aula para ajudar este aluno no caso ele estaria auxiliando o professor no caso de escolas inclusivas esses profissionais já são disponibilizados pela própria escola bom só querendo esclarecer aqui novamente mais de um a gente pede que quando tiver uma pergunta uma pessoa esclareça e para outra outra pergunta outra pessoa esclareça tá bom para não repetir a mesma pessoa e para todos terem uma oportunidade obrigada posso falar você quer esclarecer não só quero fazer a pergunta no caso do no caso do Juan ele foi pedir o pedido de esclarecimento dele falaram que era um pedido de esclarecimento por proposta agora pediram um agora pediram outro pedido de esclarecimento a gente pode deixar o Juan falar a gente só pede que eles não façam um debate o que estava tendo aqui era um debate alguém perguntava uma coisa a pessoa respondia aí a pessoa retrucava ficava nessa se vai e vem se for uma pergunta uma resposta pode perguntar cada pessoa responde e é isso não façam um debate é isso que a gente pede para vocês porque ele foi fazer esclarecimento ele não ia responder e não deixaram ele fazer esclarecimento ele pode perguntar mas se for objetivo foi uma resposta só sem debate sem ficar retrucando proposta é só isso que a gente pede discussão de propostas pessoal é após os pedidos de destaque então por favor quando vocês forem fazer o esclarecimento sejam por favor objetivos nas perguntas de vocês aí ela pode falar ali que ela estava primeiro a gente está indo por ordem de chegada nos microfones só um segundo a gente só queria falar aqui esclarecimento é eu li a proposta tenho uma dúvida pode esclarecer é isso não é para contestar a proposta não é para poder ficar perguntando se ela é boa ou não é é isso li, tenho dúvida pergunta responde ok pode falar agora perdão Juliane Polo Zona da Mata 2 eu queria fazer um destaque de modificação Oi eu sou a Vivian do Polo Sul 3 e eu quero fazer um esclarecimento eu queria saber se irá fazer uma nova grade curricular para o aluno com a dificuldade de deficiência ou vai ser adicionado na grade curricular dele e adaptado tem como você falar só um pouquinho mais alto Vivian para todo mundo aqui ouvir falem bem partinho no microfone tá bom gente tá bom pra maior entendimento de todos não precisa exagerar então eu queria saber se irá ser feita uma nova grade curricular para o aluno com deficiência ou se ou vai continuar a mesma grade curricular com adição ou irá ser adaptado a nova grade curricular tá uma pessoa que não respondeu ainda quer responder essa pergunta pode responder meu nome é Gabriele e eu vou responder a pergunta dela não perdão a gente tava falando com a moça ali você já fez um esclarecimento mas foi em outra pergunta então eu tenho direito de responder é outra pergunta ou outra proposta foi outra pergunta outra proposta não a gente tá na 1.4 né Arthur a gente vai pedir primeiro que responda a pergunta dela caso alguém queira responder eu posso responder? pode pode responder ah tá desculpa viu moço não tudo bem então as pessoas com deficiência na escola já são disponibilizados professores de apoio que ficam com essas pessoas dentro da sala de aula que estão junto com elas o tempo todo eles não ficam sozinhos nas escolas ou seja aonde eles vão tem uma pessoa pra acompanhá-las e essas pessoas tem uma grade curricular totalmente diferente é tudo mapeado corretamente do jeito que o pessoa deficiente consegue se manter ou seja a atividade que ele irá realizar no dia depende da total desempenho dele ou seja se a capacidade dele demandar mais atividades durante o dia ele vai ter mais atividades pra fazer mas tudo depende dele ou seja é no tempo dele é isso obrigado foi esclarecido a pergunta ali o Matheus por favor pode redirir a palavra vendo o debate que acabou de acontecer sobre a 1.4 com relação a parte financeira eu gostaria de pedir um destaque de modificação onde eu vou colocar a justificativa financeira obedecer sem justificativa só o seu tipo de destaque modificação destaque de modificação Matheus modificação Matheus modificação ali pode falar na direita eu queria saber meu nome é Pietra eu queria saber só o silêncio por favor se tem possibilidade se tem possibilidade se todos concordarem mudar o subtema porque eu acho que essa se encaixa muito mais no subtema 3 que fala de tecnologia a gente não pode mudar o subtema da proposta agora tá bom mais alguém só vamos revisar aqui e eu já passo a palavra pode falar Ana Ada Augusto Juan Yasmin Juliane e Matheus bom eu passo a palavra agora para o subtema 2 em que a Ana vai coordenar pra gente peço ao relator José Augusto que leia as propostas do subtema 2 estratégias da comunidade para a promoção da saúde mental passo a palavra para o nosso relator José Augusto proposta 2.1 criação e promoção de projetos e programas realizados por profissionais capacitados e voluntários em locais públicos disponibilizados pelo governo conscientizando sobre a saúde mental por meio de rodas de conversa atividades ocupacionais além de identificar pessoas com problemas psicológicos para encaminhamento para unidades CAPS ou CERZAN algum pedido de destaque você Sarah modificação Sarah também modificação Lívia esclarecimento vai precisar de sobrenome são duas Sarah o meu é Mansur meu sobrenome Sarah o que Mansur está certo pode falar pode falar o que que é SERSAN depois citado depois do CAPS o que que é isso alguém pode responder a pergunta da Lara você pode ajustar o microfone na altura que você quiser bom oi tudo bem bom dia a todos bom o CERZAN ele é também um estilo de CAPS é um local do próprio SUS em que pessoas com problema de saúde mental são encaminhadas para lá para que elas tenham o devido tratamento que elas necessitam pode fazer mais uma pergunta foi esclarecida foi esclarecida foi você perguntou se você pode fazer outra pergunta é pode você pode fazer outra pergunta mas outra pessoa também pode esclarecer tá pode fazer sua pergunta eu só queria perguntar se esse SERSAN ele também é dividido como o CAPS por CAPS 1 CAPS AD é CAPS de adolescentes e crianças é CAPS de alquidrogas e tal não ele é feito pelo SUS e é uma unidade só calma no coração ah tá entendi obrigado de nada ele foi o adulto mais algum pode falar aqui tá funcionando pessoal mais baixo por favor para ouvir eu queria perguntar sobre como esses voluntários seriam capacitados porque a gente pode ver muito problema de gente que não é capacitada mas tem boa intenção mas como que essa pessoa seria capacitada para identificar um problema da saúde mental da pessoa alguém quer esclarecer primeiramente eu vou ter que entrar na questão do meu destaque de modificação que eu pedi justamente para modificar isso de identificação porque não é possível que dentro de uma praça pública alguém que tenha se voluntariado a fazer esse evento Sarah você está justificando o propósito você tem que esclarecer a dúvida dele então eu estou esclarecendo a dúvida dele que como o profissional que é capacitado ele está ali dentro ele não pode diagnosticar alguém ali dentro daquela praça pública porque não é o local adequado então isso não é essa parte teoricamente não estaria certa por isso seria mais um encaminhamento ao invés de um identificar então Adam modificação próximo esclarecimento por favor bom dia meu nome é Adrian eu sou de Paraisópolis e eu acredito que eu venho de uma realidade bem diferente da maioria que está aqui presente eu sou de zona rural fico a 32 quilômetros do meu município da cidade estrada de terra e eu queria saber como que esse projeto poderia ter acesso a essas pessoas que moram lá porque eu acredito que como cita ali encaminhamento para unidades de CAPES e CERSAM isso não possui na nossa cidade está muito longe para que a gente consiga acesso então eu queria saber como que poderia estar facilitando o acesso tanto para cidades que não possuem os CAPES ou CERSAM e para zonas rurais alguém pode esclarecer caso outra pessoa também queira esclarecer eu posso esclarecer referente ao funcionamento do CAPES esse órgão essa instituição é responsável pelo envio de assistentes sociais e psicólogos então eu acredito que na atuação em relação às zonas rurais haveria um envio desses assistentes sociais e psicólogos até a zona rural para que eu conheça o atendimento de todos da forma mais igualitária possível esclarecido só uma coisa pessoal a gente queria que pessoas diferentes participassem então a prioridade nossa é uma pessoa que não respondeu ainda mas claro que caso alguém já tenha respondido e não tenha mais ninguém a gente vai dar a resposta para a pessoa só se quem quiser responder e não tiver respondido ainda pode ter uma chance mais algum pedido de destaque certo peço ao relator que leia a proposta 2.2 vamos repassar os destaques a Sara pediu um pedido de modificação a outra Sara pediu um pedido de modificação e o Adam também é só esses certo peço ao relator que leia a proposta 2.2 proposta 2.2 realização mensal pelos municípios de feiras focadas na troca de saberes e voltadas a promoção da saúde mental por meio de atividades como oficinas de poesia música e apresentações e espaço para a roda de conversa e acolhimento dos jovens em locais públicos de fácil acesso contando com a participação das escolas e da comunidade e o acompanhamento por profissionais competentes algum pedido de destaque você pode vir argumentar Gaspar zona da mata 1 modificação é ela ali primeiro é ele é ela é ela é ela ela chegou pode falar vamos por ordem de chegada tá bom pessoal é a diferença disso é Renata sul 2 modificação para a cultura e qual que é a diferença disso daqui porque a gente simplesmente não coloca chegar e mudar eu quero perguntar esclarecimento bom dia a todos pessoal queria perguntar esclarecimento nessa realização mensal como seria porque já existe o setembro amarelo no caso aí ia ser tipo um final de semana ia acontecer essa proposta pessoal a gente pede por favor quando alguém vai falar no microfone falem mais baixo podem conversar mas conversem mais baixo para todo mundo poder ouvir a pergunta alguém pode esclarecer a dúvida dele se você quiser repetir você pode repetir a pergunta caso não tenha entendido bom dia eu sou a Mariana polo triângulo bom essa realização mensal caberia a cada cidade selecionar o dia porque não tem como a gente obrigar uma cidade a realizar em um determinado final de semana em um determinado dia então caberia a cada cidade de Minas Gerais selecionar o dia ou o final de semana até mais dias mas seria obrigatório a realização mensal mas caberia a cada município como eu disse escolher o dia a semana ou até alguns dias ao final de semana é isso muito obrigada está esclarecido? foi esclarecido tem mais mais algum pedido de destaque? Pedro de Nova Resende eu queria pedir um pedido de esclarecimento fala só um pouquinho mais alto por favor Pedro as propostas seriam realizadas apenas atividades citadas na proposta ou com o tempo seriam feitas novas atividades voltadas a promoção da saúde mental e sobre a participação das escolas e da comunidade teriam algum limite de idade ou algum tipo de restrição em relação às atividades que a proposta fala porque na proposta não fala nada sobre essa relação de restrições ou idade ou algum tipo de relação a isso eu posso esclarecer para você eu acho que em locais públicos eu acho que é meio difícil você proibir idades de frequentar ali por exemplo uma praça não tem como a gente proibir uma criança de três anos de participar de um local público até porque não depende da gente acho que é um lugar e um espaço aberto para todos então eu acho que é meio impossível ter esse controle de idade mas seria uma ideia talvez se pensar uma modificação a fazer porém eu acho um pouco improvável fazer isso está esclarecido? e sobre a segunda parte sobre a participação das escolas não falei errado falei errado desculpa seriam apenas realizadas essas atividades que citam a proposta ou ao longo do tempo teria alguma outra atividade que seria implementada nessa proposta? eu acho que quando você participa de coisas que envolvem mais pessoas a gente tem que pensar que tem diversidade de pensamentos então eu acho que é importante a gente sempre aceitar ideias e absorvê-las então com certeza se fosse para atribuir mais atividades como futebol natação ou qualquer outra coisa tipo ir em lugar público seria uma boa então eu acho que pode sim ampliar a diversidade da proposta e eu acho também que essa participação das escolas e da comunidade não tem que partir diretamente da gente que vai colocar a proposta em ação mas sim das escolas e da própria comunidade porque não tem como você forçar alguém a fazer alguma coisa tem que partir dela foi esclarecida a pergunta? você queria modificar também Pedro ou não? tem uma o Arthur ali ele chegou primeiro próximo a você Arthur modificação e o meu Arthur é com TH Arthur com TH perfeito pode falar você eu sou Matheus do Polo Vale do Piranga e eu queria o destaque de modificação mais algum pedido de destaque? meu nome é Mariana do Polo Triângulo Mineiro e a minha dúvida é o pedido de esclarecimento minha dúvida é quanto a participação das escolas da comunidade para mim ficou meio vago se a participação das escolas seria levando os alunos para serem ajudados ou para ajudar nesse processo alguém pode esclarecer? eu esclareço para você então eu acho que a escola e a comunidade por exemplo se envolver diretamente nisso é um pouco até comprometedor por causa de responsabilidade em cima do nome da escola ou das leis e diretrizes dela mas acreditando eu acho que a escola pode fazer o convite para os alunos entregando por exemplo uma autorização e os pais autorizarem os filhos a participarem disso eu acho que a escola pode motivar e incentivar os alunos a irem ou contanto que seja em horário de aula tipo um professor se prontificar ou usar algum horário ali para participar dessas atividades mas eu acredito que a escola diretamente pegar os alunos e levarem acho que é improvável de acontecer por causa de responsabilidade não esclareceu não esclareceu é que a minha pergunta é mais direcionada no sentido de tipo assim a escola ali eu entendi essa parte do convite mas eu não entendi se seria para ajudar a comunidade ou para que esses alunos sejam ajudados pela comunidade eu acho que é para os alunos serem ajudados pela comunidade até porque ali eles vão desenvolver atividades em lugares públicos então eles irão ao local contando isso eles vão ser ajudados certinho obrigado é nóis esclarecida pergunta perfeito passo a palavra para ele Kauan de Arcos pedindo esclarecimento seguinte levando em consideração que várias cidades a maioria delas se não todas já possuem vários vários coisas de acesso à cultura à saúde vários projetos tanto de iniciativa privada e principalmente de iniciativa pública para acesso à cultura porque que a gente faria essas feiras focadas na troca de saberes qual que é o benefício dela qual que é o diferencial dela em detrimento dessas outras por que que a gente não faz uma modificação aí e propõe uma modificação e coloca qual que é o benefício dela em relação aos outros por que que a gente não pode fazer isso nas outras você pode pedir a modificação se você quiser beleza mas o que eu quero saber qual que é o diferencial dessa feira em relação a outros projetos por que que a gente não coloca eles qual que é o diferencial por que que não seria melhor colocar eles dentro desses projetos que já existem você está discutindo a proposta qual que é a sua pergunta objetiva qual que é o benefício dela em relação a esses outros projetos de acesso à cultura alguém pode responder por favor ela levantou ali o cartão pode se dirigir ao microfone por favor meu nome é Laura e a vantagem dessa proposta é a disponibilidade dela porque tem outras leis sim tem outras coisas que já são disponíveis nos municípios mas não são conhecidas por todo mundo às vezes pode ser tipo uma pessoa numa praça andando vendo uma coisa legal acontecendo e querer participar e isso ajudar o dia dela fala um pouquinho mais perto do microfone por favor mas tem muitos lugares que isso não acontece então a disponibilidade respondeu a sua pergunta está esclarecido ou não mais algum pedido de destaque você Karen modificação mais algum você Matheus vale do piranga esclarecimento pode fazer pode falar eu gostaria de saber se como como essas atividades ocorreriam fora da escola se tem algum se vocês já pensaram em algum modo de atrair o jovem para fora porque hoje um dos maiores problemas é o desinteresse e não adianta criar alguma coisa em que não vai ninguém se tem alguém pode esclarecer pode levantar se dirigir ao microfone eu sou a Micaela em Diatos Paulo Centro-Oeste e a ideia do jovem é como fala mais perto do microfone por favor o que a Annalice mesmo disse é que seja divulgado na escola por exemplo algumas pessoas que estão aqui e estão participando da plenária recebeu um folheto na escola do PJ não recebeu porque houve uma divulgação todos interessaram não é fato nem todo mundo está interessado em todas as coisas porém eu acredito que uma pessoa que esteja com um problema e a escola divulgando e podendo levar esses alunos porque como mesmo a Annalice falou te dá um documento seu pai te assina então você está na responsabilidade da escola mas também dos seus pais você vai participar não tem interesse ok mas quem tem e quem tem esse problema vai estar ali ouvindo e é tipo uma sementinha assim que você planta em alguém pode desenvolver frutos depois no futuro então eu acredito que é essa a ideia está esclarecido? esclarecido mais algum pedido de destaque? confirmando os nomes aqui então Renata Gaspar Arthur Matheus e Karen peço ao relator que leia a proposta 2.3 proposta 2.3 implantação de projeto pedagógico na grade curricular escolar com a realização de oficinas criativas que promovam atividades discussões e dinâmicas sobre o tema saúde mental com a finalidade de promover o desenvolvimento socioemocional do jovem de forma mais atrativa para que seja algo mais leve Oi gente faz silêncio por favor meu nome é Camila eu sou do Paulo Vale do Piranga e eu gostaria de um esclarecimento qual que é a dúvida? é que no caso que está falando que isso entraria na nossa grade curricular e aí também fala que vai funcionar de uma forma mais dinâmica com mais debates e coisas do tipo e eu gostaria de saber como é que vai funcionar em relação a nota e coisas do tipo quem que pode esclarecer? aqui tem aqui na frente Oi gente todos vocês aí vão pedir esclarecimento? vocês também? eu vou pedir esclarecimento mas eu posso falar porque é quase a mesma coisa só espera alguém responder primeiro é é quase a mesma coisa ela vai fazer o esclarecimento se vocês se sentiram contemplados com o conhecimento dela vocês sentam por favor pode falar Ana Luiz a proposta em si também ela já começa com o início um pouco errado porque é a implantação do projeto pedagógico na grade curricular não é algo que a comunidade pode fazer para contribuir com a saúde mental do jovem porém ali está escrito na grade curricular escolar porque muitas das vezes nós jovens estamos na escola e a escola se torna um lugar muito cansativo então ali está escrito com a atividade que promovam atividades realização de oficinas criativas que promovam atividades discussões e dinâmicas sobre o tema saúde mental com a finalidade de promover o desenvolvimento socioemocional do jovem de forma mais atrativa para que seja algo mais leve no caso seriam oficinas e coisas bem criativas mesmo para que seja algo tranquilo que as pessoas tenham aquela diversidade aquele momento de conversa e uma coisa mais interativa porque muitas das vezes a gente tem um milhão de palestras na escola porém todo mundo fica sentado mexendo no celular o doido para ir embora ninguém está querendo assistir Ana Luiz acabou o seu tempo gente uma coisa aqui caso a pergunta de vocês seja a mesma pergunta que já foi feita e já foi respondida vocês podem retirar a pergunta caso não pode perguntar claro você lá só um ali vamos responder primeiro a dele saiba zona da mata 2 em relação a implantação desse projeto na grade curricular escolar seria esse projeto transformado em uma matéria que seria um componente curricular seria isso alguém pode responder alguém pode esclarecer e essa matéria funcionaria da mesma maneira com as outras com as avaliações com trabalhos meu nome é Gabriele sou de Alvorada e eu vou esclarecer a pergunta dele sim seria um componente curricular seria alguma coisa que você colocaria no seu currículo a mais não seria uma matéria porque a matéria está muito expansiva por causa da grade do novo ensino médio já é uma grade muito grande então seria mais uma para colocar no currículo está esclarecido pode fazer pode perguntar de novo mas aí outra pessoa responde a dúvida dele por favor bem em relação então no caso a proposta ela propõe além de não uma matéria que compõe aquela grade mas sim de um curso profissionalizante seria algo do tipo porque no meu entendimento com a explicação dela eu entendi que seria essa vertente de de trabalho com essa introdução desse desse projeto meu nome é Luísa sou do Polo Triângulo no meu entendimento não seria uma gente silêncio por favor não está dando coisa do talcado está falando porque tipo interclasse não é uma matéria é uma pessoa está lá na grade curricular tem todo ano mas não é uma matéria fala um pouquinho mais perto do microfone por favor não é uma matéria você pode você ganha nota se você participar mas não é uma matéria está lá para o aluno participar foi o que eu entendi então não seria obrigatório seria facultativo sim só que se participasse ganharia nota vocês aí meu nome é Sofia Gabrieli eu sou da cidade de Nebomuceno Polo Sul 3 e eu gostaria de fazer um destaque de modificação silêncio por favor qual que é seu nome Sofia mais algum pedido de destaque eu quero fazer um pedido de destaque meu nome é Lara sou do Polo Zona da Mata 3 e eu queria fazer um destaque de esclarecimento eu entendi tudo que falaram que vai ser uma matéria não vai ser obrigatório só que para quem quer participar vai ser depois da aula eu queria entender como que vai funcionar porque no novo ensino médio a gente fica de 7 às 4h40 e assim já é muito exaustível eu quero entender como que eles vão fazer para encaixar isso para ficar mais interessante para os jovens ela está ali do lado ela vai responder a sua pergunta Oi, isso aí as minas Zona da Mata 3 também e isso depende de cada escola porque cada um independente da duração das aulas ser a mesma tem os seus horários então depende de cada município administrar isso e como é extracurricular e é uma atividade mais leve eu até penso que em algumas escolas nem precisaria ter ponto já que é extracurricular a pessoa escolhe participar ela está interessada então aí depende tem que conversar com a administração lá no município gente faz silêncio por favor tem gente que fala baixinho e é mais difícil ouvir então por favor falem bem partinho do microfone e a gente vai pedir a colaboração de todos para fazer silêncio na hora que a pessoa estiver contra a ponta pode falar você Lívia Nepomuceno Paulo sume nas três e quero fazer o destaque de modificação mais algum destaque eu queria pedir esclarecimento pela implantação do projeto pedagógico na grade curricular escolar como é que seria diminuir a carga horária das outras matérias como matemática portuguesa dando exemplo e como isso porque eu acho que isso ia interferir nos nossos índices da educação que já não é muito bom no Brasil eu acho que ia ser ia tirar o foco da escola que é uma preparação para a vida e para alguma futura faculdade eu queria saber como que vai funcionar essa parte do projeto pedagógico na grade curricular escolar e como isso ia ser aprovado no MEC alguém pode esclarecer pode levantar e se dirigir ao microfone meu nome é Francisco eu sou do Polo Triângulo pelo que eu entendi dentro da proposta seria implantado dentro dessas novas matérias do ensino médio uma das novas matérias são plano de vida o plano de vida eu acho necessário você planejar sua saúde mental entendeu apesar de que você não escolhe ter ansiedade ou não mas é bom você sempre programar entendeu tipo assim talvez eu possa ter então você deve ter um itinerário vamos colocar e no plano de vida você pode tipo colocar como é projeto entendeu tipo assim projetos de aula relacionado a isso entendeu posso fazer uma pergunta pode é mas e entrar nessa e entrar nessa matéria no caso nessa matéria e entrar esse negócio mas aí no caso já depende se ela for aprovada já depende do governo como que ele vai administrar isso aí já não depende da gente entendeu beleza está esclarecido certo pode falar Gabriel meu nome é Gabriel polo sudoeste são sebastião do paraíso eu tenho um pedido de modificação meu nome é Victoria de poços de cados queria fazer um pedido de modificação o William pediu esclarecimento eu queria saber se esse projeto da 2.3 em que âmbito ela se encaixaria seria municipal ou estadual alguém pode fazer esclarecimento pode fazer um as propostas que a gente está votando aqui é estadual né oi as propostas que a gente está votando é para o estado é estadual sim essas propostas que estão aqui vão ficar aqui é estadual 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 é para Minas Gerais não é municipal e nem regional é estadual certo só queria mais uma pergunta posso fazer mais uma pergunta eu queria saber se como se chama se vai ser implantado em escolas particulares também alguém pode esclarecer creio eu que provavelmente sim já que estão falando do estado então incluiria tanto instituto não instituto federal no caso não mas escolas estaduais e públicas também obrigado e particulares posso falar alguém tem posso falar pode pode tá fala sobre a implantação de um projeto pedagógico quem levaria esse projeto pedagógico a frente um professor um professor que não tem uma formação pedagógica para se trabalhar com aluno decentemente como acontece no projeto de vida atenção atenção por favor você pode repetir a pergunta um pouco mais alto a gente vai pedir novamente silêncio de vocês por favor gente não precisa parar de falar só falem mais baixo não precisa ficar completamente quieto só falar baixinho fala sobre a implantação de um projeto pedagógico o projeto pedagógico provavelmente vai ser levado por alguém da área da educação quem seria esse responsável pela área da educação um professor como ocorre no projeto de vida que eu acho que deveria acontecer com um profissional um profissional capacitado para estar lá para dar projeto de vida provavelmente vai acontecer o mesmo com isso vai ser um professor relatório que vai dar dado pela escola eu posso esclarecer eu posso quer esclarecer? pode é um esclarecimento geral que eu quero tentar passar aqui é o seguinte quando se monta um projeto ou a indicação de uma lei não necessariamente a escola vai implantar aquilo não está na matriz curricular não somos nós que montamos a matriz curricular e sim o estado que tem a matriz curricular a gente não altera isso quando se tem uma lei ela não necessariamente vai entrar em vigor e vai ser obrigada à escola isso inclui a particular também que tem a sua própria matriz curricular voltada ao seu material de ensino então cabe à escola e à sua estrutura como ela quer aplicar isso principalmente quando está aplicada a projeto então não necessariamente a escola vai aplicar não necessariamente vai perder o horário de outras matérias e não necessariamente vai ser um professor novo que vai ter que contratar ou outro profissional voltado àquilo que não sabe fazer cabe à escola querer aplicar aquilo ou não e com a estrutura que tem e com a realidade municipal e estadual é uma proposta de lei estadual que tem que englobar todo o estado cada cidade se adapta como pode como consegue infelizmente a realidade de muitos aqui é diferente é isso foi esclarecido? esclarecido a sua pergunta? pode falar? posso falar? pode você vai fazer uma pergunta ou você vai rebater o que ela falou? vou fazer uma pergunta pode fazer se tá tudo bem ela falou se a escola quiser implantar ou não tá é um projeto de lei estadual pra que vai existir uma lei se a escola tem a opção de implantar ou não? é irrelevante existe uma coisa que a escola pode escolher não escolha a maioria não vai querer ter dor de cabeça a maioria não vai querer aquele projeto porque aquilo vai dar amplidade pra uma dor de cabeça maior pra escola eu posso responder? pâmela aqui pâmela eu quero esclarecer essa pra eles André acho que quando você perguntou se seria um profissional incapacitado eu posso muito bem entrar com o argumento pra você que até em universidades federais como o Instituto Federal quem é que estuda no IEF ou em um campus sabe que tem um um lugar lá de psicólogo faculdade tem psicólogo pra você ser atendido e pra você ser estabilizado com problemas que você passa principalmente na escola eu acho que quem estuda em um campus sabe a pressão que é e dentro do campus tem um psicólogo pra você se direcionar acredito eu que a proposta pode ser modificada como por exemplo uma implantação de um psicólogo dentro da escola para atender melhor os nossos alunos e assim não ser um projeto pedagógico ou inserir na grade curricular acredito eu que os alunos possam ter um tempo para serem atendidos lá mas quando você fala que vai ser uma coisa inútil eu acho que você está sendo bem errado porque você deveria ter lutado pra proposta ser suprimida em plenários passados acho que você chegar aqui no Estudual e falar que a proposta é inútil eu acho que é um pouco agressivo com todo mundo que lutou pra ela chegar até aqui então revejo seus argumentos eu acho que isso aqui se está aqui é porque merece estar aqui e a gente pode modificar a gente pode mudar e a gente pode melhorar tá sim posso pessoal a gente tem até meio de meia pra conseguir fazer todos os destaques ainda do sub tema 3 e desse então por favor a gente vai pedir um pouquinho de agilidade de vocês tá bom objetividade porque eu tenho um pé curto e as propostas são muitas pode ele que estava ali primeiro Augusto Henrique modificação Augusto Henrique não aqui na frente Augusto Henrique ele também ele vale a vida Maria Luís alto de equitinhonha destaque de modificação Augusto vale alto de equitinhonha em Mucuri destaque de modificação Micaelen Arcs Polo Centro-Oeste destaque de modificação Micaelen não isso aí eu estou esperando ela acabar é então eu acho que a dúvida da maioria dos jovens aqui eu acho que ele não quis julgar a proposta como se for uma proposta inútil mas ele falou que era gente sem debate por favor agora não é o foi uma discussão das propostas por favor é só após a votação dos destaques a maioria da dúvida é tipo empregar uma coisa que já acontece tipo o ensino médio integral ele já deixa muita gente exausta o dia inteiro na escola e já foi implementado também o projeto de vida o que também não é muito legal assim então acho que a dúvida é o que seria o diferencial do ensino médio integral o que seria melhor em relação a isso em relação ao projeto de vida alguém quer esclarecer é gente mas resposta objetiva por favor para poder encerrar esse debate que está acontecendo aqui eu esclareço então é você falou que a maior dúvida dos jovens é se é o peso que vai fazer isso certo na grade curricular deles como por exemplo o projeto de vida no ensino integral tem um projeto de vida mas por exemplo vocês não acham que para você ter o projeto da sua vida ou para você planejar o seu futuro e entender o seu presente como meu amigo Pio fala vocês não acham que vocês devem ter uma saúde mental estabilizada então por exemplo se vocês perdem de tempo sei lá de meia hora fazendo uma coisa não tão útil eu acho que vocês podem perder um tempo de 20 a meia hora na escola para vocês cuidarem de vocês eu acho que isso é uma prova de amor próprio de autocuidado e de autoestima também vocês se cuidarem e dedicarem um tempo a vocês alguém tem mais algum destaque dessa proposta pode apresentar só um esclarecimento seria só para alunos que estudam de tarde de manhã porque de noite as aulas já terminam 11 horas meia hora a partir das 11 horas o próprio aluno conseguiria se concentrar eu particularmente 10 horas já estou dormindo na aula alguém pode esclarecer gente virou uma discussão já rapidinho por favor objetividade creio eu que não precise passar do horário de aula porque realmente para quem estuda à noite já é um tempo já é até mais cansativo mas isso pode ser assim como outras atividades que já acontecem na escola podem ocorrer já nesse horário de aula então para matérias que já estão implementadas novas a gente pode pegar um pouquinho das matérias do tempo que já existem para incluir essa proposta só no caso então diminuir de 50 minutos uma aula para 40 seria isso? não precisa diminuir basicamente é só somar fica a critério de cada município então decidir isso respondida a pergunta esclarecido esclarecimentos encerrados porque já teve muito nessa proposta fechou? peça ao relator que lê a proposta 2.4 agora vou revisar aqui primeiro quem pediu o destaque vamos revisar os nomes Sofia, Lívia, Gabriel, Vitória Augusto, Henrique Maria Luísa, Augusto e Micaele certo? ok então seguiremos peça ao relator que lê a proposta 2.4 proposta 2.4 criação do programa família legal com implantação de espaços dos municípios para garantir a interação entre jovens com gostos semelhantes famílias psicólogos e outros profissionais da saúde mental funcionando como uma casa de acolhimento e lazer para a realização de atividades físicas e afins feiras de ideias palestras cinema ao ar livre aulas de artes e atividades semelhantes algum pedido de destaque? eu quero esclarecimento eu queria perguntar em que área que vai entrar o incentivo público do município ou do estado? vai ser financeiro? vai ser com local? não entendi a pergunta repete por favor em que área que vai entrar o incentivo público do município ou do estado? vai ser financeiro? vai ser com local? alguém pode esclarecer? pode subir o microfone o incentivo público ia ser na logística e implantação pode citar por meio das parcerias entre a secretária municipal como as de saúde cultura e esportes o município e o estado podem aproveitar espaços que já existem e direcionar dias para essas atividades não necessariamente construir algo novo quando há os gastos para manter vocês podem dizer que não é nosso papel se preocupar com gastos mas sim garantir de boas propostas e ideias que irão ajudar a população precisam ser aprovadas dinheiro o estado recebe a obrigação é usar do bem para o povo eu não entendi nada eu não entendi nada do que você falou eu não entendi nada do que ele falou eu não consegui ouvir direito por favor gente faz um silêncio aqui rapidinho só para eu ouvir a resposta dele repete sua pergunta fazendo favor repete sua pergunta quer a pergunta de novo? em que área que vai entrar o incentivo público do município ou do estado? vai ser financeiro? vai ser com local? sobre a logística e implantação da logística aí podemos citar o meio das parcerias entre as secretarias de educação esporte e cultura entendi valeu mais algum pedido de destaque? eu tenho pedido de esclarecimento peraí Agostinho ela responde a próxima pode fazer a sua pergunta bom nessa proposta está citando essa criação desse programa de família legal onde jovens com gostos semelhantes famílias e psicólogos vão conviver discutindo entre si e nessa casa de acolhimento espaço de lazer vai ter realização de atividades físicas e afins eu queria dizer que isso já existe chama CRAS é o centro mas aí entra como discussão da proposta é você estava escurecimento eu só quero concluir meu argumento licença centro de referência de assistência social isso já existe então eu só queria saber se a intenção dessa proposta eu não sei se todo mundo sabe que o CRAS é por questão social de renda eu queria saber se a intenção dessa proposta é querer promover uma extensão do CRAS para não ter esse acesso por renda de família e cadastro do CAD único porque esse é um dos requisitos para poder entrar no programa do CRAS pode responder porque família legal pois a maioria dos problemas que temos relacionado à saúde mental surgiram ou se desenvolvem dentro de casa com a família então nada mais nada menos do que unir a família ao jovem tendo juntos um momento de lazer e assim trazendo e melhorando o relacionamento de ambos muitas das vezes nossos pais mães ou avós não tem o mesmo conhecimento que nós por falta de acesso ou de divulgação sobre a importância do tema por isso é essencial o programa família legal que é totalmente diferente do CRAS o CRAS está relacionado a sua vida financeira de acordo direcionados a pessoas de baixa reta exatamente de acordo com as pessoas do que ela acabou de falar ali e o programa família legal é para você ter alguma coisa com a sua família que é totalmente diferente não entendi nada que você me explicou mas tudo bem mas por que você não entendeu ela não respondeu ela explicou a proposta mas qual que é a sua pergunta eu já perguntei a pergunta de novo eu não entendi direito a intenção dessa proposta está se assemelhando gente silêncio por favor com o que já acontece no CRAS isso seria uma extensão do CRAS ou não sem citar questão de renda porque esse tipo de atividade já acontece eu posso fazer uma pergunta a gente vai pedir para outra pessoa responder tá bom porque ela também está querendo não faz tempo responder essa pergunta mas eu posso perguntar uma coisa para ela você pede um destaque de esclarecimento também destaque de esclarecimento de esclarecimento então a gente está aqui para fazer fala um pouquinho mais perto do microfone a gente está aqui para fazer a proposta caso o Estado aceite ele vai saber da melhor forma que ele vai implementar isso se seja como um aumento para o CRAS ou seja de outra forma é uma escolha do Estado não nossa esclareceu gente deixa eu só falar uma coisa aqui não esqueçam que tudo nesse documento aqui já foi aprovado tudo que já vai para os deputados então caso vocês achem que não é efetivo ou coisa do tipo modifiquem porque já passou o melhor que a gente pode fazer aqui hoje é modificar as propostas para elas ficarem melhores porque não tem como tirar uma ou colocar outra tudo que já foi aprovado modifiquem para melhorar e não fiquem debatendo outra coisa aqui na proposta não sei se você deu uma lida nela está falando assim criação do programa família legal com implantação a gente não vai estender a gente vai implantar a gente vai fazer algo novo família legal pelo menos na minha cidade não existe implantação é diferente de estender alguma coisa que já existe pelo menos eu nunca tive oportunidade de participar de algo como isso e seria muito legal respondeu a sua pergunta não tá tá por favor objetividade pode falar tudo bem eu só quero encerrar aqui porque já está começando o debate e eu não quero quebrar os protocolos então por favor os argumentos seja para as discussões das propostas após a votação dos destaques e eu ainda posso fazer a pergunta para ela eu tenho esclarecimento então eu quero pedir um esclarecimento contanto que isso não vire uma discussão você pode fazer uma pergunta a pergunta é quando você já teve um momento com a sua família dentro do crasso não não aí já acho que já parte para a discussão das propostas é algo mais tipo né exatamente pergunta isso quando for a votação de destaque ok a gente vai anotar os pedidos de destaque por favor objetividade pessoal quem tem pedido de destaque só fica na fila por favor Augusto modificação passa para eles ali que eles estão há mais tempo Pedro eu quero um esclarecimento e eu tenho três pontos pelo projeto e tema serem ligados com a comunidade quem faria o contratamento dos psicólogos e outros profissionais para o desenvolvimento do projeto citado o segundo ponto a implantação desse projeto seria feito em espaços municipais gente silêncio por favor não está dando para ouvir o que ele está falando fala bem alto perto do microfone a implantação desse projeto seriam feitos em espaços municipais da prefeitura ou em espaços privados com a comunidade alguma parceria e o terceiro ponto é em relação aos jovens que falam jovens com gostos semelhantes esses jovens teriam algum tipo de prioridade em relação aos jovens que não tem gostos semelhantes do projeto porque na proposta não fala nada sobre isso fala apenas dos jovens que tem gostos semelhantes e não outros jovens que podem ser excluídos e por isso pode causar isso que é o nosso tema que é a saúde mental posso esclarecer Pedro tem uma parte da proposta que está falando assim com implantação de espaços nos municípios essa implantação de espaços com certeza vai gerar verba de estado e se é estado é público então eu acredito que todos possam participar outra coisa que você falou também sobre gostos semelhantes eu acho que quando você pensou em essa privatização de gostos semelhantes eu acho que você poderia usar esse tempo que você gastou para pedir uma modificação e não totalmente abafar a proposta entendeu então por exemplo espaços do município acredito que seja público e acredito que todos possam participar então eu vou querer uma modificação só reiterando o ponto da Ana gente a proposta já passou achou fraca pega um texto novo modifica não fica perguntando esclarecimento para sempre achou fraco pede modificar e é isso não precisa ficar debatendo tudo aqui já passou já está dentro não tem o que fazer agora mais algum pedido de destaque aqui André André modificação André como é que chama obrigado cara vamos esperar e ela pode escrever a gente vai pedir para que vocês façam primeiro quem tem um pedido de modificação para a gente poder ser um pouco mais rápido porque já é meio de meia e a gente precisa almoçar então a gente vai pedir agilidade de vocês nessa parte porque ainda falta o subtema três quem tem pedido de modificação fica na fila por favor Matheus destaque de modificação aí com TH o William William pode falar é o pedido de esclarecimento agora é só modificação é só modificação meu nome é Evelyn eu quero um pedido de modificação é Evelyn ou Erika Evelyn Evelyn Adam modificação Matheus modificação Gaspar modificação o André modificação algum mais pedido de destaque mas já pediu antes acho que está registrado Andrei o Andrei o Andrei W e Y no final não colocaram meu nome no destaque a gente coloca em favor o nome dele no destaque Matheus modificação modificação Matheus o que? tem dois Matheus? é o da Marcena o que? o que? eu falo a vida de intervalo mas é porque a gente eu queria fazer uma pergunta para a mesa é sobre o almoço se vai parar então agora que eu vou falar sobre o almoço a gente está tentando tá bom obrigadão avisos do intervalo agradecemos a todos que acompanharam as atividades na parte da tarde gente não terminou ainda não estou entendendo por favor saindo rapidinho na parte da tarde iniciaremos a discussão e votação das propostas a partir de uma e meia não se atrasem pedindo que os participantes se certifiquem de que assinaram a lista de presença a lista de presença e que estejam de posse do cartão de votação não percam ele é de uso obrigatório durante as votações do dia de hoje e não será substituído tenham cuidado para não perdê-lo e não se esqueçam de trazê-lo para os trabalhos do período da tarde pode falar você aí você pode falar tá desligado não ligaram obrigada a gente é pra deixar as coisas aqui ou é pra levar e depois a gente vai sentar em novos lugares ah eu acho que vocês podem deixar pra segurar os lugares porque é pra levar pessoal é pra levar até mais tarde bom almoço gente bom almoço pessoal nós acompanhamos discutidas as propostas levantadas durante as etapas estaduais regionais e agora sim a etapa final sobre três sub temas que tratam da saúde mental do jovem os sub temas são políticas públicas de prevenção e tratamento em saúde mental estratégias da comunidade para promoção da saúde mental e uso saudável das novas tecnologias ao longo de toda a tarde a gente vai acompanhar aí os debates dessas propostas e eu vou explicando pra vocês a dinâmica do processo nesse momento agora por exemplo eles estão apresentando uma das propostas vamos acompanhar vemos que não haverá priorização de propostas debatidas hoje todas as propostas aprovadas serão encaminhadas para apreciação da comissão de participação popular da assembleia legislativa salientamos ainda que durante a realização da etapa estadual para fins de apresentação do destaque de modificação não se aplica a regra que limita o texto da proposta até cinco linhas e por fim informamos que a discussão do documento será realizada por sub temas ou seja somente após encerrada a deliberação de um sub tema será iniciado o debate do seguinte a gente vai passar uns avisos para vocês então por favor prestem atenção a gente vai pedir que vocês retirem a garrafinha de água em cima da mesa para não ter o risco de acidente da gente acabar esbarrando e ir por água abaixo né e também porque o nosso tempo está muito curto a gente ainda não terminou os destaques do sub tema 3 e tem pessoas que precisam ir embora depois das sete horas com ônibus então vamos agilizar um pouquinho quem vê que pegou esclarecimento quem tiver o destaque de esclarecimento e vê que a pergunta já ficou clara por favor sejam contemplados obrigada a gente não quer cortar nada a gente quer fazer tudo que a gente pode aqui mas a gente tem tempo então vamos ser o mais rápido possível sem perder nenhuma proposta nem nada agora a gente vai para o sub tema 3 uso saudável de novas tecnologias vou pedir para minha relatora Dominique começar lendo a proposta número 1 proposta 3.1 criação de uma agenda pública com atividades oficiais palestras e campanhas para informar e direcionar pais adolescentes crianças e demais membros da sociedade sobre os problemas físicos e mentais causados pelo uso irresponsável e mau uso das tecnologias com atividades realizadas em escolas e ambientes de ensino do estado como faculdades e institutos ou remotamente em horários acessíveis para uma abrangência maior de público buscando atingir todos os membros da sociedade que convivem com jovens e com ampla divulgação pelos meios de comunicação estatais pelas redes sociais governamentais e pelos demais meios de comunicação que recebem incentivos financeiros do estado como jornais e canais de tv alguém tem algum destaque nessa proposta por favor levante ao microfone já temos um ali pâmela destaque de modificação foi ali primeiro mas pâmela modificação micael em polo centro-oeste arcos modificação também k l k l modificação micael né perfeito pedro ali não está funcionando ah está sim tem destaque de esclarecimento pois no começo da proposta fala que seria criada uma agenda de uma agenda pública e a gente queria saber se essa agenda pública seria tipo que virtualmente ou seria uma agenda pública tipo que aberta que já exista isso aqui ó alguém pode responder a pergunta do pedro matheus por favor objetividade hein gente o tempo é curto então pedro com relação a tua dúvida sobre a agenda ela seria feita na minha concepção nos moldes de uma agenda que já acontece nos municípios na secretaria de esporte na secretaria de cultura com seus respectivos eventos então para ser mais objetivo na resposta suponho que ela poderia ser feita para ser de forma mais efetiva de forma online presencial também na própria secretaria e poderia ser divulgado em ambientes públicos câmaras municipais e demais outros espaços esclarecido eu tenho outra dúvida pode fazer em relação a essa agenda também seria uma agenda aberta a toda a região tipo que de minas ou seria tipo que apenas para cidades que quiserem participar desse evento que no caso desse projeto alguém mais alguém quer responder não pode fazer Matheus na elaboração da proposta a nossa intenção é que fosse algo aberto a todos os municípios que tenham interesse de estar participando dessa nossa agenda porém nada impede caso seja do entendimento geral de todos aqui que se torne algo obrigatório a todos os municípios esclarecido pode passar o próximo Simon Simon Paulo Zona da Mata 2 pedido de esclarecimento qual seria o seu esclarecimento sim a proposta diz ela tem como foco não é isso é a questão do mau uso das tecnologias ao alcance que são ao alcance dos jovens a minha dúvida é em relação na ação desse projeto como será trabalhado e conciliado as atividades oficinas palestras e campanhas com foco nas atividades essa questão desse mau uso alguém quer responder para a pergunta do Simon então Simon na elaboração da proposta a gente imaginou que seria de competência do poder executivo especificamente da secretaria de saúde porém foi algo que até que a gente debateu bastante no subtema 3 com relação às diferentes propostas então suponho que seria algo específico de cada município mas nada impede do estado maior como estamos legislando pelo estado de Minas Gerais de estar criando uma regulamentação de como seriam essas atividades no caso as atividades dinâmicas as palestras então acredito que isso daí seria mais interessante deixar para a elaboração dos nossos deputados mas espero ter conseguido responder um pouco da tua pergunta esclarecido ou seja então fica critério de cada optativo de cada município ou estado meu nome é Igor eu quero um esclarecimento acerca dos horários acessíveis quando for um evento remoto eu gostaria de saber como seria feito esse horário acessível seria feito por pesquisa para saber qual seria o horário melhor para a população em geral pode responder como a intenção do projeto é ser algo federalizado em todas as cidades do nosso estado eu acho que ficaria de competência de cada cidade fazer uma pesquisa dos melhores horários para atingir o maior número de pessoas para estarem assistindo essas palestras online mas até dando um pequeno spoiler para já fazer uma média como o nosso público-alvo são exatamente os jovens e os seus pais e pessoas que convivem diretamente com os jovens eu suponho que os horários acessíveis seriam horários que não pegam o tempo de trabalho da maioria da população e o tempo de estudo dos jovens na parte da manhã e na parte da tarde novamente fica a critério de cada município optativo esclarecido? eu ainda tenho mais uma dúvida pode fazer mais um esclarecimento eu tenho mais uma dúvida sobre quem planejaria essas oficinas e atividades se seria uma pessoa aleatória ou se seria um profissional capacitado eu acho que durante a elaboração da proposta foi o entendimento geral de todos que seria necessário uma pessoa com competência para estar fazendo essas elaborações então poderia ser algo feito com o auxílio da Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação dos municípios que toparem aderir a esta proposta eu quero um destaque de modificação meu nome é Igor como? modificação não, seu nome Igor Igor modificação é Igor com H Igor com H acho que ela foi ali primeiro você aqui da fila boa tarde Maria Eduarda eu queria fazer o destaque de explicação para no final está dizendo sobre pode falar um pouquinho mais alto para a gente ouvir obrigada no fim da proposta está sendo mencionado os incentivos financeiros do Estado você poderia explicar mais sobre? caso outra pessoa queira responder não, ninguém quer pode falar então, vamos lá de novo durante nossa elaboração até no subgrupo 3 a gente fez a seguinte análise que é de extrema importância para o nosso Estado que a gente consiga fazer a maior abrangência de público que nós possamos então, suponho que durante a elaboração dessa proposta na Assembleia o entendimento de incentivos financeiros seria o envio de qualquer que seja capital público para justamente está tendo acesso a vários meios de comunicação diferentes desde televisões até jornais e esse envio poderia ser feito de diferentes formas incluindo o fundão eleitoral ficou esclarecido? esclarecida obrigada você? eu quero um destaque de esclarecimento pois qualquer pois ela fala sobre a conscientização através de atividades oficinas e palestras a gente vê que é uma ideia que já acontece muito pois a gente trabalha em alguns meses a conscientização sobre alguns temas mas aí é discussão na proposta não, é esclarecimento mesmo tá bom posso terminar por gentileza? pode, pode a gente vê uma ideia a gente vê que essa ideia já é bem aplicada pois existem alguns meses que trabalham a conscientização de alguns temas por exemplo o Junho Violeta ele trabalha a conscientização da não agressão aos idosos isso vai ocorrer realmente vai ter o que vai fazer isso acontecer realmente porque a gente sabe que o mês é dedicado mas não acontece nada vai acontecer isso com esse também vai ser só mais um entre os outros qual que é o seu nome mesmo? André André como uma das pessoas que estudou esse projeto a fundo eu realmente espero que não porque a intenção de todos que legislam é justamente atingir o ápice dos seus projetos de lei então olhando com um olhar otimista quando a gente cita as palestras atividades e demais oficinas podem ser realizadas com esse tema é justamente para que seja algo prático de acesso a toda a população de Minas Gerais e suas cidades então justamente por estar enfatizando a realização dessas atividades eu espero que não seja mais um projeto de lei que é jogado de lado e realmente possa trazer bons frutos para o nosso estado e país como um todo novamente esclarecida a pergunta tem outra posso? pode mas o objetivo por favor que o nosso tempo é curto tá o orçamento para adquirir os materiais no caso ele virá da onde? e a contratação dos profissionais? bom agora falando um pouco da parte financeira que tende a ser uma das partes até mais complexas se a gente olhar na lei orçamentária no alvo vigente que é o planejamento financeiro dos gastos dos municípios e estados já existe uma verba destinada a esses respectivos departamentos desde secretaria de saúde até secretaria de educação então respondendo a sua pergunta André a gente precisaria fazer uma análise completa do que a loa vigente está descrevendo para a gente estar podendo fazer um planejamento financeiro adequado para ao mesmo tempo que a gente consegue fazer algo efetivo e que se faça bem para a nossa sociedade como um todo seja algo sustentável da forma econômica porque não adianta a gente ter um benefício Matheus tem como você ser um pouquinho mais objetivo porque a gente tem mais duas pessoas aqui que vão querer destaque mas respondido esclarecido perfeito passar para ele que está ali esperando há um pouquinho mais de tempo tá Rua pode fazer o seu destaque Oi meu nome é Bruno eu sou do Paulo Cone de São Sul e queria fazer um pedido de agradecimento eu fiquei na dúvida da parte que fala assim causados pelo uso irresponsável e mau uso das tecnologias eu fiquei em dúvida qual é a diferença entre essas duas questões acho que é uma questão alguém quer responder pode levantar só para o Matheus não ficar respondendo todos os esclarecimentos uso irresponsável não necessariamente é um mau uso às vezes ele está fazendo um bom uso só que com uma má administração de tempo entende por isso que é irresponsável porque aí ele vai acabar sendo afetado e prejudicado a longo prazo perfeito esclarecido caso você quiser fazer uma modificação também você pode voltar pode falar Juan eu quero pedir um esclarecimento em relação o contraste de sua fala e o texto você estava defendendo um argumento falando que poderia usar o fundão eleitoral poderia usar todos os meios financeiros do estado mas você entende que cada parte financeira tem uma derivação específica e cada parte específica cada uma dessas partes tem a sua importância a gente não pode colocar nada acima de nada obviamente então eu quero entender da onde que vai realmente sair esse fundo financeiro e eu peço que corrija a parte de usar fundo eleitoral usar outras partes do estado até porque a gente quer derivar o que tem que ser derivado para a parte que tem que ser derivada e ter suas respectivas funções sendo cumpridas alguém quer responder alguém que não tenha ido como a pergunta foi destinada para a minha fala eu posso ter a liberdade de responder o Juan você quer falar pode vir só para ser outra pessoa porque tem que a gente nos esclarecimentos a gente tem que chamar várias pessoas se só uma responder eu vou estar sendo injusta então pode vir aqui responder o esclarecimento mas é porque eu queria entender a fala dele não mas é que você não pode perguntar diretamente para ele você pode esclarecer a proposta entendeu aí alguém qualquer um pode responder e a prioridade sempre é de uma pessoa diferente caso você queira conversar com ele você precisa chegar nele e perguntar discussão de proposta aí você pode perguntar então tipo a proposta ele representa o contexto inteiro da proposta ou o que ele falou não especificamente vai para a proposta porque ali está colocando uma questão financeira ele falou fundo eleitoral não coincide uma coisa com a outra é para ser a pergunta o coordenador pode ir você pode responder então por mais que a gente tenha que deixar bem claro nas propostas é o que eu já falei uma vez e tem que repetir de onde vai sair o dinheiro e todas essas questões é o estado que resolve infelizmente a gente não tem como resolver isso a gente nem tem conhecimento que precisamos para resolver isso então é só o estado mesmo que ele vai escolher de onde vai vir o dinheiro do estado então é o estado que vai escolher esses detalhezinhos dessa proposta eu acho que estão todos ligados à maneira que cada município ou que o estado vai intervir você esclarecido Juan Juan ficou esclarecido perfeito quem pode falar qual o seu destaque eu ia só questionar pela questão de ordem porque está virando debate ele fala daqui ele fala de lá ele fala daqui ele fala de lá e aí como é que vai funcionar isso eu não entendi a sua não entendi o que você falou ela está falando que está virando um debate está virando um debate igual ele falou uma vez ele falou outra então mas exatamente eu passei a pergunta a pergunta para outra pessoa responder então não é mais um debate mas a gente pode a gente está aqui melhorando mas você tem algum destaque para esse? não era só uma questão de dúvida perfeito perfeito você? Sara do Paulo Triângulo infelizmente mais um esclarecimento mas é porque no Subtema 3 nós temos duas leis com essa projeto de lei com essa promoção de atividades em espaços públicos para a conscientização das tecnologias junto com a área mental e eu gostaria de saber qual seria de fato a relevância da 3.1 em detrimento da 3.4 que seria a semana do estudante porque ela é diferente alguém quer responder a pergunta dela? perfeito fica à vontade como mais ninguém levantou pode falar então vamos lá primeiramente é justamente sobre a questão do tempo onde a 3.4 perfeito ela especifica justamente a questão da semana do estudante enquanto a 3.1 ela abrange um macro onde não especifica a data e dá liberdade para os municípios escolherem as datas de melhor aproveitamento para eles por exemplo férias escolares ou locais ou tempos mais propícios para estar realizando essas atividades e atingir um maior número de jovens esclarecida sua pergunta perfeito alguém tem mais algum destaque pode se dirigir ao microfone esclarecimento Andri você comentou duas ou três vezes sobre o município a base de lei que o estado vai colocar para o município seguir vai ser qual? gente eu acho que essa pergunta já foi respondida não fica a critério do estado isso não é um debate ele falou ele está citando o município o município vai fazer vai olhar qual vai ser o melhor tempo o município vai escolher as atividades eu estou querendo saber porque a gente está na plenária estadual o que o estado vai definir para o município seguir alguém quer responder vamos lá isso daí é um puro uma pura pergunta sobre a questão da nomenclatura e das análises o município é justamente onde moram as pessoas onde existem as estruturas o estado seria apenas uma análise política mas se você se perguntou de forma objetiva o estado faria a regulamentação do que os municípios deverão seguir para estar fazendo o melhor exercício dessa lei ficou esclarecido? foi bom os mesmos questionamentos como o Matheus já respondeu vai ficar a critério do município ou do estado visionar acabar viabilizando a destinação de verba os eventos alguém tem mais algum destaque? esclarecimento pode fazer mas eu acho que a proposta já está bem esclarecida só perguntem se foi muito diferente isso é diferente tá bom pode fazer ali está escrito com ampla divulgação pelos meios de comunicação estatais pelas redes sociais governamentais você explicou que alguns protocolos ficam a cunho do município do próprio município essa divulgação estatal ela ocorreria em âmbito estadual ou municipal? gente eu acho que alguém quer responder? não deixa eu responde mas o último esclarecimento tá pessoal vamos ser objetivo porque eu acho que a gente já está há muito tempo nessa proposta e são praticamente as mesmas perguntas então a pedido da nossa coordenadora falando de forma bem objetiva como a gente está legislando para o estado seria priorizado os meios de comunicação do estado não do município ficou esclarecido Yasmin ficou esclarecido? esclarecido estou conversando com ele por fora agora ah perfeito então destaque modificação Yasmin Yasmin modificação não precisa falar o Paulo gente só o nome tá bom agora a relatora vai ler a próxima proposta primeiro conferir os destaques da primeira proposta licença Dominique a gente só vai confirmar os pedidos de destaque tá Pamela Micaelen Igor Yasmin alguém tem mais algum destaque? não? ok podemos prosseguir proposta número 3.2 conscientização da comunidade sobre a importância dos cuidados psicossociais por meio de mídias sociais plataformas e aplicativos que visem ajudar as pessoas com transtornos mentais disponibilizando acesso a profissionais da saúde mental com atendimento online ou presencial promovendo uma interação saudável entre os jovens e contendo informações relevantes sobre temas relacionados à saúde mental e contando ainda com recursos para controle de disseminação de discursos de ódio e de falsas curas e tratamentos sem embasamento científico alguém tem algum destaque vou começar por ordem de chegada tá bom gente ela veio aqui primeiro sara modificação sara modificação maria modificação maria maria do que victória maria vitória modificação cecília esclarecimento cecília esclarecimento qual seria seu esclarecimento como funcionaria esses aplicativos e como o jovem saberia que está seguro passando seus dados pessoais pode falar um pouquinho mais alto como funcionaria esses aplicativos e como o jovem saberia que está seguro passando seus dados pessoais nas consultas online alguém quer responder essa pergunta pode se levantar só que aí a gente vai pedir novamente objetividade pessoal se vocês verem que o esclarecimento já foi respondido por favor objetivos se eu entendo bem seria como qualquer fala só um pouquinho mais alto se eu entendo bem seria como qualquer outro tipo de aplicativo que a gente coloca os nossos dados a gente cria contas de banco aplicativos quaisquer que a gente coloca até CPF e RG e nunca deu em nada vou pedir o silêncio de vocês só falar mais baixinho porque ela fala bem baixinho e acho que ela não está escutando porque como um aplicativo do governo eu creio que ele teria uma segurança pronto para poder impedir esse tipo de acesso que nem contas de banco que a gente coloca CPF etc que ninguém tem acesso a não ser o próprio banco dados e segurança né ficou esclarecida a pergunta sim obrigada perfeito acho que ali eu quero pedir um esclarecimento a proposta fala sobre a interação saudável entre jovens por meio online que no caso vai falar sobre o tema retratado pode falar um pouco mais alto por favor pessoal vamos fazer um silêncio aqui rapidinho só para ouvir ele também fala baixinho a proposta fala sobre a interação saudável entre jovens por meio online que no caso vai falar sobre o nosso tema retratado mas no começo da proposta fala sobre os cuidados com as mídias sociais então no caso que virou uma proposta contraditória pois é uma proposta que não tem um sentido relevante qual é o seu esclarecimento Pedro a sua pergunta eu quero saber como que iria ajudar essa proposta sendo que no começo da proposta fala sobre que não devemos confiar nessas mídias e depois embaixo fala que a gente deve conversar com os jovens então a proposta que não tem a relevância sim mas a sua pergunta só repete a sua pergunta de novo para que a pessoa possa responder eu quero saber qual é a relevância da proposta pois ela fala que ela não tem um sentido porque ela fala o que? ela fala que não devemos conversar em mídias sociais e depois ela fala que a gente deve conversar entre os jovens alguém quer falar por que essa proposta é importante? pode alguém mais? mas pode falar em momento algum essa proposta cita que é errado o que faz mal conversar nas redes sociais ou ter alguma relação nas redes sociais e sim ela diz que é a importância dos cuidados psicossociais por meio das mídias sociais ou seja as mídias sociais iriam auxiliar nos cuidados psicossociais meios de divulgação ficou esclarecida Pedro? eu tenho outro também oi? eu tenho outro também pode fazer mas é um objetivo por favor e sobre o acesso a profissionais você não acha que muitas das vezes como diz na proposta também poderiam ter falsas curas de tratamento sem embasamento científico pois a pessoa vai ter um tratamento apenas online e não está citando nada sobre um tratamento físico alguém quer responder essa pergunta pode responder ali embaixo mesmo na proposta diz atendimento online ou presencial e hoje em dia também muitos psicólogos profissionais de saúde mental realizam esses atendimentos de maneira online então não é a maneira que é realizado o atendimento que influencia no resultado ficou esclarecido eu acho que está errado só que está certo e você contesta na discussão das propostas pode passar aqui próximo a você pode falar Mariana pedido de esclarecimento a minha dúvida é em relação pessoal silêncio por favor aqui na proposta está dizendo que seria o atendimento por meio das mídias sociais certo no caso seria instagram facebook esse tipo de coisa como seria destinada a demanda para esses profissionais que teriam que atuar tanto no atendimento presencial quanto no atendimento online não seria muita demanda para eles como seria distribuída essa demanda outra coisa outra pergunta junto com essa vamos primeiro responder a primeira pergunta alguém quer responder essa pergunta são juntas pode fazer então a segunda seria se esse atendimento desses profissionais por meio das mídias sociais seria algo contínuo como uma terapia que é marcada semanalmente ou de 15 em 15 dias ou se seria casos isolados eventos isolados de momentos específicos onde essa pessoa precisa de atendimento alguém quer responder essa pergunta pode fazer então essa demanda seria visar através de criação de cadastros dentro da plataforma com o fornecimento de dados ou seja a pessoa iria cadastrar iria fazer um registro na plataforma e a demanda seria criada a partir desse registro e no quesito do atendimento seria contínuo como tratamento psicológico não ficou esclarecido? não mas o que eu quero dizer vamos conter por favor gente quem tiver mais esclarecimentos vamos objetificar bastante porque o tempo está corrido sejam bem objetivos porque a gente tem pouco tempo oi Stephanie desculpa falar mas eu acho que você está invadindo um pouco o espaço da galera se você dá abertura para eles debaterem eu acho que você deve deixar eles pode continuar por favor tá mas o meu ponto é que esses esses profissionais eles teriam que dar como que teve um probleminha técnico pode fazer o seu esclarecimento pessoal silêncio por favor esses profissionais eles teriam que dar conta da demanda presencial e da demanda online ao mesmo tempo não seriam destinados profissionais para o tratamento online e profissionais para o tratamento presencial ele está esperando ali pode falar pode falar uma coisa é Gabriel destaque de modificação como Gabriel destaque de modificação Gabriel destaque de modificação é o Lucas quer dar uma palavrinha por favor só queria falar uma coisa gente por favor silêncio quando forem perguntar alguma coisa sempre se perguntem qual o propósito da pergunta se você vier aqui perguntar alguma coisa alguém responder se não fizer modificação não serve de nada porque o deputado que vai ver isso aqui depois não vai saber o que a gente debateu aqui então ou você vem pergunta para poder fazer uma modificação depois ou é inútil perguntar porque nós não vamos votar proposta nenhuma aqui tudo já passou então ou você pergunta para modificar depois ou nem precisa perguntar porque não vai servir de nada a pergunta entendeu é só perca de tempo não mas a gente vai perder tempo se você tiver uma dúvida porque tipo assim ô Lucas são muitos esclarecimentos vou pedir silêncio isso aí que você está falando não tem sentido porque se o pessoal pergunta é para esclarecer a proposta e se eles querem esclarecimento é para ver o que eles podem mudar a gente quer esclarecimento pergunte para poder elaborar uma modificação não pergunte só para perguntar entendeu vocês falando essas coisas aí dá a impressão que a galera não é para participar não é isso não é isso não é isso para não por favor a gente quer esclarecer todas as dúvidas que a gente tem aqui hoje só que são muitas e o tempo é curto a gente vai ter que voltar de novo nessa questão vamos continuar aqui vamos prosseguir pode fazer a pergunta oi qual o seu destaque posso fazer a pergunta no caso aqui a sua proposta é ter psicólogos online e psicólogos presenciais pessoal vamos fazer um silêncio para ouvir a Maria Vitória ela fala bem baixinho ô gente faz silêncio por favor obrigado porém você não especificou se teria que criar um novo aplicativo ou era necessário modificar um aplicativo que já existe eu não entendi sobre isso alguém quer responder ela vamos deixar ela responder porque ela ainda não falou mas objetivo então a maioria dos aplicativos sobre saúde mental eles geralmente estão em inglês tem poucos em português tem muitas coisas pagas neles e o governo ainda não preparou nenhum aplicativo direcionado somente para isso e eu penso que por isso ela é sim necessária tá obrigada esclarecida ficou esclarecido próximo por favor vamos chamar ali aí depois eu chamo ali meu nome é Sofia eu quero um destaque de modificação Sofia com PH Sofia com F Sofia com F destaque de modificação isso mesmo obrigada então no caso quando estavam perguntando ali eu vim aqui para responder e acabaram várias pessoas entrando na frente sem nem levantar a mão mas tudo bem eu queria só dizer para quem que não entendeu ainda essa proposta depois se quiser me chamar para conversar eu vou estar respondendo para vocês que essa proposta também foi feita por nós ela acabou sendo modificada em alguns pontos em algumas plenárias mas ela também foi feita por nós eu também sei responder qualquer coisa se alguém quiser me procurar para responder só para não atrasar a plenária nenhum destaque não obrigado mas se você quando vocês quiserem responder o esclarecimento levantem o cartãozinho amarelo já se dirige um microfone tá bom próximo ali saiba o Paulo do Zona da Mata 2 a minha dúvida é na questão da escrita da redação da proposta que diz sobre a conscientização da comunidade sobre a importância dos cuidados psíquicos sociais logo após vem também a ajuda as pessoas com transtornos mentais o foco da proposta seria a comunidade inteira ou apenas as pessoas que possuem esses transtornos alguém quer esclarecer a dúvida dela dele pode levantar pode falar então nessa questão eu acredito eu pedi um destaque de modificação para mudar justamente isso que você está falando mas é a questão de é geral né porque o atendimento psicológico muitas vezes a gente vê ele como se fosse um estigma as pessoas que somente as pessoas que tem essa doença mental mas não é eu não tenho nada diagnosticado e eu tenho orgulho de falar que eu faço psicólogo e é sobre isso é sobre ter um aplicativo para que fique fácil essa conexão entre o profissional da área e a pessoa o jovem o legal disso é que está abrangendo a toda a população e quanto mais pessoas melhores só não está especificado por isso a modificação obrigada ficou esclarecido Simon perfeito vamos passar aqui pode falar oi meu nome é Giovana e eu gostaria de um destaque de esclarecimento mais um então eu gostaria de saber porque aqui fala que oi gente faz silêncio por favor vamos escutar o que ela está falando aqui falou assim que teriam recursos para controle de discriminação de discursos de ódio porém não explicou e eu gostaria de saber por exemplo se iria banir a conta da pessoa se iria fazer alguma coisa para por exemplo banir o e-mail ou não permitir que a pessoa entrasse de novo no aplicativo ou naquela mídia social como que iria controlar essas disseminação de ódio alguém quer responder a pergunta dela isso poderia ser meio que controlado por pode falar um pouquinho mais alto mais perto do microfone isso poderia ser controlado por robôs tipo computadores já pré-programados ou por pessoas que estariam administrando tipo os aplicativos por exemplo ficou esclarecido a sua pergunta mais ou menos mas tá bom eu tenho um esclarecimento destaque de esclarecimento sim é porque pode falar só um pouquinho mais alto por favor antes vocês tinham citado que era um esclarecimento por proposta por é é proposta pode repetir por favor é que a gente teve imprevisto aqui antes antes vocês tinham citado que era só um esclarecimento por proposta mas então não dá pra gente fazer só um esclarecimento por proposta porque senão a gente não vai deixar outras pessoas falarem por isso que a gente tava pedindo que se tivessem perguntas repetidas que fossem contemplados mas você tem algum destaque pra fazer esclarecimento pode perguntar obrigada gente a gente não quer impor um limite de destaques porque seria chato mas a questão é quando ficam os mesmos destaques várias vezes as mesmas perguntas as mesmas pessoas aí não tem oportunidade de todo mundo participar por isso que a gente tem que ser chato as vezes pra todo mundo poder ter vez aqui pode ir pro próximo o meu destaque é de esclarecimento eu gostaria de saber é mais ou menos parecido com daquela moça que falou ali agora eu gostaria de saber se esse controle de disseminação de ódio por exemplo seria feita apenas para os participantes do projeto ou se abrangeria o estado inteiro se seria de forma contínua pra todos uma lei que dissemina isso de todo jeito um robô que dissemina isso que acaba com isso de uma vez por todas ou só para os participantes na hora do projeto alguém que responda essa pergunta pode falar bom essa lei se trata dessa do site e do aplicativo correto então creio que seja só dentro da plataforma só para os participantes isso ou seja se um participante fizer um discurso de ódio ele será penalizado mas as outras pessoas sobre o projeto não ficou esclarecida sua pergunta perfeito qual o seu destaque Pedro modificação Pedro modificação você pode falar pode falar seu destaque eu queria um destaque de esclarecimento a minha dúvida é a seguinte essa conscientização pessoal vou pedir um pouco de silêncio ele também fala baixinho pode falar mais perto do microfone ok ok eu tenho um destaque de esclarecimento essa conscientização da comunidade e esse aplicativo e plataforma será somente controlado pelo estado ou teria participação dos municípios também alguém quer responder essa pergunta alguém quer responder assim pelo que a gente entendeu acho que vai ficar a critério de quem realizou o aplicativo alguém tem mais ficou esclarecido é que assim essas propostas a gente tem que ver mais com quem fez com quem elaborou mas espero que a gente se alguém quiser esclarecer depois no momento da discussão da proposta próximo destaque Adam esclarecimento Adam esclarecimento ali fala que tem recursos para controle de disseminação de discurso de ódio só que isso aqui é uma coisa muito pessoal porque vai ser a sua conversa com psicólogo ou com alguém teoricamente como é que eu posso dizer responsável pelo aplicativo como que você vai fazer isso sem um vazamento de dados porque é muito difícil fazer isso na prática isso é bem difícil bem difícil mesmo se você não tiver um monitoramento de terceiro só que aí quebra o problema do sigilo médico paciente no caso do psicólogo como que você vai fazer esse controle sendo que você vai ter que quebrar um sigilo alguém quer responder a pergunta do Adam sobre a segurança dos dados desse aplicativo lá do fundo por favor que ele ainda não foi a gente tem que dar oportunidade para todo mundo não é ele ali então nesse caso os psicólogos eles já fazem um juramento na hora que eles estão sendo formados então eles não podem já é deles mesmo que eles não podem passar informação nenhuma segundo que esse aplicativo não é uma coisa ao vivo ou seja é uma coisa pessoal não é ao vivo para qualquer pessoa assistir é o paciente e o psicólogo não vai ter mais ninguém além dos dois e segundo dos dados eles vão ser restritos somente do estado vai ser todo o CPF vai ser bem guardado não vai ter nenhum rolo não vai ter espaçamento para vazar ou clonar cartão ou algo do tipo algo relacionado não vai ser nada disso o aplicativo vai ser muito bem feito e tudo vai ser pelo estado ele vai estar ali monitorando tudo vai ter sempre profissionais olhando tudo a todo momento ficou esclarecido a sua pergunta como o aplicativo é feito pelo estado eu tenho um pedido de modificação porque isso não funciona Adam modificação alguém tem mais algum destaque não perfeito passo a palavra para Dominique só revendo aqui os destaques eu tenho um pode falar eu tenho um pedido de esclarecimento tenho um pedido tem um pedido de esclarecimento ele fala sobre a criação de ele fala sobre a criação de formas e aplicativos que visem ajudar as pessoas e transtornos mentais só que a gente sabe que existem pessoas más ainda que utilizam esses aplicativos para fazer dele o mal para ter entretenimento nele para fazer conteúdo com ele vai ter algum sistema de filtragem para esses aplicativos André desculpa te interromper o pessoal aqui embaixo está pedindo para o pessoal daí de cima fazer silêncio porque está atrapalhando eles ouvirem aqui embaixo então por favor se vocês puderem respeitar aí um pouco a gente fica agradecido desculpa André pode continuar ele fala sobre a criação desses aplicativos só que a gente hoje em dia sabe que as pessoas não são tão quanto justas porque algumas pessoas usam esses aplicativos como elas usam o 9.0 para passar trotes vai ter algum sistema de filtragem que vai identificar as pessoas que realmente precisam desse aplicativo e as pessoas que realmente não precisam a sua pergunta é se existe um sistema de filtragem para os pacientes alguém quer responder essa pergunta alguém que não foi você quer responder o Wallace eu vou fazer o esclarecimento então a gente está na era digital e eu acho que todo mundo aqui usa qualquer tipo de aplicativo independente deles qual seja a gente tem aí muitas pessoas que podem fazer maldade hackear aplicativo só que se a gente for pensar nas coisas que podem acontecer assim são minuciosamente é meio irrelevante porque pode até acontecer mas vão estar trabalhando para que isso não aconteça então sim vai ter um filtro e tipo você fez a pergunta mas eu não estou nem prestando atenção esclarecido eu acho obrigado esclarecido ótimo ficou esclarecido perfeito acho que ele quer falar era só o esclarecimento dele que vale né oi era só o esclarecimento dele que vale né que pode que ele acabou de esclarecer você quer esclarecer só um a pergunta a pergunta dele que ele acabou de fazer se você quer responder só um respondeu já já foi esclarecido já foi esclarecido já foi esclarecido próximo é eu queria um pedido de esclarecimento é ele eu ouvi aí falando que as consultas não seriam ao vivo nem nada como é que ficaria o número de pessoas no aplicativo como é que funcionaria esse controle alguém quer responder a pergunta dele quem não foi ainda que quer responder o que você já foi ali atrás a Vivian se dirige com o microfone por favor você vai responder você vai responder é que ainda não foi é que a gente precisa dar oportunidade para todo mundo esclarecer a resposta eu posso responder pode pode sim gente a gente vai falar mais uma vez a parte de execução não é com a gente a gente não pode responder isso porque até então a gente só está criando propostas entendeu quem vai decidir a execução são os deputados com essa a parte que você já entendeu ainda ficou esclarecida a pergunta mais algum pedido de destaque esclarecimento também porque lembrando que só tem como ter discursos de ódio ou discriminação pode falar só mais um pouquinho mais alto e eu vou pedir a compreensão de vocês façam mais um pouco de silêncio por favor pode falar para diminuir os discursos de ódio e preconceitos etc já só do aplicativo ou plataforma que for criada não ter pessoas tipo não ter que necessariamente ter psicólogos do outro lado mas claro sendo feito pensado por psicólogos ou um tipo diferente de aplicativo onde a terapia não seja exatamente você conversar com o psicólogo para ter que passar alguma informação você não quer propor uma modificação da proposta qual seria a sua pergunta o seu esclarecimento não eu só queria falar isso mesmo eu não ouvi desculpa eu não ouvi eu só queria falar isso mesmo ah então quando vocês tiverem argumento por favor coloquem na discussão das propostas obrigada pode fazer o seu destaque na verdade nenhum destaque é só mais uma pergunta mesmo para a mesa no caso para você é porque você falou que tipo estava dando oportunidade para outras pessoas eu até entendo mas eu achei meio assim uma coisa diferente porque quando foi o padrão o rapaz branquinho estava aqui ele ficou aqui um tempão perguntando e na minha vez tipo eu acabei de perguntar eu fiz uma pergunta só e aí eu não pude fazer e você ficou esperando para outras pessoas quando vocês quiserem responder um esclarecimento por favor se dirigem ao microfone vamos dar oportunidade licença por favor não eu estou falando eu sou coordenadora do sub tema eu também estou falando eu acho que eu preciso ter voz aqui eu sei que todo mundo tem que ter voz todo mundo não é só você não é só você então vamos deixar a análise falar você está falando que você quer ter voz mas olha quanta confusão você está arrumando aqui então pera aí oi gente silêncio aqui proposta 3.2 quem tem esclarecimento silêncio por favor você pode vir não calma ou eu coordeno ela coordena estressei ou eu coordeno ela coordena eu não vou deixar a coordena ou eu coordeno ela coordena porque você já percebeu gente silêncio por favor ei ei pessoal eu estou aqui conversando com a com a com a Patrícia ela que está nos assessorando aqui nos ajudando a poder fazer a organização ela que está falando para a gente como o nosso tempo é curto novamente não é querendo calar calar ninguém o jovem precisa ter voz mas a gente também tem um tempo então acho que essa proposta já foi muito bem esclarecida não foi o último esclarecimento por favor não é um esclarecimento não quer não ser chato mas parece que tem um problema na mesa eu acho que isso está atrapalhando um pouco no desenvolvimento sim talvez não fosse um pouco é importante vocês pararem conversarem e entenderem como vai ser é como vai funcionar daqui para frente para não ter essa gente silêncio silêncio por favor silêncio por favor gente silêncio por favor gente gente é o seguinte ninguém quer cortar ninguém a gente não quer ser babaca nós somos igual vocês a gente está aqui porque vocês colocaram a gente aqui a gente quer coordenar do melhor jeito possível para todo mundo ter oportunidade todo mundo ter a melhor experiência possível se a gente erra de vez em quando a gente pede perdão mas não é não é com a intenção de ser babaca a gente só quer que todo mundo possa dar a sua opinião e conseguir fazer o nosso trabalho aqui hoje que é pegar esse documento aqui e melhorar ele vamos pedir silêncio novamente para a gente ouvir o Lucas por favor alguém só terminando alguém tem mais algum destaque de modificação sem esclarecimentos então não dela não é eu não vou fazer destaque não eu só queria pedir respeito de vocês com a gente e a gente para vocês todo mundo está aqui para expressar a sua opinião então todo mundo merece ser escutado Stephanie para de cortar o pessoal deixa o pessoal falar por gentileza está todo mundo aqui para opinar e estamos aqui no mesmo sentido o parlamento de homens sim passa agora a palavra para a relatora Clari Dominique gente eu só queria falar que eu acho que o respeito aqui deveria ser mútuo porque primeiramente nós não estaríamos aqui em cima se vocês não tivessem nos escolhido para representar vocês então eu acho que tanto a mesa precisa ter respeito com o povo aqui quanto o povo conosco eu acho que o respeito precisa ser mútuo e eu gostaria até mesmo de usar uma frase muito importante que a minha amiga Sara falou uma vez que nós estamos aqui para servir e não sermos servidos só conferindo os destaques Dominique por favor Sara Garcia Maria Victoria Gabriel Sofia Pedro e Adam podemos ler a próxima proposta então 3.3 proposta 3.3 promoção dos cuidados da saúde digital com orientação de profissionais por meio de vídeos curtos exibidos em intervalos televisivos e em anúncios ou propagandas nas redes sociais divulgando e promovendo a conscientização sobre saúde mental alguém tem algum destaque quem chegou primeiro quem chegou primeiro vamos por ordem de chegada foi a gente calma todo mundo vai ter vez todo mundo vai ter vez só quem chegou primeiro aqui agora então pode posso falar aqui estão apontando para cá e ali estão apontando para cá tanto faz as duas vão poder falar as duas vão poder falar pode falar primeiro pode falar pode falar qualquer uma das duas pode falar pode falar meu nome é Lara eu sou do Polo Zona da Mata 3 e eu queria pedir esclarecimento já existe lei com essa proposta como projeto de lei número 760 barra 22 então eu queria saber qual que seria o diferencial para eu saber a minha modificação alguém quer responder o esclarecimento da Lara pode virar microfone é bom reforçar com essa proposta essa lei que já existe porque tipo se você está mexendo no Instagram você não vê do nada uma propaganda ou um anúncio falando sobre a importância de você cuidar da sua saúde mental então ou seja essa lei não está sendo tão aplicada assim ficou esclarecida a sua pergunta não porque tipo assim se então seria muito mais se elas tivessem melhorado a lei do que criar outra porque se a gente fica só criando 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 nenhuma das duas então está do mesmo jeito as duas sem nenhum diferencial a gente entra para a discussão da proposta então eu quero pedir modificação Lara modificação pode falar você que estava na frente eu gostaria de saber em questão de pessoal silêncio aqui rapidinho vamos ouvir ela por favor eu gostaria de pedir um destaque de explicação em relação à administração do tempo dessas propagandas porque todos nós sabemos aqui que geralmente propagandas televisionadas são propagandas curtas que provavelmente não caberiam o tempo suficiente para falar a informação necessária e direta sobre o assunto então eu queria saber sobre o controle de tempo alguém quer esclarecer essa pergunta temos três temos três para responder a pergunta como ela chegou aqui primeiro novamente quando vocês quiserem responder uma pergunta já se dirigem ao microfone por favor pode responder sobre a questão do tempo da mesma forma que um patrocinador ele recebe uma certa quantidade de tempo tem como você falar um pouquinho só no microfone pessoal silêncio por favor ela está falando no microfone por favor pessoal silêncio pessoal de cima também sobre a questão do tempo da mesma forma que um patrocinador ele recebe um tempo que ele vai poder transmitir com o valor que ele paga a tal emissora a tal aplicativo ele vai a gente receberia a proposta receberia em si o seu próprio tempo da mesma forma que é estudado um jeito de explicar o que ele quer dizer para vender o seu produto a gente encontraria a maneira de explicar para entender as partes mais importantes da saúde mental e a intenção era que com a repetição da mesma forma que a gente uma propaganda várias e várias vezes ela vai se aplicando e ficando mais presente no nosso costume e a gente vai começando a adotar ela aos poucos assim ficou esclarecido eu posso fazer mais uma pergunta pode faz mais uma em relação às propagandas em redes sociais já que elas são redes privadas e fechadas como funcionaria isso se chama incentivos fiscais e eu tenho a proposta de fazer uma modificação para ela vamos para o par você quer pedir uma modificação sim eu quero fazer um destaque de modificação só responde a pergunta dela aí depois a intenção é que seriam por incentivos fiscais que eles são direcionados exatamente para isso aí a empresa ou a emissora em si que for transmitir essa propaganda vai poder transmitir ela tendo o seu valor de impostos reduzido aí ela pode transmitir isso é um benefício para ela e ela faz para ter essa redução dos impostos ok contemplado ficou parecido perfeito tem o pessoal ali do fundo só está esperando um pouquinho mais de tempo pode falar eu quero pedir um esclarecimento meu nome é Fernanda o que seria exatamente pessoal a Fernanda quer falar vocês podem ouvir ela por favor o que seria exatamente a promoção dos cuidados da saúde digital com a orientação de profissionais alguém quer responder essa pergunta alguém que não tenha ido pode se dirigir ao microfone pode ir essa promoção seria o incentivo as pessoas terem o uso saudável no meio digital aí os detalhes os profissionais que vão dar essa orientação eu não posso falar porque não sou formada na área isso aí vai ter que ser resolvido depois ficou esse parecido sua pergunta perfeito vamos essa dali agora modificação Juan modificação alguém tem mais alguma modificação Maria Luisa Luisa modificação com S é Maria Luisa Maria Luisa modificação modificação também Gaspar modificação Juan é com R Gaspar com G Maria Eduarda modificação Maria Eduarda modificação agora a gente pode passar para as duas aqui eu queria pedir um destaque de esclarecimento e questionar como seria a programação de onde e quando esses anúncios seriam inseridos dos canais televisivos alguém quer responder a pergunta da Stephanie ali não foi como já foi esclarecido antes ao meu ver seria inserido em horários que estariam todos vamos supor a família em casa de noite na hora que todos os tipos familiares chegassem em casa e saíssem os pais trabalham os estudantes das aulas seria exibido nesses horários onde todos já estariam em casa acho que na parte da noite perto das novelas e dos jornais ficou respondida a sua pergunta posso fazer só mais uma pergunta pode existe alguma listagem de canais para que seriam transmitidos esses anúncios vamos prestar atenção na pergunta da Stephanie obrigada pode refazer a sua pergunta existe alguma listagem de canais para que seriam transmitidos esses anúncios eu posso responder eu posso responder alguém quer responder essa pergunta ela ali não foi não pode creio eu que deveria ser viável ser algo do estado como se fosse por exemplo o MGTV onde passaram as propagandas porque não faria sentido você ter que arcar com as costas do município muitas vezes por isso porque é uma conscientização geral e padrão se esclarecer entendi fui contemplada perfeito pode fazer o seu o meu o meu é esclarecimento eu queria perguntar como seriam esses vídeos curtos o que seria o conteúdo deles por exemplo promoção dos cuidados da saúde digital se esses vídeos seriam uma orientação à saúde digital porque a gente está cansado de saber que por exemplo uma prevenção não pode ficar muito no celular que dá problema enfim queria saber o conteúdo desses vídeos se vai ser um conteúdo maçante ou mais dinâmico para até nós prestarmos atenção porque se for um conteúdo maçante que a gente já ouviu muitas vezes ninguém vai prestar atenção ninguém vai se interessar pelo vídeo então queria saber qual o conteúdo se seria mais dinâmico mais intuitivo era isso alguém quer responder a pergunta dela alguém que não tenha ido a Vivian ainda não foi vou pedir para ela responder essa pergunta para a gente então não é não a gente não pode generalizar porque uma pessoa pode gostar da propaganda outra não pode gostar uma pode achar a propaganda tão ruim que ela vai pesquisar sobre a propaganda vou pedir o silêncio de vocês para a gente poder ouvir a Vivian ela está respondendo esclarecimento toda a propaganda em si ela é feita com intuito e se a pessoa tem o mínimo interesse ela vai prestar intenção atenção não importa não importa se você não presta atenção em propaganda eu vou pular se aparecer rápido uma letra a pessoa vai focar a pessoa tem hiper foco então a gente não pode generalizar falando ah não gosto de propaganda então por que vai ter propaganda se eu não gosto existe propaganda é exatamente quando você está fazendo está esperando o seu programa você não está fazendo nada você está vendo a propaganda cara propaganda não é para você gosta de propaganda propaganda não é para ser uma coisa legal ficou esclarecida a sua pergunta na verdade era como que seria essas propagandas seria de uma forma mais dinâmica como que o conteúdo seria passado entendeu porque igual a gente cuidar da saúde digital se for falar os meios que a gente pode usar para não ficar muito no celular para a gente usar o uso saudável das tecnologias a gente meio que já tem uma base disso então seria como que era seria o conteúdo mais dinâmico era isso mas eu entendi o ponto de vista foi contemplado alguém quer responder a pergunta alguém quer contemplar quer falar alguma coisa contemplar ou explicar explicar responder a pergunta dela então a gente pensa que deveria ser feito em meios em que os jovens estejam e por jovens tem que ser algo atrativo para o jovem respondida a sua pergunta perfeito Oi gente eu queria pedir licença aos coordenadores da mesa e a vocês também é o seguinte está tendo muita falação e muita gente fala muito baixinho a falação eu não estou me referindo só ao pessoal que está aqui embaixo que está participando também o pessoal das duas galerias e o pessoal que está lá de fora está falando demais e está ficando difícil não só para a gente escutar as dúvidas escutar os esclarecimentos como para quem está aqui embaixo também então assim para a gente não ter que ficar toda hora pedindo silêncio pedindo para falar mais baixo vamos cooperar um pouquinho gente a gente precisa terminar pessoal que está assistindo também por favor um pouquinho de respeito falem mais baixo obrigada quem chegou dos dois primeiro pode ser você pode ser você Maria Vitória qual o seu destaque na verdade eu não quero pedir dá para ouvir dá para ouvir as pessoas que pediram modificação na proposta do subtema 3 a proposta 2 levanta a mão por favor que eu estava querendo fazer uma proposta junto não quem pediu um destaque na proposta 2 por favor eu acho que eu entendi o que ela quis dizer às vezes para não ficar muito long com muitas propostas iguais seria interessante botar todo mundo que pensa na modificação então os pedidos de modificação da proposta está aqui na tela levanta a mão rapidão só para me ir até vocês seguinte na próxima fase quando a gente for explicar quais são as modificações caso alguém tem um destaque igual ao seu você pode falar que já foi contemplada e é isso entendeu assim fica mais fácil ou você pode discutir com eles agora e depois fizer uma proposta só sim obrigado pode fazer o seu destaque eu gostaria de pedir modificação também Arthur Matheus sem TH modificação obrigado ali por favor Simon Paulo Zona da Mata 2 e eu tenho um pedido de esclarecimento em relação pessoal vamos fazer um silêncio para ouvir o Simon ele fala muito baixinho por favor quais redes sociais seriam vinculadas esses anúncios e esse projeto de dessa promoção dos cuidados à saúde digital seria nas redes sociais governamentais em todas as esferas municipais estaduais ou de ONGs seria realizada alguma parceria com algum órgão com alguma perdão com alguma organização não governamental como seria feito alguém quer responder a pergunta do Simon alguém pode isso volta numa questão que já foi falada aqui que é o estado que resolve por onde ele vai querer né passar essas informações então se entende que será divulgado nas redes sociais municipais e estaduais é isso que a proposta eles que vão decidir é isso que eu estou tentando falar tá bem obrigado ficou esclarecida a pergunta eu vou entrar com um pedido de modificação Simon modificação sim perfeito alguém tem mais algum destaque para essa proposta não perfeito só conferindo os destaques novamente Lara Juan Maria Luisa Gaspar Maria Eduarda Matheus e Simon o Lucas vai dar um recadinho para a gente por favor gente recado importante quem quiser buscar o lanche lá fora já pode buscar mas não pode comer aqui dentro e não vai ter pausa porque a gente está bem atrasado então quem quiser se levantar e buscar o lanche só levantar buscar lá fora comer e voltar tá bom é isso prosseguindo com a próxima proposta obrigada 3.4 proposta 3.4 criação de uma semana junto a semana do estudante voltada ao uso saudável das novas tecnologias que conte com a realização de campanhas socioeducativas divulgação de informações debates e oficinas instituições escolares ou espaços alternativos alguém tem algum destaque aqui chegou todo mundo vai poder falar pode Kézia destaque de modificação Paulo Sul 3 Kézia modificação com K né Kézia com K S e A sem acento por favor perfeito Kézia modificação Pedro Paulo Médio Prisicaba eu tenho esclarecimento questionando em quais espaços alternativos aconteceria a semana que está voltada ao uso saudável da tecnologia e quais serão essas tecnologias posso responder alguém quer responder essa pergunta o espaço que seria utilizado como foi citado a semana do estudante leva a crer que seria nas escolas com palestras como por exemplo na semana combate à violência doméstica a qual mostra algum resultado a semana de prevenção à vida que também mostra resultados a semana de prevenção ao morto do trânsito que também mostra resultados então se nós conseguimos levar isso direto às escolas como seria como dá para crer ao dizer da semana do estudante eu acho que teremos ótimos resultados então acharam que você deveria ter se avançado mais claro na proposta Pedro Henrique Modificação Pedro Modificação Pamela Modificação só vou passar para ali que eles estão na fila também eu tenho só estava um pouquinho mais no microfone obrigado eu tenho um destaque eu tenho uma pergunta na verdade aqui fala a criação de uma semana pessoal por favor seria anualmente ou mensal alguém quer responder a pergunta dela a resposta sem querer está na própria pergunta junto a semana do estudante a semana do estudante já existe todo mundo sabe que existe aí na própria proposta seria junto a semana do estudante não criaria outra semana seria junto a ela tipo integraria junto a semana do estudante esses eventos socioeducativos ficou esclarecida a sua pergunta a vitória a vitória boa tarde sou do polo médio piracicaba e eu queria fazer um pedido de esclarecimento qual seria esclarecimento esse projeto seria obrigatório ou opcional vou responder rapidinho é opcional ninguém é obrigado por exemplo ter uma semana de estudante fica opcional a critério de cada município pode passar para o próximo Gaspar Gaspar modificação Gaspar modificação pode falar como que é seu nome Maria Eduarda modificação Maria Eduarda modificação Luisa modificação Luisa com Z né Luisa Luisa com Z modificação eu tenho pedido de esclarecimento eu quero saber que tipo de divulgação e campanha em relação ao projeto serão feitos serão feitos pois a proposta ela não esclarece muito bem qual seria o tema das campanhas das divulgações e esse projeto estaria aberto ao público seria uma restrição e sobre os debates citados na proposta seriam realizados por quem pois a proposta deixa aberto que teriam debates mas não falam quem debateriam alguém quer responder essa pergunta ela ainda não foi pode responder primeiramente eu acho que eles não especificaram qual tipo de campanha seria porque é só olhar para o subtema né os saudáveis de tecnologias além disso o pessoal que iria debater o nosso público alvo os jovens respondido ao seu esclarecimento mas aqui fala também que os debates a gente teria claro a semana a semana vai ter a semana do que vai ter o projeto fala sobre as divulgações e campanhas seriam sobre o uso saudável da tecnologia ou sobre a saúde mental alguém quer responder a pergunta dele pode vir você então no caso eu creio eu que o uso saudável das novas tecnologias que é o subtema 3 ele já interfere na saúde mental do jovem porque se você tem um mau uso das tecnologias automaticamente dependendo do que você está usando vai prejudicar sua saúde mental eu tenho outra pergunta também então abordaria o uso saudável das tecnologias e também abordaria algum outro tipo de temas creio que esse aqui ficaria só no subtema 3 não foi eu que creio a proposta foi encaixada no subtema 3 então o intuito dos debates seria o uso saudável de novas tecnologias ou algo que englobasse saúde mental ficou esclarecido? sim sim eu quero pedir modificação então por favor Pedro modificação ali Ana Júlia modificação Ana Júlia modificação eu queria pedir esclarecimento pois acho que seria meio estranho todo ano repetir esse mesmo tema que eu sei que é um tema que precisa ser abordado mas se na proposta tipo falaria se algum ano teria um tema diferente para encaixar junto com o uso saudável das tecnologias e a saúde mental do jovem alguém quer responder a pergunta dele se você quiser repetir um pouquinho mais alto para todo mundo ouvir eu a pergunta é a seguinte se todos os anos continuaria sendo saúde mental do jovem e cara a falação também se continuasse sendo saúde mental do jovem o uso saudável das tecnologias ou alteraria encaixando junto ao tema tipo abordaria outros temas como o ano que vem será o jovem no mercado de trabalho esse tema seria abordado junto aos debates e palestras alguém quer responder a pergunta dele ela ainda não foi vamos dar uma chance para ela eu queria fazer um pedido eu queria pedir a educação que todo mundo trouxe de casa porque quem está lá em cima podia ter um pouco porque eu creio que todo mundo receba a educação ou é o reflexo do que se aprende em casa que quantos outros estão fazendo trabalhando falando entra no meio interrompendo não só lá em cima os outros alunos mas equipes que estão ali ali dentro também estão falando demais eu queria pedir silêncio por favor e respeito obrigada vamos responder a sua pergunta Ana Luísa Diamantina fala só um pouquinho mais alto eu acho que iria falar sobre o assunto através do que fosse usado no ano como ano que vem mercado de trabalho aí é mudando é isso que eu entendi respondeu a sua pergunta respondeu a sua pergunta ela respondeu a sua pergunta ela está atrás iria mudando os temas através de cada ano alguém quer fazer mais algum destaque pode fazer Camille gostaria de fazer o destaque de modificação Camille com K C Camille com C só um L ou dois? um L Camille modificação pode fazer é Lara modificação Lara modificação Marcos modificação Marcos modificação alguém tem mais algum destaque vamos conferir então os destaques Kézia Pedro Pâmela Gaspar Maria Eduarda Luísa Pedro Ana Júlia Camille Lara e Marcos está encerrada a fase de inscrição para destaque passamos a palavra para os avisos do intervalo para a coordenadora iniciaremos agora nesse momento os procedimentos para aprovação em bloco das propostas não destacadas os participantes que estiverem de acordo com as propostas que não receberam pedido de destaque levantem seus cartões de votação aqueles que forem contra a aprovação das propostas que não receberem pedido de destaque levantem seus cartões de votação vamos lá a única proposta que não teve pedido de destaque foi a 1.1 peço ao coordenador que leia a proposta 1.1 para fazer a votação o Lucas está perguntando se a 2.1 é a 1.1 ou a 1.2 que não teve destaque 1.1 proposta de número 1 não obteve destaque proposta 1.1 concessão de inserção de IES e CMS na importação de medicamentos destinados a pacientes com alteração neuroquímicas transtornos neurológicos quem é a favor da proposta por favor levante a plaquinha por contraste a proposta está aprovada a proposta está aprovada a proposta é a proposta a proposta a proposta a gente vai ver os destaques de cada um. E, lembrando, caso alguém faça o destaque que você vai fazer, só fale que você foi contemplado e não precisa falar o seu destaque para poder poupar tempo, tudo bem? A gente vai começar pela apresentação dos destaques da proposta 1.2. Olívia, por favor, apresente seu destaque de modificação. Olívia. Destaque de modificação da proposta 1.2. Porque eu quero mudar a palavra usar a capacitação e usar a orientação. Porque eu acho que, quando fala capacitação, se diz uma coisa mais bem elaborada. Eu acho que capacitando os professores para fazer um papel que os psicólogos fazem, que os psicólogos são capacitados para tratar questões relacionadas à saúde mental. Então, eu acho que, se os professores forem capacitados para esse tipo de situação, a psicologia vai ser mais valorizada do que ela já é. Então, eu acho que a gente poderia mudar a palavra capacitação e usar a orientação e o encaminhar e colocar direcionar. Porque um professor não tem como encaminhar a pessoa a fazer outra coisa. Só isso. Olívia, confere, por favor, a proposta, se está da forma que você redigiu. Encaminhar. Direcionar. Está certo, Olívia? Está certo? O encaminhar tem que colocar direcionar. Direcionar? Sim. Isso. Está certo? Alguém quer defender a original? Lá atrás, Francisco. Pessoal, não esqueçam, dois minutos para o pessoal, está bom? A gente está contando o tempo aqui no relógio. Eu acho que não deveria ser feita a modificação, porque orientar é bem diferente de capacitar. Se você orienta alguém, você vai basicamente falar o que ela deve fazer. Mas você capacitar é você dar a capacidade dela de resolver o problema. Então, em um caso de urgência, por exemplo, uma crise de ansiedade ou alguém com depressão que está querendo fazer algo mais grave, a pessoa a ser orientada vai impedir ela de poder fazer alguma coisa. Agora, se ela é capacitada, ela pode chegar nesse aluno, nesse jovem, e falar ou acalmar ele. Beleza. Muito obrigado, Francisco, agora. Pode falar, Ana. O que você quer fazer? Não está indo o roteiro? Pessoal, silêncio, por favor. Eu posso, né? Posso falar? Conta ela? Conta ela é agora. Você quer ir na minha capacidade da cena agora. Pode ir lá. Então, é que, na minha visão, pelo... É uma defesa de original. Oi, gente. Só um minutinho aqui, só para ficar bem explicado. A pessoa vai mostrar a proposta e tem uma defesa de original só. Porque é igual nessa. Tem três pedidos de modificação. Você pode defender a original na próxima. Pode ser? Ah, ok. Beleza. Beleza? Pessoal, mais uma vez, falem mais baixo, por favor. É o momento mais importante, provavelmente, agora. Mais uma vez, o pessoal da galeria, por favor, abaixa um pouquinho o tom. Não precisa ficar em silêncio. Só abaixa um pouco o tom. Estê, por favor, apresente o seu pedido de modificação. Bom, nessa proposta tem uma parte que fala de torná-los aptos a identificar possíveis sintomas de adoecimento mental e auxiliar em crises de doença mental que ocorram no horário da aula. Eu proponho uma modificação porque eu não acho necessário o professor ter que auxiliar o aluno em crise ou em causa de doença. Eu acho que ele precisa ser orientado a levar alguém mais responsável pelo caso. Posso falar a minha mudança? Pode falar, senhor. A proposta fica assim. Capacitação dos profissionais da área de educação por meio de treinamento com psicólogos e outros profissionais da saúde com o objetivo de instruir e identificar possíveis sintomas de adoecimento mental e, em casos agravantes, direcionar o jovem para o tratamento adequado. Obrigada. Muito obrigado. O Esther, confere, por favor. Precisa certo, Esther, por favor. No caso, a capacitação continua. O Esther, lê pausadamente para eles poderem reescrever a proposta. Vai lendo de acordo com o que eles forem escrevendo, por favor. Capacitação dos profissionais da área de educação por meio de treinamentos com psicólogos e outros profissionais da saúde com o objetivo de instruir e identificar possíveis sintomas de adoecimento mental e, em casos agravantes, direcionar o jovem para o tratamento adequado. Adoecimento mental e, em casos agravantes, direcionar... Vai acompanhando por ali. Deixa eu abaixar esse microfone lá. Direcionar... Direcionar... O jovem para o tratamento... Adequado. Obrigada. Está chatinha ali em cima? Gente, eu vou pedir mais uma vez para que vocês concentrem mais um pouco, que essa parte é até um pouco mais chatinha, que o redator tem que escutar exatamente o que a outra pessoa está falando para que o texto possa ser reescrito. Então, eu peço mais uma vez para que o pessoal da galeria fale um pouco mais baixo. E não esqueçam que a gente vai votar agora para poder escolher uma das modificações. Então, é bem importante. Agora, daqui a pouco, no caso. Falta uma modificação. Está certinho. Está certo. Alguém quer defender a original? Só posso fazer uma pergunta? É que me gerou agora uma dúvida e eu queria pedir um esclarecimento, coisa rápida, para não gerar muito... É só capacitação, no caso. Seria a capacitação do professor gerir? Seria isso? Olha, pelo que eu entendi da proposta, que é do nosso polo, seria basicamente o professor poder fazer um curso em que ele conseguiria identificar os sintomas e lidar com crises durante a hora de aula e encaminhar os alunos com problemas mentais para o psicólogo que realmente cuidaria do problema, entendeu? Entendi, entendi. Seria isso. Então, não tem nada a ver com o professor saber se comunicar com o aluno? Não, seria mais sobre o professor saber lidar com uma doença mental e encaminhar para o psicólogo, identificar os sintomas e ser um mediador, basicamente, entre o aluno e o psicólogo. Ok, obrigado. Só mais uma coisa. Se me gerar mais alguma dúvida, eu posso vir aqui? A gente pode vir aqui ou não? Olha, eu acho que não. Enquanto não estiver na votação, pode fazer esclarecimentos. Sim, obrigado. Yasmin, por favor, apresente seu pedido de modificação. Perdão, Ana, acho que ele quer defender a original. É isso? Você quer defender a original? Eu só queria defender a parte de capacitação dos profissionais, essa parte que você ia auxiliar em crise de doença mental. Um exemplo é uma crise, tipo assim, uma crise de ansiedade. O professor chega lá e poder instruir o aluno para que ele fique bem até que um profissional da área chegue para tratá-lo. É só isso. Yasmin? Pessoal, eu queria propor a modificação dessa proposta porque eu acredito que a essência dela seja muito importante. A capacitação dos professores é uma coisa que ajudaria muito para a nossa vida escolar, agregaria muito para a segurança de todos os adolescentes. Só quem passou por uma crise de ansiedade e um professor ficou indiferente a esse caso, sabe como é ruim. Então, eu fiz meio que um aprofundamento para que essa proposta meio que seja turbinada, entre aspas. A minha modificação ficou a seguinte. Capacitação, já está anotando? Dos profissionais da área educacional, com cursos nas instituições escolares dirigidos por psicólogos contratados. Só um adendo antes de continuar ditando. Eu percebi que muitas pessoas nessa proposta ficaram com meio que um receio em relação à substituição dos psicólogos. É justamente o contrário. Os psicólogos, nesse caso, eles entrariam atuando junto aos professores. Então, não haveria a invalidação dessa profissão que é tão importante para esse tema que a gente está tratando esse ano. Está bom, pessoal? Então, para continuar. Dirigidos por psicólogos contratados pelos sindicatos dos professores. Que terão como objetivo a conscientização... Repete, por favor, a última frase. Que terão como objetivo a conscientização... Acerca das multiplicidades que ferem a saúde mental do jovem e dos protocolos seguidos para prevenir... O adoecimento neuropsíquico agravado. E aí, nesse caso, entra o encaminhamento ao CAPS, que já estava na proposta original. Aí vem como o encaminhamento aos CAPS. Vírgula? Tem mais coisa? Como o encaminhamento aos CAPS. Yasmin, confere o texto, por favor. Assim que possível. Você quer comentar mais também, Yasmin? Se alguém quiser algum esclarecimento, ficaria... Eu acho que o Lucas quer defender o original ali também. E o Adam quer pedir um esclarecimento. Eu vou pedir um esclarecimento aqui. Só para saber, teria alguma chance de isso afetar o mercado de trabalho dos psicólogos? Porque a parte da escola é uma parte muito alta nesse mercado de trabalho. e você meio que tiraria uma função deles dentro da escola com esse projeto. Só para matar essa dúvida mesmo. Uma função dos psicólogos que você fala? É dentro da escola, porque você tira uma parte do trabalho deles. Você podia afetar o mercado de trabalho deles de uma forma pequena, mas afetaria. Sim, entendi. A questão aqui não é afetar o trabalho dos psicólogos, mas tornar os professores aptos para que eles possam encaminhar esses alunos aos psicólogos. É justamente contribuir para o trabalho dos psicólogos. Porque hoje em dia é normal que a demanda seja o próprio aluno necessitado procurar o psicólogo. Com a capacitação dos professores, esses próprios professores poderão encaminhar os alunos aos psicólogos, entendeu? Então eles não fariam trabalho de ajuda, e sim só de encaminhamento. Isso, isso. Essa capacitação seria primordialmente para ajuda. Tá, entendi. Obrigado. Lucas, apresenta, por favor, a defesa da original. Eu gostaria de defender a proposta, porque agarra um pouco o esclarecimento dele, a resposta dela, que é por conta que parece que foi meio que uma maquiagem. Complementou com algumas palavras, mas o significado continua o mesmo. Com o treinamento, já abraçaria cursos, porque o curso é um treinamento. O professor estaria treinando. E uma coisa, é para... Eu posso dizer, quando o aluno estivesse tendo uma crise, não se... Uma coisa que me dizia, ah, mas não se ensina. Pois é sempre o quê? É fazer algo até a pessoa ser encaminhada a um psicólogo, um especialista na área, ou até ele chegar. O professor aprender a ajudar até o psicólogo chegar. Pois o protocolo, o que eles poderiam ensinar? Seria conversar com o aluno, ajudar com a respiração, e acalmá-lo. Eu acho que isso daí seria... Tipo, foi maquiado, sem ofender ninguém. Aí só foi maquiado, foi adicionado algumas palavras, mas continua o mesmo sentido. A primeira forma está resumida e está para entender legal. Esclarecimento? Não. Não? Você não pode responder a defesa da proposta. Realmente não posso esclarecer? Não, é o esclarecimento que você pediu? Você pode responder? Eu pedi... Eu estou defendendo a proposta original. Então você não pode responder ele. Ah, tá, tranquilo. Tem mais algum destaque? Apresentação de destaques da proposta 1.3. Davi, por favor, apresente seu destaque de modificação. Só um segundo, Davi, só um segundo. A gente foi orientado aqui que a gente deveria votar 1.2 primeiro antes de ir para 1.3. Então vamos fazer a votação? E aí a gente já faz... Já viu a sua modificação, beleza? Então, pessoal, a gente tem... A gente tem quatro versões do texto. A original é mais três modificações. A gente vai votar em qual vocês querem manter no documento, certo? Lembrando que é um voto por pessoa, quatro propostas. Quem tiver mais votos ganha, certo? Pode subir no original ali, por favor? Pode subir no original ali, por favor? Pode subir no original ali, por favor? Lucas, Lucas, posso fazer uma alteração no texto? No seu texto? Isso. Fala o que você quer fazer. Tira a parte do como encaminhamento ao CAPES. E as mim? Gente, lembrando que na votação, errem os cartões e fiquem com ele bem alto até que a gente fale que possa abaixar. Acho que para todo mundo, não. Só... Não, eu sei, mas não... Lucas. Oi, Yasmin. Ao invés do encaminhamento ao CAPES, você poderia trocar por como encaminhamento aos profissionais... Dita para... É que eu não estou escrevendo. Dita para eles, por favor, o que você quer escrever. Agora eu não pede. Como encaminhamento aos profissionais da área de psicologia. A gente pode botar já? Pessoal, a gente já tem regime de votação agora, ou seja, sem mais esclarecimentos nem debates. A gente vai votar os quatro textos e qual tiver mais votos, fica no documento final, ok? Então, para começar, quem quer que o texto original continue no documento que a gente vai ter? Por favor, é o cartão bem alto. Pode levantar. Texto original, quem quer que fique no documento? Mais algum voto para o original, gente? Libera a tela para o pessoal poder ver, por favor. A gente teve três votos na proposta original. Primeiro destaque. Proposto pela Olivia. Gente, espera aí, Lucas, desculpa cortar. Por favor, prestem atenção aqui, que isso aqui é a forma que vai ficar aqui no Estado. Então, é de imensa importância vocês votarem. E quem puder, levanta o cartão mais alto também, porque se ficar só assim não ajuda aqui na frente. Então, por favor, prestem atenção aqui e votem com seriedade, porque está nas nossas mãos. Por favor. Pessoal, essa é a parte mais importante, provavelmente, de hoje. Então, por favor, escolham o voto bem e erguem o cartão bem alto, porque se a gente não vê o voto de vocês, não conta. Agora, a proposta 1.1.2, no caso, que foi modificada pela Olivia. Quem quer que ela fique no documento? Ergue o cartão, por favor. Está bom, assim? Proposta da Olivia. Está no telão agora. Quem quer que essa fique no documento? Ergue o cartão, por favor. Está no telão agora. Tivemos 20 votos na proposta. Proposta modificação 2, feita pela Esther. Rotação aberta, gente. Quem? Proposta número 3, no caso, modificada pela Esther. Quem quer que ela fique no documento final? É a segunda. É a segunda, perdão. Não sei se vocês vão também. Sim, mas eu não quero votar aqui em cima. Aqui em cima. Pessoal, ergue bem alto, por favor, para a gente não confundir votos com não votos. Não votou. Ela está contando. Patrícia, não esquece de contar aqui em cima. 40 votos. Terceiro destaque feito pela Yasmin. Votação aberta. Obrigada. 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 59 votos. Pessoal, aprovada a proposta da Yasmin, modificada, fica no documento final. Davi, pode vir aqui com seu destaque já, por favor, viu? Davi, por favor, você pode argumentar e falar pausadamente qual o seu texto. Lembrando que agora a gente está na proposta 1.3. Eu vou falar primeiro o texto e depois eu vou justificar. Só um minutinho, Davi. Gente, silêncio, por favor. Rapidinho aí. Pode falar. Vai ser uma modificação total. Pode começar? Inclusão de graduandos do curso de psicologia. Esperem um pouquinho, porque deu um problema. Eu posso ir justificando enquanto isso, então? Oi? Você pode argumentar se você quiser. Justificando? Não, você pode argumentar caso você queira agora. A proposta veio totalmente diferente do como está agora. Não totalmente, só que veio de uma questão, o mesmo das outras, contratação de psicólogo para a rede pública. E é um gasto, querendo ou não, que o Estado vai ter que arcar. A mudança é que quem será contratado serão os estagiários do curso de psicologia e eles terão um supervisor. Então, um supervisor pode tomar conta de muito mais do que um estagiário. Isso daí iria poupar o gasto do Estado muito mais, tornando mais provável que isso realmente aconteça e seja uma questão mais efetiva. Eu posso agora ler... Davi, já pode digitar o texto? Calma, Davi. Só um segundo. Só querendo ressaltar aqui... Só um minutinho, Davi, rapidinho. É que está com um problema no telão ali. E quando você está justificando, a gente tem que marcar o tempo. Aí, a gente parou e está pausado. Está pausado. É que a minha modificação eu fiz junto com o Juan. Então, o Juan vai retirar dele? Vai retirar, Juan? Tá, então o Juan retira a modificação para poder ficar junto com o Davi. Está melhor agora. Mãe, já na televisão. Olha lá. Ei. 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 Obrigado. Obrigado. Inclusão de graduandos. Gente, vamos concentrar de novo aí, rapidinho. Do curso de psicologia. Contando horas para o tempo do estágio. Ponto vírgula. Horas para o tempo do estágio. O estágio será supervisionado por um profissional formado. Cujo o supervisor irá ministrar uma ala de auxílio. Ponto vírgula. Suas atividades serão voltadas. É preciso repetir para ela, por favor. De que parte? Ministrar uma ala de auxílio. Ala. Auxílio é com X. Ponto e vírgula. Suas atividades. Não, suas atividades, não com as atividades. Serão voltadas. Pessoal, pode mais baixo, por favor. Para o âmbito educacional. E suporte a sala de aula. Foto a foto está aqui. Pronto. Aí o resto pode cortar. Não, já acabou. Aí ele vai comentar agora. Vai comentar. Olha, gente, eu acho bem importante a gente frisar um pouco a diferença dessa nova proposta que a gente está colocando como modificação, porque ela acontece o seguinte, ela vai contar com o auxílio de próprias instituições que estão fornecendo os graduandos de psicologia. Ou seja, a gente vai, além de ficar num custo mais barato para o Estado, vai contar o auxílio para toda a população. Por quê? Algumas cidades, por exemplo, as que contêm universidade municipal ou estadual ou federal, elas contam muitas vezes com o auxílio profissional de quem já está cursando a faculdade. Então, o que melhor para cursar esse aluno do que uma atividade prática? Ou seja, eles, além de ajudar com a população, com instituições escolares, a gente vai estar ajudando com a área de profissionalização deles, vai estar ajudando com o estágio deles. Então, eu acho muito importante a gente colocar, sim, os graduandos e os supervisores para que tudo seja bem responsabilizado e o custo-benefício para o Estado vai ser muito alto. Alguém quer defender o original? Pode perguntar. Só uma dúvida quanto à funcionalidade da proposta. Todas as faculdades teriam que destinar estagiários do último ano? Justamente por isso que está a inclusão. Não é obrigatório, mas seria uma nova opção para esses estágios, entendeu? Por exemplo, quando uma pessoa está na faculdade de psicologia ou qualquer outra área da saúde, ela tem um tempo de estágio que ela tem que cumprir algumas horas. E aí, esse estágio na escola seria uma porta de entrada para o mercado que ajudaria tanto o Estado e ela também ganharia as horas de estágio, entendeu? Não seria obrigatório, seria uma opção. Mais uma coisa, seria um estagiário por escola? Você já tem o número pensado? Sim, seria mais ou menos de cinco a oito estagiários para cada supervisor e cada estagiário em uma escola, entende? Mais ou menos assim. Davi, só queria complementar seu ponto aqui rapidinho. De acordo com a nossa concepção aqui, basicamente já tem propostas como essa de iniciativa privada, mas não tem nenhuma de iniciativa pública. Então, a ideia é pegar esses projetos que têm em faculdades privadas atualmente e tornar elas de iniciativa do Estado. E, dependendo do número de alunos de uma escola, por exemplo, ou da região, aí cada escola teria um número diferente de psicólogos, dependendo da demanda. Pode falar, Davi, se você quiser mais. Davi, você ainda tem um tempo. Você tem um minuto ainda. Olha, se quiser, se for, para melhorar na proposta, a gente pode colocar o que você falou de ser no âmbito particular e no público também. Sim, pode ser. É porque atualmente tem faculdades que fazem isso, mas não são todas e o Estado não interfere nisso. Então, isso seria mais uma expansão desse projeto com a participação do Legislativo. Então, para modificar de novo, ali onde fala, inclusão de graduandos do curso de Psicologia coloca do âmbito público e privado. Posso? Pode. Eu acho que pode modificar. Alguém vai defender a proposta original? Alguém vai defender o original? Gente, eu acho que ele também tem um esclarecimento. Eu tenho um esclarecimento. Pode fazer? Cauã, você quer falar? Seguinte, de acordo com os dados desse ano, aliás, de 2021, a gente tem 3.570 escolas estaduais no Estado. A gente tem esse número, já que não seria obrigatório, o pessoal que vai querer colocar, vai ter esse número de estagiários para colocar nessas escolas, já que vai ser obrigado a ter pelo menos um por escola? Seria obrigatório ter um por escola? Como que é? Porque não é obrigatório ele fazer na escola, mas é obrigatório a escola ter. É assim? Alguém quer responder a pergunta do... Cadê o Davi? Eu posso responder. A lei já fala que dispõe de obrigatoriedade do profissional. Agora, o que a gente quer é o auxílio de estagiários. Como que isso pode ser feito? Cada polo contém pelo menos uma faculdade. Essa faculdade pode fornecer para o polo estagiários. Isso não precisa ser municipal, pode ser intermunicipal, pode ser para o Estado inteiro, contando que seja dentro do polo. Mas o número de estagiários é bem alto, contando o número de faculdades que existem no polo. Minas Gerais conta com um número alto de faculdades e bastante graduandos no curso de psicologia. Não é obrigatório, porque a gente não tem como obrigar ao estágio. Mas, contando com o auxílio e contando que o estágio é algo muito bom para o profissional, eu acho que vai dar bem certo e é muito efetivo. Esclarecido, Calan? Ok, muito obrigado. Alguém quer defender o original? É o mais escrito. Perdão, só um segundinho. Ela chegou ali, pode falar. Isso dos estagiários já existe. Nos CAPS sempre tem estagiárias ou estagiários acompanhando no processo da terapia. Tanto na terapia em grupo, terapia artística, sempre tem. Só que aí eu acho que tinha que focar mais em coisas na escola e fora da escola. Porque isso acontece no CAPS, mas o CAPS é específico para isso e nem todo mundo está ali exatamente. Então você... Mas isso foi um esclarecimento ou uma defesa do original? Você quer perguntar alguma coisa ou defender a proposta original? Defender a original. Tá. Então eu vou defender a original. Alguém mais quer defender a original? É uma defesa. É uma defesa só, é verdade. Então a gente tem que encerrar a discussão por aqui. Você quer fazer esclarecimento? Sim. Só para ter certeza no que eu estou votando. Então o governo procuraria as faculdades para que as faculdades fornecessem. Só para saber se, tipo, nessa lei, ela pelo menos faz com que o governo procure. Talvez não consiga, mas procurar... O governo não obrigaria as faculdades, mas ele procuraria elas com esse projeto. E ele seria um mediador entre as faculdades e as escolas, entendeu? Especialmente estaduais. Só para deixar claro. Mas, por exemplo, eu posso dar um exemplo em relação a isso? Pode. Por exemplo, na minha cidade tem uma faculdade privada. Não tem uma faculdade pública nem nada. Essa faculdade tem um curso de odonto e nele tem... Precisam de horas de estágio também. E o que as pessoas fazem? Essas pessoas... Os estudantes. Eles se disponibilizam para uma clínica pública que tem lá em Ubar, na minha cidade. E acaba contando horas de estágio. Eles procuram isso, porque acaba que o mercado está escasso ultimamente. É uma forma de inclusão mesmo. Não é uma obrigatoriedade nem do Estado, nem da faculdade. É uma forma do ensino da escola procurar. Eu acho que a escola queria procurar. E o próprio estudante. Esclarecido, obrigado. É um benefício para todos os lados. Algum mais esclarecimento? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Pâmela, por favor, apresente o seu destaque da proposta 1.3. Bom, essa proposta eu tive a ajuda do Lucas de Andradas, que a gente trouxe um pouco das propostas que já tinham no subtema 1. Então, eu vou ler aqui. Implementação de parcerias entre profissionais da área... Calma, Pâmela, um pouquinho mais devagar, por favor, para vocês poderem escrever. Implementação de parcerias entre profissionais da área da saúde e instituições de ensino superior voltadas à saúde. Ô, Pâmela, só um minutinho. Acompanha pelo telão, que fica mais fácil. Isso, vai acompanhando conforme o ritmo de escrita, para poder redigir ela bonitinho. Na saúde e instituições... Instituições de ensino superior... Voltados à saúde como... Como psicologia, medicina e enfermagem... Dos últimos períodos... Períodos para atendimento e acolhimento da população por meio de clínicas-escolas que atuariam como analistas e consultores para a saúde mental. Consultores para a saúde mental dos jovens. Conforme a necessidade apontada de cada indivíduo. Você ainda tem um tempo para defender a sua modificação? Bom, como já tinha dito na outra modificação, é uma coisa que reduz gastos dos estados. A clínica-escola já é como funcionar se um estágio, tem toda uma estrutura para esses profissionais que estão se formando. Então, esses psicólogos que estão ainda em formação, ou futuros psiquiatras, médicos, enfermeiros que podem fazer atendimento de emergência, já têm que fazer o próprio estágio ou o internato, já vão estar ali podendo atender, já que estão sendo treinados. E, normalmente, nessas clínicas-escolas tem uma estrutura realmente que tem alguém coordenando, organizando e funciona. Já existe isso na minha cidade, pode existir mais na região e pode ser ampliado. Então, acredito que realmente possa funcionar em boa parte das cidades do Estado. Por favor, você pode dar uma conferida no texto? Implementação de parcerias entre profissionais da área de saúde e instituições de ensino superior voltada à saúde, como psicologia, medicina e enfermagem, nos últimos períodos, para atendimento e acolhimento à população por meio de clínicas-escolas que atuariam como analistas e consultores para a saúde mental dos jovens, conforme a necessidade de cada indivíduo. Está certo. Muito obrigado, Pamela. Silêncio, por favor, gente. Alguém quer defender a original? Alguém tem alguma pergunta, nada? Arthur, por favor, apresente seu destaque. Eu gostaria de retirar o meu pedido de destaque, diz que já foi contemplado pelo destaque A. Já foi contemplado? Isso. Obrigado, Arthur. Então, o Arthur retira o destaque, já que ele já foi contemplado pelo destaque da Pâmela. Esther, por favor, apresente seu destaque. Esther também foi contemplada. Só um segundo, pelo destaque, o primeiro ou o segundo? Só para a gente saber. Pelo primeiro, tá? Pelo do Davi, então. Yara, por favor, apresente seu destaque. Pessoal, por favor, falem mais baixo, a gente está quase terminando esse sub-tema, tá? Atenção, por favor, é importante. Eu dito o primeiro? Pode. Eu dito o primeiro? Inclusão de um estágio fiscalizado. Pelo psicólogo responsável. Gente, por favor, vamos falar mais baixo. Ela fala baixinho, fica difícil para o pessoal entender o que ela está falando. Sem bagunça, pessoal. Por favor, é só cochichar antes de vocês. Para estudantes dos últimos períodos do curso de psicologia. É isso aí, já está. Entre os profissionais necessários no âmbito escolar, para acompanhamento psicológico dos corpos docente e discente, nas instituições públicas e privadas de educação básica, para atuação na realização de formações, orientações e rodas coletivas, conforme necessidade apontadas em cada ambiente, auxiliando a lei 13.935. Você tem dois minutos para defender. Você pode defender a sua modificação. Então, assim como, na verdade, mais cedo, é Juan? Eu não sei o nome dele ali. Tinha falado, a gente tem que saber, sim, sobre os tipos de verba que vai ser investido nisso. Como está, auxiliando a lei 13.935? É 395? Vem do lado de cá, mas só. É 395, eu troquei ali. É, 13.395, 2019. Eu troquei o 9 e o 5. E o 3, no caso. Foi? Tá. Tá certo ali agora? A lei é de 13.395, é isso? Isso de 13.395. De 2019. Aí. Pode continuar. Pode continuar a sua defesa. Não, 395. 3.395. Isso. Agora está certo. Ok. Como o menino disse ali mais cedo, antes do almoço, independente, a gente tem que saber as verbas que vai ser investida no projeto, por mais que não seja a nossa parte, entre aspas. Como seria um estágio não necessariamente obrigatório? O estágio, a gente sabe que a maioria não é renumerado, remunerado. Ou seja, e pelo que eu li e entendi, a lei é um auxílio do psicólogo nas redes escolares. Ou seja, cada escola não tem o seu psicólogo. É um psicólogo auxiliar, auxiliando as escolas da região, pelo que eu entendi da lei. Porque assim que funciona na minha cidade, eu creio que... Então, o estágio seria supervisionado pelo psicólogo responsável, que é o da lei, e ele assinaria o estágio para o aluno. Até porque muitas cidades pequenas têm a faculdade em EAD, e muita gente sabe que é difícil para poder fazer o estágio dessas faculdades. Serviria para ter o acompanhamento diário nas escolas, com direito ao uso dessa área pelos alunos. Reforçando que o aluno estagiário não deve agir sem o responsável, e não poderá ver diagnóstico diretamente dele, somente do psicólogo já formado e responsável por esse estagiário. Seu tempo acabou. Está escrito correto? Tudo certinho? Alguém quer defender a proposta original? Pessoal, silêncio, por favor. Alguma defesa da original aqui? Pode vir. Pessoal, falem mais baixo, por favor, mais uma vez, gente. Respeito, por favor. Santíssico, pode falar. A única coisa que eu queria falar é que na proposta passada falaram que ia tirar o emprego dos... ou ia diminuir o emprego dos profissionais de psicologia. Aí agora estão colocando um estagiário, que a lei, a proposta original, está falando para colocar um psicólogo formado. Além de que um psicólogo formado vai ter muito mais experiência do que um estagiário. imagina um estagiário cuidando de um jovem, que é muito mais difícil do que um adulto que já sabe quais são os problemas dele. Imagina você que não sabe nem quais são os seus problemas pedindo para outra pessoa sem experiência cuidar dos seus problemas. Vai ser muito mais difícil e às vezes nem vai resolver tanto quanto um psicólogo na escola te ajudando. mais alguma defesa ou esclarecimento? Defender a modificação, não. Só defender a original agora. Se mais ninguém quiser ter esclarecimento, a gente pode fazer a votação já. Então vamos para a votação pessoal, sem mais esclarecimentos agora. A gente tem quantas opções? Eu falo. Pode falar. Agora a gente vai abrir a votação da proposta original. Tá, pessoal, quem é a favor da proposta original e por documento, por favor, ergue o cartão. A original e por documento, por favor. Mais uma vez a proposta original, votem agora. Ergue os cartões e fique com ele parado, por favor. 9 votos. Proposta modificada número 1, feita pelo Davi. Proposta do Davi, que está no telão agora. Por favor, erguam os cartões. Sendem e mantenham os cartões levantados, por favor. Pessoal, ergue o mais alto. Tem um pessoal que está erguido bem baixinho aí, eu estou vendo. Ergue o mais alto para poder ver o voto de vocês. Já é a maioria? Já dá a maioria para passar? Tá. 72 votos. Modificação número 2, feita pela Pâmela. Tá. Tá. Tchau. 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 sua modificação. Adão, você quer ditar primeiro ou argumentar primeiro? Eu quero ditar primeiro. Então pode ditar. Implementação por meio da Secretaria de Estado de Educação. Está dando para acompanhar aí? Só um segundinho. Posso falar? Implementação por meio da Secretaria de Estado de Educação de equipamentos tecnológicos e profissionais capacitados com o objetivo de promover a inclusão de estudantes com deficiência de aprendizagem... Ah, tá, foi mal. É que eu estou tendo que ler por aqui, eu não estou conseguindo ver. Vai acompanhar no talão, por favor. É que eu não estou conseguindo, eu tenho que fazer um ou outro. Ah, entendi, entendi. Não dá para aí, tipo assim, vocês vão me avisar. Só vai mais devagar, só vai mais devagar, então. Tá. Então vamos falar cada palavra de uma vez, mas vamos lá, né? Relaxa, você tem tempo. Onde parou ali? Com o objetivo de promover a inclusão e estudantes com deficiência de aprendizagem Contemplando e instruindo Sobre a saúde mental de pessoas com deficiência Contemplando e instruindo Ali, olha, é contemplando e instruindo Sobre a saúde mental De pessoas com deficiência A verba para a contratação Viria Do próprio Estado Através da lei orçamentária Anual Ou de parcerias Com outras instituições Adam, confere, por favor Se o texto está correto Profissionais capacitados Combedi Pode argumentar Você tem dois minutos Vamos lá Eu gostaria de chamar aqui Eu posso chamar uma pessoa para comentar comigo? Eu deixo Mateu Pode vir Mas o tempo está correndo Coisa rápida, então Isso aqui, a minha modificação é bem simples Eu mantive a base Só que eu adicionei a contratação de profissionais Que já estão especializados nisso Porque a gente não pode colocar qualquer pessoa para fazer isso E eu também coloquei aqui Com uma ideia dele aqui Muito boa, por sinal Eu estava com uma dificuldade até Uma forma da gente conseguir verba para isso Ela viria tanto do Estado Quanto de outras ajudas Por exemplo, universidades Que muitas vezes podem ajudar com isso Até outras pessoas que realmente queiram ajudar com esse problema Porque muita gente tem uma deficiência, às vezes, mental Ou um pequeno atraso E isso pode prejudicar muito a vida emocional da pessoa Ele quer falar, então A palavra é toda sua Durante a etapa das perguntas A gente chegou nessa daí E houve um embate Onde as pessoas desse lado Gostariam de saber um pouco mais Sobre a justificativa financeira Enquanto as daqui defendiam Que isso seria algo mais cabível ao poder executivo Então, para tratar de uma forma mais ampla Eu trouxe uma exemplificação De uma possível justificativa financeira Para sanar qualquer outra dúvida Que vocês possam ter tido com relação a isso Então, a justificativa financeira Para essa proposta seria a seguinte A verba destinada para essa proposta de lei Será destinada de verba interna das escolas Respeitando suas limitações financeiras Também será de responsabilidade A Secretaria de Educação do Município e do Estado Realizar incentivos financeiros e logísticos Respeitando a LOA vigente Que é a lei orçamentária anual Tanto do município como do Estado de Minas Gerais 10 segundos, Matheus Perfeito, todos esses incentivos E envios de verbas da Secretaria da Escola Deverão ter o aval da Secretaria Financeira do Estado e do Município Tempo esgotado Alguém quer defender a original ou tem alguma dúvida? Augusto Tá, você Vou retirar o destaque Pode retirar o destaque Seu Augusto Augusto retirou o seu destaque Já foi contemplado pelo destaque do Adam Juan Pode apresentar o seu destaque Juan Juan Eu já tinha Não, pode Pode falar o seu primeiro É seu Juan O meu era outro destaque Não, não é não Esse eu não tinha pedido destaque de modificação Você não pediu destaque nessa proposta? Não, essa eu não pedi não Então tudo bem, Juan Obrigado Yasmin Eu também não pedi não Eu pedi foi esclarecimento Mas foi antes Ah, foi esclarecimento? Então tudo certo Em segundo Eu estou conversando com o pessoal da última modificação Para ver se a gente pode entrar num consenso Tudo bem Espera um pouquinho Não é outro Yasmin, não? Ah, é verdade São duas Yasmin Ah, tem uma que está sentada mais para trás e eu Eu esqueci, perdão Eu confundi vocês duas Desculpa A gente entrou num consenso Então eu vou entregar o papel da modificação lá A única modificação foi que Em vez de equipamentos tecnológicos A gente retirou o termo tecnológicos Porque deu muita dúvida Teve até gente perguntando se podia trocar para o subtema 3 E está causando É, dúvida É mais por esse motivo mesmo Para deixar mais clara a intenção Então você vai modificar na proposta que o Adam fez E vai virar uma proposta só Isso Tá, tudo bem Eu vou entregar Tem mais algum? Juliane Contemplada? Juliane foi contemplada Matheus Seu pedido de destaque Eu posso só interromper Porque eu acho que ela não falou Que seriam substituídos por aparelhos didáticos Foi grifado Foi substituído? Só um segundo, Sara É que seriam aparelhos didáticos Eu não sei se foi colocado Equipamentos, isso Equipamentos didáticos Obrigada É só isso Obrigado, Sara Eu queria falar, gente Que equipamento tecnológico Não é só computador celular, viu? Que equipamentos tecnológicos São equipamentos que são eficientes Novos E que realmente funcionam Que ele tem tecnologia Comprar Tecnologia anti-estresse Vamos pôr assim, entende? Tecnologia De concentramento E isso Eu acho que foi isso que eles quiseram dizer Com tecnologias E não Para meter um computador Para a pessoa que tem Com dificuldade de aprendizado Qual a gente certa? Matheus Matheus, apresente seu destaque Eu retiro meu destaque E peço para que vocês votem No destaque do Adam Obrigado, Matheus Só isso? Bom, pessoal Então, caso não tenhamos Mais nenhum destaque Nem esclarecimento A gente vai para a votação Peço que todo mundo Que está aí fora e vai votar Venha para cá Ou perde o voto Proposta original Por favor, levantem os cartões E mantenham no alto Quem quer que a proposta original Fique no documento É o cartão agora Ou o cálice para sempre É brincadeira Dois votos Dois votos Proposta número um Feita pelo Ada É, ela foi aprovada Por contraste, pessoal Bem, então Depois que temos o subtema um Já formado Pelo voto de vocês Eu passo a palavra Para que a Ana Coordene o subtema dois E suas votações Daremos início agora A apresentação E a discussão Dos destaques do subtema Estratégias da comunidade Para a promoção Da saúde mental Reforçamos que é possível Solicitar pedidos E esclarecimentos A qualquer momento Enquanto não iniciada A fase de votações Com o objetivo De sanar dúvidas Quanto aos conteúdos A serem debatidos Lembramos que não haverá Priorização das propostas Debatidas hoje Todas as propostas Aprovadas Serão encaminhadas Para a apreciação Da comissão De participação Popular Da Assembleia Legislativa Salientamos ainda Que sempre que um participante Tiver a intenção De modificar o texto De uma proposta É importante Que apresente Objetivamente A sua sugestão De redação Não sendo suficiente Apenas A apresentação De argumentos No decorrer da discussão Os autores poderão Mostrar seus pedidos De destaques Caso se sintam contemplados Retirar seus pedidos De destaques Caso se sintam contemplados Por outros destaques Ou qualquer outro motivo Será concedida a palavra Para os participantes Por até dois minutos Com a palavra Para o seu destaque Vamos começar A apresentação Dos destaques agora Passa a palavra Para o relator Gente A cidade da Vivian Está indo embora E ela queria Dar uma palavrinha Vou passar a palavra Para ela Então gente Eu queria agradecer Por hoje E pelos outros Dois dias Que a gente esteve aqui Foi uma experiência Maravilhosa Apesar das Pequenas discussões Das desavenças O projeto Ele está Seguindo o caminho Que ele deve ser Vocês estão sendo Igualzinho político Vocês estão sendo Sem educação Não Vocês estão no caminho certo Mas aí Eu quero que vocês Eu sei que vocês estão cansados Eu sei que vocês estão Mas vamos tentar Levar isso a sério Por favor Porque a gente Não está aqui Para fazer piada A gente está aqui Para mudar o futuro Do Brasil A gente não está brincando A gente está falando sério Então eu queria que vocês Se colocassem no seu lugar Porque vocês foram escolhidos Pela cidade de vocês Vocês não estão representando Sua cidade Vocês estão representando O seu polo A sua cidade Minas Gerais Para quem está de fora Entende? Eu que estou falando aqui Vai vir alguém falar Olha lá Teve um doido Catoquinha do Curb Falando aqui Então eu quero que vocês Se destaquem Ah, mano Estou com vergonha De falar Sei lá o que Mas às vezes O que você está com vergonha De falar É o que é necessário Para o seu tema Ir para a frente Para a sua proposta Que você quer Seguir em frente Então eu quero que vocês Dêem o seu melhor E é isso Obrigado por tudo E é isso Passa a palavra agora Para o coordenador José Augusto Proposta 2.1 Convido agora a Sara Mansur Para a sua modificação Primeiro eu dito Depois eu argumento Certo? Certo Ok Criação Rapidinho Você tem dois minutos Não, primeiro Eu vou ditar minha proposta Ou vou argumentar Você quer argumentar primeiro Ou ditar? Eu prefiro ditar primeiro Depois eu argumento Pode ser? Pode Ok Criação e promoção De um programa Realizado Realizado por profissionais Capacitados e voluntários Em locais públicos Disponibilizados pelo governo Conscientizando sobre a saúde mental Sobre a saúde mental Por meio de rodas de conversa E atividades ocupacionais Além da realização Oh Sara Volta lá no profissionais Por gentileza E fala bem devagar Olha aqui Acompanha no telão Porque você acompanha A digitação deles Aí fica mais fácil Conforme eles forem escrevendo ali Aí você retoma Entendeu? Ok, perdão Disponibilizados por profissionais Conscientizando Profissionais capacitados E voluntários No início, por favor, Sara Pode ser? Pode ser, está ok É porque até o Conscientizando sobre a saúde mental É igual Ok Na verdade Até atividades ocupacionais É igual Perdão Além Peraí Além da realização De um workshop Que promova A percepção Por parte Dos participantes De possíveis sintomas De distúrbios psicológicos De distúrbios psicológicos Psíquicos, na verdade E procura de ajuda capacitada Certo? Agora eu vou para a minha argumentação Pode começar Primeiramente Eu vou pontuar aqui O porquê do meu pedido de destaque De modificação Eu acredito que essa proposta em si Ela é uma proposta boa Só que A parte que diz Além de identificar pessoas Com problemas psicológicos Para o encaminhamento de unidades De CAPES ou CESAM Que é o que diz A proposta original Seja um pouco negligente Da parte do psicólogo Eu acredito que não seja Viável E nem ético Da parte dele Que ele vá fazer Esse projeto Dentro de uma roda de conversa Onde existem várias pessoas Com vários problemas diferentes Que ele não vai ter a capacidade De atender um por um No momento certo E da atenção Que ele merece Gente, por favor Fique em silêncio Para ouvir o destaque Da outra pessoa Pode ir, Sara Então você falar Que o psicólogo Vai lá No meio de uma roda de conversa E automaticamente Ele vai diagnosticar Alguém ali dentro E mandar a pessoa Para um encaminhamento De CAPES ou CESAM Não seja certo Porque ele não vai conseguir Para um psicólogo Diagnosticar alguém Ele precisa estar Num momento viável Diretamente Com aquele paciente Porque assim Com muita gente perto Chega a ser antiético Então eu acredito Que isso não seja certo Então por isso mesmo Que fazendo a promoção Do psicólogo Vá ali Fazer com que a pessoa Perceba que ela possa Ter algum distúrbio Mental Assim Vá ser muito mais viável É isso Acredito Calma Você Vai me ajudar? Pedir de esclarecimento Alguém gostaria De fazer Uma defesa Da proposta original? Eu quero um pedido De esclarecimento Pode fazer Pode Aí no caso Seria um autodiagnóstico Por parte desse participante Do workshop? Não necessariamente Porque o psicólogo Ele vai estar ali Para fazer A pessoa se autoconscientizar De que ela precisa Procurar um tratamento Para ela descobrir Certeiramente O que ela tem No caso ela vê Que tem um sintoma Que ela poderia achar Que é normal Essa é a intenção Do workshop Ela descobrir Não diretamente Porque vai ter várias pessoas E não seria ético O psicólogo chegar E falar ali Mas sim para ela perceber E se conscientizar A procurar um encaminhamento Perfeito Obrigado Eu tenho um pedido De esclarecimento É Simon Paulo Zona Da Mata 2 Como será realizada A dinâmica Desse workshop Será por meio De debates Individuais Em coletivo Em grupo Como será realizada? Então Como aqui A gente está trabalhando A estratégia da comunidade Vai ficar A critério Do workshop Em si Então por exemplo Aqui vai ser dirigido Pela comunidade Nos locais públicos Então se a escola Se disponibilizou O local O psicólogo Se disponibilizou A ir lá Fazer esse workshop Vai funcionar como Por exemplo A roda de conversa Ali dentro Eles vão debater Sobre o que é Os sintomas O que são Os problemas mentais E tudo que a pessoa Pode ter Que ela não saiba Eu acredito Que seja isso Sim Então a partir Desses workshops E com esse trabalho Desempenhado E realizado Por esses profissionais Seriam identificados Essas possíveis Esses possíveis sintomas De um possível Transforno Essas características De um possível Transforno mental Seria isso E essa identificação Seria abordada A partir desse profissional Para esse estudante De forma sigilosa Individual Ou Como seria feito? Eu acho Seria mais De uma forma geral O psicólogo Estaria ali Na intenção De trazer a informação Verídica Porque ele é um profissional Capacitado E formado Para isso Então vai Da necessidade De cada um Ele está ali Às vezes Em busca De procurar Para saber Eu tenho um transtorno Às vezes Eu sofro de insônia Mas pode ter Muitas outras coisas Por trás Porque às vezes A insônia Vem em decorrência De um pensamento suicida Então ela vai ali Para se conscientizar Com a informação Que o psicólogo Vai trazer Dentro desse workshop Então ele vai Traz a informação De possíveis sintomas De algum transtorno Durante esses workshops Diferentes Que vão ocorrer Dentro dos municípios E a pessoa Vai se conscientizar Daquilo E vai buscar O encaminhamento De forma correta Seja ela no CAPS Ou no CESAM Mas uma vez Que já foi feito Que está sendo feito Esse workshop Por esses profissionais Esses profissionais Já não poderiam Iniciar Dar o pontapé Nesse Nesse diagnóstico Não seria facilitado Dessa maneira Ou seria Enviado Para Uma segunda Instância Talvez Para ser realmente Identificado Partiria do jovem Essa identificação Ou seria Mesmo Apenas Esses profissionais Inseridos Dentro desse projeto Apenas como Uma forma De apoio Para a identificação Eles mesmos Não poderiam Iniciar Esse tratamento Eu vou Sara Só Uma observação É o último esclarecimento Que você pode dar Para ele Então Eu queria passar O meu esclarecimento Para o Cauã Que está Me ajudando A formular A proposta Pode Você repete Por favor A pergunta Mas de uma forma Mais objetiva Isso Obrigada Em relação A gente está A gente está Como se fosse Em uma escola E aí Coloca um psicólogo Ou um profissional Aqui da área Um psiquiatra E ele vai dar Um workshop Falando assim Tem esse sintoma Que não é saudável Esse outro aqui Também é sintoma De determinado distúrbio Aí a pessoa Nós que estamos aqui Muitas vezes Não queremos ir ali No psicólogo E falar A gente pode Vai ter essa liberdade Ele vai estar disponível Para isso Para nossa consulta A gente ir ali depois Conversar com ele Mas a ideia É que vire uma chavinha Na cabeça do pessoal Que está no workshop Fala assim Poxa, mas eu estou sentindo isso Será que não é esse distúrbio? Não Aí ele vai lá E fala assim Nossa, deixa eu procurar Um psicólogo Deixa eu procurar Aquele psicólogo E tirar uma dúvida com ele A ideia é fazer nós mesmos Não nos autodiagnosticar Mas pensar assim Nossa, será que isso Realmente é saudável? E aí procurar ajuda Para ter um diagnóstico Mais preciso Esclarece Obrigado Agora eu chamo aqui A outra Sara Isso Ah, não Oi Peraí Você tem um pedido Você tem a defesa Da proposta original? Pode dar 2.1 no caso Pode fazer então Dois minutos Viu? Bom Eu acho que Um problema Que a gente tem Na sociedade atual É que Muitas coisas As pessoas Se autodiagnosticam A gente tem Vários transtornos mentais Vários problemas E eu acho que Não só eu Como todos vocês Anteriormente Estudamos Cada um Desses sintomas E vimos Que temos vários Sintomas parecidos Você não pode Ver Ah, eu tenho uma coisa Eu tenho certeza Que eu tenho isso Não tem como Nós temos uma variedade Muito grande Nós temos psicólogos Nós temos psiquiatras Nós temos uma população Formada Estudada Que estudou anos Para vir E para saber O que a gente tem Eu acho que Quando você Fala ali também Então só para Participantes Que tenham certo problema Eu acho que Não é a base Dessa proposta Porque eu acho Que a gente Podia pensar Aqui É ajudar Não só as pessoas Com problemas Mentais Mas também Toda a comunidade Ensinar todo mundo Ajudar um tio Ensinar uma avó Porque o preconceito Que a gente tem Na sociedade atual De que Negligenciam Os problemas Que a gente tem Hoje em dia Isso não é certo Gente Quantas vezes Vocês já não escutaram Um tio Ou uma avó falando Isso é mimimi Isso aí está fingindo Se a gente não ensinar Toda a nossa comunidade Como é que a gente Vai melhorar a sociedade Como é que a gente Vai ajudar Que as próximas gerações Não tenham problemas Também Então a gente tem que Ensinar toda a comunidade Por meio desses programas Desses projetos Realizados por pessoas Capacitadas Para que assim A gente tenha Um bom hoje E que a gente tenha Um próspero amanhã também Ensinar todas as gerações Porque é assim Que a gente ensina A população inteira Não a pequeno Mas também a longo prazo Obrigada pela atenção de vocês Agora é sua vez Sara, pode falar Eu vou dissertar sobre Dessertar não Vou falar a proposta E depois eu faço a defesa Dessertar, perdão Gente, lembrando que Está na 2.2, viu? Não, 2 Sim 2.1 2.1 2.1 ou 2.2? 2.1 É, 2.1 Que susto Criação De um projeto Está lá certinho? Não? Está bom Criação De um projeto Utilizando De profissionais Capacitados Vírgula Seriam estes Vírgula Seriam estes Dois pontos Psicólogos E psiquiatras Vírgula Visando Visando A promoção Destes Deste Perdão Mas eu gostaria De especificar Não estou entendendo Peraí Criação De um projeto Utilizando De profissionais Capacitados Seriam estes Psicólogos E psiquiatras Visando a promoção Deste Pelos veículos Mediáticos Regionais Pelos veículos Mediáticos Regionais Vírgula Com o apoio De voluntários Da comunidade Mais uma vírgula De forma Efetiva Por meio De rodas De conversa Por meio E atividades Ocupacionais Vírgula Levando em conta A temática Da saúde mental Levando em conta A temática Da saúde mental E a conscientização Das próprias Necessidades Do cidadão Das próprias Necessidades Do cidadão Vírgula Onde Os profissionais Irão Identificar Pessoas Com determinadas Doenças Mentais Levando Ao encaminhamento Para unidades Como CAP Inserção Mudei quase tudo? Sim Mas a ideia Ainda está dentro Então galera Eu quis contemplar Nessa proposta Muito do que A Sara Tinha dito Sobre Sobre isso Que A pessoa Mesma Tem que se Conscientizar Concordo Com uma amiga Que Certou Até antes De mim Sobre essa Questão Que Muitas vezes Nós Achamos Que temos Determinado Distúrbio Sem diagnóstico Isso de fato É um problema Mas com a Conscientização E esse profissional Vendo de fato A necessidade Ele que vai encaminhar E não o cidadão Que irá Até o profissional O profissional Encaminha o cidadão Espero que vocês Tenham entendido Obrigada Alguém se dispõe Para a defesa Do original Eu queria pedir Esclarecimento Pode falar Querido Posso falar Queria perguntar O que são Veículos Mediáticos Seriam Veículos Mediáticos Seriam A TV E o rádio Regionalmente Seriam Mas o que Que eles são O que Que eles se tratam Seriam A promoção Desses grupos De conversa E atividades Pelos veículos Mediáticos A TV E o rádio Falariam Sobre isso Como No MGTV1 Naquele Jornalzinho Diário Naquele Radialista Diário Seria isso Muito obrigado Esclareceu Obrigada Alguém se dispõe Para a defesa Da original Da proposta Oi Licença Boa tarde Novamente A todos Eita Isso aqui Está funcionando Está Bom Outra coisa Que eu acho Que a gente Não está vendo Aqui E que é essencial Que tenha É a parte Dos voluntariados O que é um Voluntariado Voluntariado São pessoas Que se dispõem Para executar Algum trabalho De bem estar Para a sociedade Abdicando De qualquer Tipo de Remuneração Nós temos Uma lei Federal Criada Em 19 De fevereiro De 1998 Que é a lei De número 9608 Que regulamenta O voluntariado Sem veículo Empregatício Ou seja Nós temos Muitos profissionais De saúde Que trabalham Em clínicas Próprias Não trabalham Para o SUS Não trabalham Para o governo Quando a gente Tira esse Voluntariado Essas pessoas Têm uma maior Dificuldade De conseguir Ajudar Toda a comunidade A gente Teria ali Só profissionais Governamentais E como a gente Está fazendo Estratégias Para a comunidade Se a gente Tem profissionais Capacitados Que querem Ajudar Toda a nossa Comunidade Por que a gente Vai dificultar A entrada deles É só Isso eu tenho Para falar Você vai rebater O argumento É porque Foi direto Para a lei Só que É só você ler Levando em conta Espera aí Com apoio De voluntários Da comunidade Quem são Esses voluntários Então Seriam Contemplados Tudo que você Diz Está aqui Na lei Não pode O Esther O Esther Não pode Não pode Nem ela Podia ter ido Já foi Feita a defesa Da proposta Dela E Agora Vamos chamar O Adam A proposta Anterior Está tão Perfeita Que eu Retiro Meu pedido De destaque Agora Eu vou Passar Oi Coordenadores Eu pedi Para poder Falar Para arrebatar A fala Dela Eu posso Como é Que é Para Responder Ela Davi Tem como Você sentar Aí Por favor Obrigada Mas no caso O senhor É pedido De que De esclarecimento O que Que seria É porque Ela Tipo Respondeu E a Esther Não pode Aí eu posso Responder É esclarecimento Que você quer É tipo Eu vou esclarecer E se ela Perguntou Sobre a questão Do voluntário Eu vou esclarecer Você tem que Fazer uma Pergunta Não Você perguntou Quem que Seriam As pessoas Voluntárias Perguntou E agora Perguntou Para a Esther Não Então Beleza Só por essa E aí Vocês já vão Saber No que Votar E no que Não Fechou Vamos Para a próxima Então Eu não posso Falar Não Aqueles que Consideram Que a proposta Deve ser Modificada De acordo Com o destaque Quem quer Primeiro destaque Lançar Um Levante Seus cartões De votação A defesa Da proposta Original Não é Primeiro Não Seguindo A lógica Do que o Lucas Usou Aqui Vamos Seguir Pela Original Primeiro Quem a favor Da proposta Original Levanta O cartão Amarelo Por gentileza Bem alto Amarelo Por gentileza Por gentileza Obrigado. Ao todo foram 13 votos, no original, agora a proposta da Sara Mansur. Levanta os cartões, quem for a favor. Gente, silêncio, por favor, votação aqui. Gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Explica, calma. Tem duas Saras. A Sara Mansur está com a primeira proposta. Agora é da Sara Mansur. A Sara Garcia, que sou eu, está na segunda proposta. Estamos vendo a votação da Sara Mansur. Primeira proposta. Então, agora é a votação da proposta da Sara Mansur. Quem for a favor da modificação dela, por favor, levante os cartões amarelos. É porque não tem de outra cor. Levantem bem alto, por favor. É nóis. Teve 21 votos. Agora a gente vai votar na modificação da Sara Garcia. Quem for a favor da modificação da Sara Garcia, por favor, levanta o cartão amarelo. Por contraste, a modificação da Sara continua no documento final. Agora vamos apresentar as propostas da 2.2. As propostas não, as modificações. Desculpe. Convido à frente agora a Renata para apresentar o seu destaque de modificação. Eu dito primeiro, pode ser? Oi? Posso ditar primeiro? Sim. Posso começar? Para quem eu dito? Ficaria assim, realização mensal, vírgula. Oi? 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 Posso começar? Realização mensal, vírgula. Dê encontros focados na troca de saberes. Não, dê encontros. Focados na troca de saberes. Você pode só cortar uma parte, porque vai ter uma parte da proposta original. Pode colocar para frente dos saberes. Gente, silêncio, por favor, para o pessoal aqui entender o que a Renata está falando para a digitação. Passe um favor. Oi? Tá. Eu posso mostrar o meu papel, que já está escrito, mais fácil? Na troca de saberes, depois da troca de saberes. Agora só vai mudar ali na parte das atividades, por meio de atividades ocupacionais. Ali em cima, ó, promoção da saúde mental por meio das atividades, de atividades ocupacionais. Tá bom. Tá. Encontros focados na troca de saberes e voltados à promoção da saúde mental, por meio de atividades ocupacionais. E espaço para a roda de conversa e acolhimento dos jovens. Para a roda. Aí também é espaço para a roda de conversa e acolhimento dos jovens em locais públicos de fácil acesso, contando com a ajuda das escolas e da comunidade e o acompanhamento por profissionais competentes. Posso fazer a defesa agora? Eu fiz essa modificação por conta dos destaques de esclarecimento que ocorreram quando a gente leu a proposta. Porque muitas pessoas não entenderam a parte da feira, como ela seria e como ela ocorreria. E também muitas pessoas não entenderam a parte da ajuda das escolas. Então eu fiz uma modificação simples, mas para que ela fique mais entendível, por conta das dúvidas que ocorreram. Alguém em defesa da proposta original? Agora pode vir à frente o Gaspar, em defesa. Deposentação da sua modificação. Editar ela primeiro, não é? É editar? Sim, sim. Você que sabe. Eu vou editar ela primeiramente. Pode pagar tudo, se quiser, da coisa. Só deixa a realização, que não é a única coisa que tem igual. É, eu parafraseei, que é melhor dizendo. Vamos lá. Realização trimestral de festivais regionais pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. É vírgula. Junto a suas superintendências. Vírgula. Tais festivais ocorreriam em espaços culturais, havendo como objetivo central à troca de experiências. Por meio de oficinas de poesia, vírgula, música e teatro. Sempre visando a saúde mental e a integração do jovem em sua comunidade. Vamos lá, gente. O que eu queria defender agora? Pode contar o tempo. Vamos lá, não, não é? Agora vamos lá, gente. A realização, que seria mensal, ia ser num curto período. Imagine realizar 12 festivais no ano. É uma logística, é complicado. Aí botamos trimestral para ser mais longo e dê para se preparar. Em vez de ser os municípios, agora a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, que é a secretaria que existe, que é responsável pela cultura e do turismo, do Estado de Minas Gerais. E junta as suas superintendências para fluir pelo Estado. Tais festivais ocorreriam nos espaços culturais do próprio município, ou em algum espaço. Qualquer lugar é um espaço cultural, se for parar para pensar. Aqui é um espaço cultural com o objetivo central de troca de experiências, uma roda de conversa, uma poesia, uma música, para as pessoas se abrirem e mostrarem seus talentos. E sempre, sempre, porque o tema desse ano, e é o que temos que levar aqui, é importantíssimo, é a saúde mental e a integração do jovem. Se esse jovem não está integrado à sua comunidade por algum tipo de transtorno psicológico, por algum tipo de timidez, isso aí pode ajudar muito a esse jovem se integrar a mais a sua comunidade. Ora, só um instantinho. Pessoal, faz silêncio, por favor. Ele está elevando a voz dele para explicar, para defender a proposta dele. Vocês estão conversando, é falta de respeito. Por favor, gente. Gentileza. Estou vendo gente mexendo no celular, gente dormindo, gente dando risada. Vocês vieram aqui para isso? Então, pelo amor de Deus, vão levar a série aí. Eu sei que eu pareço com palhaço, mas não é para ficar rindo, não, gente. Vamos lá. O tempo foi parado, não é? Quanto tempo que já tem? Só uma pergunta. Tem 40 segundos ainda. Tem 40 segundos ainda. Está voltando ao raciocínio. O jovem precisa ser integrado à sociedade e muitos aqui têm talentos ocultos que não mostram para ninguém por medo de ser julgados. Eu tenho certeza que tem músicos, poetas em segredos. E isso ajudaria a liberação dessa pessoa para a comunidade e, quiçá, até crescer no mundo artístico. Alguém quer defender a proposta original? Alguém quer defender a proposta original? O meu destaque foi contemplado. O Arthur, você edita primeiro. No caso, você tem que falar olhando para o telão. Ah, não, eu vou retirar. É para eu contemplar, só que eu vou explicar o porquê. Ah, sim. Dois minutos. Pode explicar. Aí, no caso, o meu destaque foi contemplado... Fala mais perto, por favor. Está dando para escutar? Agora vai. Aí. Agora está dando certo. Beleza. O meu destaque foi contemplado, porque eu cheguei à conclusão com o Gaspar, porque a minha modificação era muito pequena. Era questão só do tempo, que eu acho que mensal seria muito pouco. deixaria muito a desejar e muitas coisas ficaria muito repetitivo, 12 por ano. Então, a questão do trimestre facilitaria a vida da organização em si, causando mais atividades diferentes, uma melhor organização e melhor incentivo na área mesmo. E seria essa a argumentação. Por isso que eu defendo a proposta do Gaspar. É isso. Matheus, peço que venha apresentar o seu pedido de destaque modificado, por favor. Dois minutos. Ah, não. Você vai editar primeiro? Meu pedido de modificação foi contemplado pela explicação do Gaspar. Também estou apoiando ele. Certo. Não tem o meu pedido de destaque. Karen, peço que venha apresentar o seu pedido de destaque modificado, por favor. Licença aqui. Eu pedi um destaque na 2.2, porém, meu nome não está aqui. É Matheus também. Com certeza foi confundido com os Matheus, mas... Você tinha pedido destaque nessa, Matheus? E você também? Eu tinha pedido, tanto que até colocaram o sobrenome na proposta. Matheus Damasceno. Como eu retirei o meu pedido de destaque, acho que seria justo passar o meu tempo para ele. Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Pode apresentar o seu pedido de destaque modificado. Tá bom. Ou você vai editar primeiro para ele? Eu vou editar primeiro e depois eu vou defender a proposta. Certo. Desculpa o transtorno aí. Tranquilo. Ficaria a realização trimestral pelos municípios. trimestral pelos municípios de eventos gratuitos, Intolerante para jovens. Vírgula. Contando com o envolvimento de profissionais de diversas áreas e comunidades para desenvolver oficinas, dinâmicas, palestras de profissionais de diversas áreas e comunidades. Ponto e vírgula. Para desenvolver oficinas, dinâmicas, palestras, grupo de estudos, rodas de conversas e outras atividades relacionadas ao tema. Grupo de estudo, rodas de conversas e outras atividades relacionadas ao tema. Grupo de estudo, rodas de conversas e outras atividades relacionadas ao tema. Vírgula. Como funcionando como forma de prevenção primária e secundária na saúde mental dos jovens. O tema seria a saúde mental. A Graça. A Graça. A Graça. A Graça. Obrigado. Posso argumentar sobre a minha proposta? Pode. Dois minutos, viu? Ok. Pode ir. Primeiramente, eu queria falar sobre a realização trimestral. Como meus colegas de parlamento anteriormente falaram, se fosse uma coisa mensal, gastaria muito e também não ficaria bem feito. Então, sendo assim, trimestral, ficaria mais dentro do orçamento e também ficaria uma coisa mais bem feita e mais dinâmica. Outra coisa é que eu aprofundei mais, eu deixei mais geral as atividades, porque, e os profissionais também, eu deixei mais geral, pois, com... Não, eu não especifiquei tanto como psicólogos e psiquiatras, pois, artistas, professores de artes, profissionais da educação física podem, sim, dar uma palestra ou atividades relacionadas ao tema saúde mental. E, com isso, a gente pode agregar várias coisas. Então, poderia ser mais geral e mais dinâmico, assim. E também tem a questão da... da prevenção primária e secundária. Então, a gente ajudaria os jovens que já tiveram contato, por exemplo, com crise de ansiedade e também jovens que não tiverem esse contato, para, quando eles estiverem ou passarem por isso, saberem como agir ou alguém para ajudar esses jovens também. Alguém quer fazer a defesa da proposta original? Oi, gente, por favor. Estou vendo muita gente virada para trás, muita gente conversando, muita gente em pé e muita gente não tendo responsabilidade com o que está acontecendo aqui. Só vou dar continuidade, quando todo mundo estiver sentado em seus lugares, virado para a frente e em ordem, para fazer isso aqui acontecer, porque a gente está em uma etapa estadual, não é micro-regional, não. Obrigado. Obrigado. Gente, vocês ouviram o que eu falei? Karen, pode apresentar o seu pedido de destaque modificado. Não é destaque, não. É esclarecimento. Esclarecimento? Eu posso pedir esclarecimento sobre a modificação? Mas você tinha pedido um pedido de destaque de modificação nessa proposta? Karen pediu a modificação. Eu pedi a modificação. Ela pediu o esclarecimento agora. Certo. Pode ir, então. Então, eu tenho pedido de esclarecimento sobre a proposta dele por conta da parte de pessoas, professores de artes ou não diretamente psicólogos explicando sobre saúde mental. A minha pergunta é, na verdade, se não seria mais eficiente colocarem só os psicólogos ou psiquiatras para falarem sobre saúde mental, porque quando a gente não tem uma formação no tema, a gente não fala sobre, a gente fala de. Então, é basicamente essa a minha pergunta. Bom, eu vou focar um pouquinho mais em arte do que ela falou. Bom, a arte tem um movimento muito grande com terapia. Professores de arte, em teatro em específico, têm uma formação específica para relaxamento, para acalmar situações de crise de ansiedade e atreamento até mesmo para terapia. Bom, o teatro é um tipo de análise psicológica, então eles têm um passe livre, entre aspas, para poder lesionar e aplicar técnicas psicológicas para fazer sobre isso. Então, é efetivo e funciona. É basicamente isso que retirou os manicômios, foi a arte. Então, é muito importante isso estar incluso nos tratamentos. Licença, eu posso responder também rapidinho. Aqui, não ficou específico, porém, esses profissionais de diversas áreas também é contando com os psicólogos e psiquiatras. Então, caso você queira me ajudar a fazer uma alteração, seria possível também. Colocando assim. Professora, pode modificar? Pode. Ok. Fala para ele, porque vai modificar ali, ó. Obrigada. 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 Então, ficaria o seguinte. Envolvimento de profissionais da área de psicologia e psiquiatria contando com a ajuda... Calma aí, espera ele digitar. Obrigada. 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 Especialista e das comunidades. Ok, agora sim, foi contemplado. Ok, agora sim. Karen, por favor, apresentar o seu pedido de destaque modificado. Eu retiro minha proposta, porque já foi contemplada pela última. Agora a gente vai fazer a votação. Quem é a favor da proposta original no final do documento? Levanta o cartão amarelo, por favor. Nem um, nem um, nem um. Nem. Quem é a favor da modificação? Da Renata, por favor, levantar o cartão amarelo. Quem é a favor da modificação do gasto par? Por favor, levantar o cartão amarelo. Levanta bem alto, gente, por favor. Eu acho que não compensa contar, não compensa? Mas tem que contar para colocar no... Por contraste, a modificação do Gaspar estará no documento final. Proposta 2.3. Por favor, Sofia, vim aqui apresentar o seu pedido modificado, por favor. Gente, silêncio, por favor. Oi, então, eu vim apresentar o meu pedido de modificação para a proposta 2.3. É alto para todo mundo ouvir. Então. Eu só quero fazer uma rápida modificação. Implantação de eventos semestrais, substituir projeto por eventos semestrais. Eventos. Pedagógicos. Acrescento um S depois de pedagógicos. Nas escolas, tira na grade curricular. Na grade curricular escolar. Isso você corta. Eu propus essa modificação, porque isso daí, essa proposta exige uma modificação na grade escolar. O que só pode ser feito em nível federal pelo MEC, Ministério da Educação. Portanto, eu propus que fossem apenas eventos que pudessem serem feitos a nível estadual nas escolas. De forma que seja mais acessível, para que a gente possa sim implantar essa ideia. E de forma mais fácil, para que não mexa com algo de nível federal, que a gente nem tem poder para mexer. Então, essa é a minha proposta de modificação. Muito obrigada. Lívia, por favor, apresentar o seu pedido de destaque modificado. Lívia. Eu vou ler a minha modificação. Implantação de projeto pedagógico na grade curricular escolar, com a realização de oficinas criativas, que promovam atividades, discussões e dinâmicas sobre o tema saúde mental, com a finalidade de promover o desenvolvimento socioemocional e, para além disso, utilizar de estratégias de estudo e dicas de planejamento escolar. Lívia, por gentileza, repete bem devagar, para a gente escrever aqui. Vamos ver. Só se emocionar o jogo. E, para além disso, utilizar de estratégias de estudos e dicas de planejamento escolar. Dicas de planejamento escolar. A fim de tornar o ensino mais eficiente e humanizado. Certinho. Pode justificar? Eu propus... Dois minutos, viu? Tá. Eu propus essa modificação, porque quando você está querendo ampliar a grade curricular de ensino, você automaticamente vai propiciar esses jovens a ficarem mais sobrecarregados em si na escola. Eu, como prova viva disso, eu passo mais de 10 horas na minha escola, eu estudo em colégio técnico e isso já acontece. Nessas práticas de estudo é passado uma agenda onde você se organiza a atividades que você vai ter na sua semana, como provas, trabalhos que você tem que apresentar ou não. E de ser o ensino mais eficiente e humanizado, é para controlar a saúde mental desse jovem a se sair bem nas matérias escolares. Porque quando você propõe a ser mais humanizado, você está pensando na pessoa em si, na eficiência dele, no trabalho que ele vai exercer. Basicamente é isso. Alguém quer fazer a defesa da proposta original? Pedido de esclarecimento? Eu tenho pedido de esclarecimento. Sim, claro. Simon, pós-Zona da Mata 2. O meu pedido de esclarecimento vai em relação ao uso de estratégias de estudo e dicas de planejamento escolar. Como conciliar isso com a implantação deste projeto pedagógico na grade curricular? Eu queria que a pessoa que for defender especificasse a maneira de relacionar essas estratégias com essa implantação do projeto. Não, eu vou justificar a pergunta dele. Vou esclarecer. Ele perguntou sobre como vai funcionar essa implementação e as estratégias de estudo. Bom, como eu já disse que isso já acontece na minha escola, foi passada as técnicas de resumo, onde o aluno é proporcionado a encontrar a melhor maneira de estudo dele para ele absorver melhor o conhecimento. Porque você está falando de uma implantação de projeto pedagógico e que vai influenciar totalmente na carreira dele dentro da escola. Ficou esclarecido? Gabriel, por favor, apresentar o seu pedido de destaque modificado. Eu fiz uma pequena alteração só. Eu só mudei ali, ó, implantação de projeto pedagógico. Aí, em vez de grade curricular, eu coloquei extracurricular. Repete, por favor, Gabriel. É só alterar o curricular por extracurricular. Confere se está certo. Certo, hein? Pode justificar? Pode, dois minutos. Eu coloquei para alterar de curricular para extracurricular, porque, como recentemente teve a reforma do ensino médio, eu acho que seria inviável reformar a grade escolar novamente. E também, quando você coloca grade curricular, o aluno é meio que obrigado a ter essa matéria. E eu não acho que deveria ser obrigado, acho que deveria ser opcional. E quem quiser mesmo. Boa. Alguém tem uma defesa da proposta original? Vitória, por favor, apresentar o seu pedido de destaque modificado. Meu nome está escrito errado. É Vitória, sem acento no O. Enfim. Posso ditar? Sim. Tá. Implantação no projeto pedagógico que traga... Ah, tá. Lembrou de acompanhar, né? Posso? Pode. Implantação no projeto pedagógico que traga aulas com oficinas criativas que promovam atividades... Vi, espera aí só um pouquinho. Acompanha no telão. Ah, tá. Conforme ele for digitando ali, você vai falando. Eu tenho escrito, não facilita mais deixar com vocês e eu olhar pelo celular? Ditar é melhor para eles aqui. Obrigada. Onde está? Vírgula. Discussões e dinâmicas sobre o tema saúde mental. Vírgula. Sem o intuito avaliativo. Vírgula. Somente com a finalidade... De promover o desenvolvimento socioemocional... Do jovem dentro das matérias já existentes na grade curricular. Vírgula. Atuando de forma interdisciplinar. Saís, posso explicar? Sim, você tem dois minutos. Pode ir. Na proposta original, eu achei ela muito vaga, em sentido de que, primeiro, seria o intuito avaliativo, aí teve um esclarecimento que diz que seria meio que um extracurricular. Só que, na minha alteração, eu propus que ela fosse implementada dentro das matérias que já existem na nossa grade curricular. Só que cada professor faria a adaptação da maneira que ele sentisse que fosse melhor dentro de sala de aula. No meu pensamento, não adianta nada a gente ter uma matéria que valoriza a nossa saúde mental, sendo que os outros professores, nas outras matérias, eles estão cagando e andando para a gente. É basicamente isso. Augusto Henrique, por favor, apresentar o seu pedido de destaque modificado. Eu retiro o meu pedido por ter conversado com o amigo e ter concordado com a alteração dele, porque a minha era mínima, e também para não tomar muito tempo de vocês. Maria Luísa, por favor, apresentar o seu pedido de destaque modificado. A minha modificação já foi contemplada pela modificação da Vitória. Certo, obrigada. Augusto, por favor, apresentar o seu pedido de destaque aqui na frente. Então, eu tenho uma modificação e começa assim. Implantação de um projeto pedagógico extracurricular Vírgula Com a realização de oficinas criativas Que promovam Atividades Vírgula Discussões E dinâmicas Sobre saúde Para o desenvolvimento sócio emocional do jovem Acaba ali em sócio emocional do jovem E a partir de forma Retira Tá Como todo mundo já falou que defendeu dessa proposta Que falou sobre as modificações Peraí Peraí, rapidinho Eu só quero complementar uma coisa na minha modificação Mas pode deixar ele concluir que depois eu volto lá Certo, obrigado Pode continuar Como as outras pessoas defenderam sobre as suas modificações A questão do extracurricular Uma vez que o extracurricular Encaixa melhor do que a criação de uma nova matéria Que implique mexer na grade curricular Uma vez que mexer na grade curricular Envolve o MEC E a mudança da base comum curricular E não é algo muito viável e legal para estar fazendo Uma vez que a gente tem aí o novo ensino médio E todo mundo sabe o quanto é desgastante E tem ainda as escolas como Os IF Que são os institutos federais E outras escolas que tem uma carga horária maior E a implementação de uma matéria a mais Seria extremamente desgastante Então eu coloco extracurricular Para que fique sendo uma escolha do jovem Tem ali ainda uma mudança que eu fiz Que eu coloquei dinâmicas sobre saúde A saúde, como a gente sabe Implica saúde mental e saúde física Eu coloquei isso porque Como a gente sabe Eu não sei se vocês sabem na verdade Saúde mental, ela implica saúde física Se você não tem uma saúde física boa A sua saúde mental é influenciada Então essas discussões elas deveriam ser Essas atividades deveriam ser Visando ainda a saúde física do jovem E a saúde mental como um todo Porque ambas andam juntas E por isso eu coloquei saúde De uma forma a generalizar isso Essa é a minha modificação Lívia, né? Pode falar Eu vou querer mudar um pouquinho lá no final Com a ajuda da menina que está sentada lá na frente Que eu não sei o nome dela Dá um tchauzinho aí, menina Ela lá Isso aí Não Eu sou a Lívia Olívia É alguma alteração que você vai fazer agora? Isso Ok É mais eficiente e humanizado Portanto Melhorando o bem-estar e rendimento do aluno E lá em cima também Onde está na parte da grade curricular Eu vou tirar E colocar a implementação nas escolas Como um todo Sendo tanto estadual, federal, municipal Tanto faz Instituição de ensino Isso Obrigada Micaele Por favor, apresenta o seu pedido de destaque aqui na frente O meu início vai ficar exatamente igual o do Augusto, eu acho Porque impressionantemente está igual Mas enfim Vai ficar Implementação de um projeto pedagógico extracurricular Não tem, não resta Ah, vou falar Acho que vou falar Pode continuar Grade extracurricular Depois pode Pode riscar o resto Até o final Depois de extracurricular Vírgula Onde deve haver Realização De atividades Culturais Afim de que Afim de que Os alunos Se expressem De forma criativa Vírgula Se comunicando com o mundo E se reestruturando Internamente Por meio da arte Ponto Estas Devem ser regidas Por uma equipe pedagógica E um psicólogo Que deve estar presente No corpo docente da escola Como previsto Na lei número 13.935 De 2019 De 2019 Ponto final Posso justificar? Pode De dois minutos A primeira alteração Que eu fiz Foi ser extracurricular É a mesma coisa Que todo mundo já falou Que se tiver na grade curricular A maioria dos alunos Vai achar Muita pressão A menina falou Que estuda 10 horas Eu estudo de 5 às 11 da noite Eu faço dois cursos técnicos E o terceiro ano No ensino médio Então acho que se eu entrasse Mais uma matéria Eu não ia dormir Então eu E tem que ser extracurricular Porque é uma escolha minha E possivelmente Eu escolheria participar Porque eu não tenho muito juízo Mas continuando E por que eu escolhi a arte? Eu mencionei a arte Eu fiz questão de mencionar Porque a arte Ela diminui a tensão Ansiedade Estresse emocional E físico Ajuda a enfrentar a dor Com mais serenidade Promove autoconhecimento E estabilidade De doenças crônicas Então a arte pode ser usada Como uma forma De enfrentar vários problemas Como já mencionado Que são psicossociais E emocionais Obrigada pela atenção Vamos para a votação Quem quer que fique A proposta original No documento final Levanta o cartãozinho amarelo Por favor Ok Quem quer que fique A proposta Alternada Da Lívia Levanta o cartãozinho amarelo Por favor Da Sofia Me enganei Da Sofia Agora sim Quem quer que fique Que é a proposta Alternada da Lívia No documento final Levanta o broquinho Por favor Oito Não Oito 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 votos. Gabriel, quem quer que a proposta do Gabriel, alternada no documento final, levanta o cartãozinho amarelo, por favor. Um voto. Quatro votos. Quem quer que fique a alternância da vitória no documento final, por favor, levanta o cartãozinho amarelo. Obrigado. Obrigado. 35 votos. Quem quer que a proposta alternada do Augusto fique no documento final, por favor, levanta o cartão amarelo. Obrigado. 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 41 votos. Quem quer que fique a alternância da Micaele no documento final, por favor, levanta o cartãozinho amarelo. Vou pegar o cartãozinho amarelo. Pode lembrar o cartãozinho amarelo. Pode lembrar o cartãozinho amarelo. Se cair no cartão é para mim. Não está. Não está. Passa. Então, a proposta modificada que fica no documento final é a proposta do Augusto, com 41 votos. Proposta 2.4 Alguém quer defender a proposta original? O que quer defender, vai defender de todo jeito, não é? Beleza. Augusto, por favor, apresentar a sua proposta modificada da 2.4. Tá. Criação de um programa que utilize de espaços públicos que utilize de espaços públicos nos municípios vírgula para garantir a interação entre jovens e intelectual. Pode continuar. Tá, é de jovens, vírgula, família. Famílias, psicólogos e outros profissionais, vírgula, voltado à promoção da saúde mental. Da saúde mental, vírgula, por meio de oficinas, vírgula, exercícios sócio-educativos. Sócio-educativos, vírgula, cinema ao ar livre e outras atividades de desenvolvimento social. Ponto. Aí, a partir daí, tira o resto. Posso fazer a defesa? Pode, dois minutos. Tá, ok. Primeiramente, eu tirei... Primeiramente, eu tirei o termo família legal, porque não coube de forma funcional dentro da proposta. E, visando isso, eu não quis perder a essência da proposta. Então, eu analisei ela e organizei, conectei ela de forma mais intrínseca para que seja analisada de forma melhor. Eu ainda tirei a questão das casas de acolhimento, porque eu não achei que coube também na proposta com o tema que ela vinha abordando. E meio que essa questão de casas de acolhimento fugiu do que a proposta estava redirecionando. Então, eu tentei construir, gerir e conectar a proposta de uma forma, como eu disse, mais intrínseca e sucinta. E eu tornei ela mais organizada para que ela seja entendida melhor. É isso a minha melhoria. Obrigado. 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 Pedro, por favor. Apresente seu pedido modificado. Em relação à minha modificação, eu e o André conversamos, a gente trocou uma ideia ali, e as nossas modificações foram um pouco, tipo, que mesmas, sabe? Tipo, que a gente teve as mesmas ideias de modificação. Então, eu vou retirar minha modificação, porque eu me senti muito contemplado com o André, a gente conseguiu ter as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, então eu vou retirar minha modificação. André, por favor, apresentar o seu pedido de destaque. Ok, eu vou ditar o pedido aqui para facilitar lá na escrita. Posso começar a ditar? Só um minutinho. Pode começar, André, por gentileza. Criação de programa com implantação de atividades de acolhimento e lazer para garantir a interação entre jovens e profissionais da saúde mental. Abre parênteses. Abro parênteses. Que podem ser da própria rede de atenção psicossocial. Fecho parênteses. Vírgula. Como a realização de atividades físicas. Vírgula. Troca de ideias. Vírgula. De atividades físicas. De atividades físicas. Vírgula. Troca de ideias. Vírgula. Palestras. Vírgula. Oficinas e exercícios similares. Vírgula. Em espaços públicos ou privados. Travessão. Travessão. A depender da aplicação do programa. Gente, silêncio, por favor. A depender da aplicação do programa. Travessão. Em locais estratégicos dos municípios. Abre parênteses. De forma a alcançar o maior número possível de indivíduos. fecha parênteses. Como modo como modo de harmonizar a vida no meio comunitário e potencializar o bem-estar mental e social do jovem. Essa é a modificação. Posso começar minha defesa? Sim, pode começar. Dois minutos. Ok, então. Quando nós ouvimos essa proposta sendo abatida primeiramente eu tentei ouvir o máximo de dúvidas que teve quanto à execução dessa proposta e tentei saná-las por meio de uma modificação do texto. A primeira que nós tínhamos era a questão de onde nós tiraríamos esses profissionais. Daí já coloquei aquele trecho ali da própria rede de atenção psicossocial uma possibilidade que já tem no Estado e já pode ser muito bem utilizada. Depois nós continuamos ali teve uma alteração no corpo da proposta para facilitar a compreensão da mesma. Depois tinha a questão dos locais seriam públicos ou privados. Coloquei ali vai depender vamos deixar o espaço para o Estado escolher como aplicar da melhor forma possível essa proposta e a questão dos espaços estratégicos porque nós pensávamos e os alunos por exemplo da zona rural que não tinham que não estavam perto dos centros. Então também caberia ao Estado fazer a análise de como seria melhor ponto porque eu acredito realmente que essa é uma proposta boa só faltava especificação desses pontos. Obrigado. Matheus, por favor, apresentar o seu pedido de destaque aqui na frente alterado. Matheus? É Matheus com TH. Mas não sou eu. Vou embora. Ausente. 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 É, velhinho, por favor, apresentar o seu pedido de destaque alterado aqui na frente. Vou editar a minha proposta. Criação do programa Família Legal com a implantação de associações comunitárias nos municípios tira espaços nos municípios para garantir a interação entre dos jovens, famílias e a comunidade em geral. com foco com foco na conscientização da saúde mental funcionando como um espaço de acolhimento lazer e propagação do tema. contando com a realização de feiras de ideias com a realização de feiras de ideias palestras cinema ao ar livre aulas de arte e atividades semelhantes. É isso mesmo. Posso começar? Dois minutos. Primeiramente, eu mantinho o nome Família Legal, já que... Gente, silêncio, por favor. Já que a família é um dos fatores que impulsionam ou minimizam essa problemática que é a saúde mental. Então, a essência dessa proposta para mim ali está nesse contexto de juntar um pouco a família, interagir. Então, eu quis manter isso. Mas, na minha concepção, os espaços de casa e estruturas físicas eram meio inadequados. Então, eu quis tirar aquela parte ali. E, porque... Vamos pensar comigo. Saúde mental é o foco disso aqui. E vamos pensar. Nós podemos prevenir ou, então, ir direto no foco do problema. Pessoas com a saúde mental negligenciadas não estão em busca de um lugar. Eu acho que isso é uma coisa meio inadequada para a situação. são pessoas que querem se isolar. Então, para a gente ir direto onde está o foco ali e não deixar fora eles, eu priorizei tirar esses espaços. Porque o isolamento é uma das características de quem tem um problema com saúde mental. Então, eu quis tornar essa mais aplicável e mais clara tirando ali aquela parte dos espaços, casas, estruturas físicas e coloquei associações comunitárias que você vai levar uma interação, um clube, é uma coisa mais interativa, que vai atrair os jovens, porque essa é uma das características que a gente precisa, atrair. Afinal, tem muitos projetos que se iniciam e terminam. Por quê? Porque os jovens não têm interesse. Então, eu acho que esse foi o foco principal da minha alteração. Certo. Obrigada. Adam, por favor, apresentar o seu pedido de... Do André? Qual? Qual? Qual o que você foi contemplado? Eu, o André, eu, sim. O André, é Adam. Matheus Damasceno, por favor, apresentar o seu pedido de destaque alterado. Eu fui contemplado. Certo. Gaspar, por favor, apresentar o seu pedido de destaque. Contemplado. O André, por favor, apresentar o seu pedido de destaque. E aí, pessoal, beleza? Sou o André, da cidade de Goiânia, São Paulo Médicos Pinhaços. Eu acho que a proposta que todo mundo fez ali está mais ou menos parecida, mas a minha deu um pouco diferenciado e deu uma explicação melhor. Na minha opinião, eu perguntei para os outros colegas aqui também, eles acharam a mesma coisa. Aí eu vou ditá-la agora. Criação do programa Família Legal, com a logística de implantação de responsabilidade do Estado, utilizando-se das melhores ferramentas disponíveis. É do Estado de espaço. utilizando-se das melhores ferramentas disponíveis e adequando-se à realidade de cada município. Podendo ser realizada por meio de parcerias diversas. Exemplos. Secretaria de Educação, não, Secretaria de Saúde. Educação, entre outras. Garantindo a interação entre jovens, famílias, psicólogos e profissionais correlatos. agindo como casa de acolhimento, lazer e troca de vivências por meio de feira de ideias, feira de artes, esporte, palestras e ações miliares. repete, repete, por favor. Beleza. Ô, gente, faz silêncio aí, o pessoal da digitação está com dificuldade de ouvir o que ele está falando. casa de acolhimento como casa de acolhimento, lazer e troca de vivências por meio de feiras de ideias, feiras de artes, esportes, palestras e ações similiares. Agora eu vou só defender ela. Pode contar os dois minutos? Pode começar. Dois minutos. Então, galera, o sentido do nome que muita gente falou criticando é porque o sentido do nome é um lugar com o intuito de você ser acolhido e de você se sentir confortável, nisso se tornando a sua família. Além de homenagear a pessoa que teve uma proposta, mesmo sendo modificada, que eu gostei muito da proposta, pelo momento da casa de acolhimento. A casa de acolhimento vai pegar não aquela pessoa que tem um problema de saúde mental, mas todo o povo, toda a população, gerando impacto em todo mundo. É isso. Valeu, obrigado. O Adam, o André, por favor, só um minutinho, volta a sua proposta ali novamente, só para confirmar aqui. O início da proposta, o senhor conhece o início. fizemos o aniversário, o início do adequado de sanitario de caroci, pode ser resolvido. Certo? Certinho. Obrigado. Alô. Vamos para a votação agora. Quem for da proposta original do documento, por favor, levantar o cartãozinho. pode ir e defender. Dois minutos, viu? Bom, a criação do programa Família Legal, como a Ana Luísa havia dito hoje mais cedo... Ô, Júlia, espera aí, rapidinho, André, ela está defendendo a sua proposta original, se você puder prestar atenção, por favor. Pode continuar. Não, eu estou só defendendo a proposta original. Como ela está defendendo? Bom, como eu havia dito, a criação do programa Família Legal, como a Ana Luísa havia dito hoje cedo, significa os jovens com a união dos seus responsáveis, com a implantação dos espaços nos municípios para garantir a interação entre jovens com gostos semelhantes. ou seja, pessoas que têm a mesma percepção, os mesmos pensamentos que você, psicológicos, psicólogos e outros profissionais de saúde mental, funcionando como uma casa de acolhimento, ou seja, um lugar que você vai ter a liberdade de se expressar para a realização de atividades físicas e afins de feiras de ideias, palestras, cinemas ao ar livre, aulas de artes e atividades semelhantes. Bom, a proposta é muito boa e ainda tem várias atividades físicas muito interessantes, como cinema ao ar livre, que é uma coisa que muitos municípios ainda não têm. Obrigada. Vamos para a votação agora. Quem é a favor da proposta original no documento final, por favor, levantar o cartãozinho amarelo. Obrigada. 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 Sete votos. Quem é a favor da modificação do Augusto, levanta o cartãozinho amarelo. 38 votos. 38 votos. Quem é a favor da modificação do André no documento final, por favor, levante o cartão amarelo. Levanta bem alto, gente, por favor. principalmente o pessoal aí de trás. Modificação do André. 15 votos. 15 votos. 15 votos. Evelyn, quem é a favor da proposta da Evelyn ficar no documento final, por favor, levante o cartão amarelo. Vamos embora. gente, silêncio, silêncio, por favor. Quem é a favor da alteração do André no documento final, por favor, levante o cartão amarelo. e a proposta que fica no documento final, é a do Augusto. Obrigada, gente. Passo a palavra agora para a coordenadora Stephanie, do sub-tema 3. Passaremos agora para a votação nos destaques. Proposta número 3.1. Pâmela, por gentileza, apresente seu pedido de destaque de modificação. Pessoal, por favor, a Pâmela vai apresentar agora a modificação dela. Silêncio, por favor, gente. Silêncio. Eu decidi condensar um pouco mais essa proposta, porque ela está muito grande e acabou ficando maçante. Então, pensando nisso, eu vou ler a minha proposta. Criação de uma agenda pública. Chega um pouquinho mais perto do microfone porque também tem muito barulho. Como a gente já pediu silêncio, fica mais difícil. Criação de uma agenda pública com atividades e campanhas para informar e direcionar pais. Pais, adolescentes, crianças e demais membros da sociedade. sobre os problemas físicos e mentais causados pelo uso irresponsável das tecnologias. buscando atingir todos os membros da sociedade que convivem com jovens e com ampla divulgação pelos meios de comunicação. Eu posso defender a minha proposta? Dois minutos, Pâmela. Pode começar. Essa proposta, eu não modifiquei muito ela, eu reduzi ela para não ficar tão maçante no arquivo. Então, ela não tem a intenção de transformar totalmente a proposta e se reduzir mesmo. Então, é isso. Obrigada, Pâmela. Agora, a gente passa para o próximo destaque. Passo a palavra para a Dominique. Micaelen, por gentileza, apresente seu pedido de modificação. Acho que ela... Micaelen? Ali. Até... Até... Deixa eu ver... Até pais está igual. Aí, depois, eu quero que tira adolescentes e crianças. Pode riscar e colocar jovens. Aí, sobre ali, da sociedade sobre os problemas psicos, sociais e emocionais. Que podem ser causados barra agravados pelo uso irresponsável das tecnologias. Vírgula. Com atividades realizadas. Aí, pode ficar igual com atividades realizadas, só que em vez de em escolas e ambientes de ensino, em instituições públicas. agora... Conseguiu modificar a sua proposta? O que? Terminou? Não, é que eu estava esperando. Eu estou acompanhando ali. Instituições públicas. Como? Aí, pode riscar em escolas também, fazendo favor. Errando lugar. Ali em cima? Realizada, nem em escolas. Obrigada. Agora, pode continuar. Instituições públicas como faculdades... Aí, vai ficar igual. Como faculdades, escolas estaduais e remotamente. Estaduais e remotamente. em horários acessíveis para uma abrangência maior. Aí, fica igual. A gente maior do público, de todos os membros da sociedade que convivem com os jovens e com a ampla divulgação dos meios de comunicação estatais pelas redes sociais. Não, eu estou só com o... O meios de comunicação estatais como jornais para a gente entender. Eles acabaram se perdendo ali. Quer repetir de novo? Está certinho? Agora, você pode defender a sua proposta por dois minutos. A mudança que eu fiz de adolescentes e crianças para jovens é porque, primeiramente, o foco são os jovens, saúde mental do jovem é o tema, e o jovem é de 15 a 24 anos. Por isso que eu coloquei escolas estaduais, porque as escolas municipais normalmente ficam até o sexto ano, aí do sétimo para cima a escola estadual ou federal que a pessoa for fazer. Então, as escolas estaduais vão pegar a juventude. Perfeito. Mais alguma colocação? Sim. Eu também troquei e o mau uso, porque o uso irresponsável, eu estava até conversando com uma coordenadora daqui, ela me aconselhou, que o uso irresponsável e o mau uso é colocar duas coisas iguais, uma mesma frase, e eu coloquei e tirei o foco das institutos, porque eu acho que fica um pouco restrito. Então, se coloca instituições públicas, pode ocorrer em mais de um lugar e não ficar só ali dentro da escola, já que os jovens estão em outros lugares. Obrigada. Eu tenho um pedido de esclarecimento da proposta. Perfeito. Também diz que essas atividades seriam realizadas... Depois de abrangência, Camille... Ah, é porque daí para frente é igual, é o mesmo texto. É. Perfeito. Perdão a interrupção, Igor. Pode continuar o seu esclarecimento. Sim. A proposta diz que a realização desse projeto poderia ser consolidada remotamente, através dos meios tecnológicos, da internet. De que maneira essa dinâmica aconteceria? Por meio de videochamadas? Por meio... Como aconteceria? Então, foi uma outra modificação que eu fiz. Eu troquei o OU pelo I, porque eu acho que seja necessário, mas eu acho que é da escolha da escola. Por exemplo, na minha, quando tem, a gente tem reunião pelo Zoom e tem reunião pelo YouTube. Então, eu acho que a escola pode melhor se adaptar, mas pensando que tem que ter remotamente. Te esclarece? Sim, sim, esclarece. Perfeito. Próximo destaque. Igor, por gentileza, apresente o seu destaque de modificação. Igor, modificação. Igor, já foi embora. Não, está ali? Ah, eu aqui. Ah, eu aqui. É, depois de palestras, então, pode colocar assim. elaboradas por profissionais da saúde abordando as consequências físicas e mentais do uso irresponsável e o mau uso das tecnologias. Profissionais da saúde abordando as consequências físicas e mentais do uso irresponsável físicas e mentais. do uso irresponsável, do uso irresponsável, e o mau uso das tecnologias, e o mau uso das tecnologias, dispondo de formas presenciais e remotas para sua apresentação, abrangendo toda a população, com ampla divulgação em redes de ensino, com ampla divulgação em redes de ensino e nos meios de comunicação, incentivado financeiramente, incentivados, 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 financeiramente pelo Estado. bom, basicamente, essa proposta, eu só redigi o texto e quis enfatizar que essas atividades deveriam ser elaboradas por pessoas competentes, que têm experiência nessa área, para que seja uma conclusão, uma, vamos dizer assim, uma dinâmica melhor, vamos dizer, para não ter pessoas desclassificadas, descapacitadas nesse cargo. bom, foi basicamente isso. Alguém tem algum esclarecimento? Perfeito. Podemos passar para o próximo destaque. Yasmin, por gentileza, apresente seu pedido de destaque de modificação? Já foi contemplado. Contemplada. Contemplada. Próximo destaque. Alguém quer fazer a defesa da proposta original? Alguém vai querer fazer a proposta da defesa original? Perfeito. Então, agora a gente abre para a votação. Aqueles que consideram que a proposta deva ser modificada, de acordo com o destaque da Pâmela, por favor, levante os cartões. Ah, a original primeiro. Perdão, pessoal. Aqueles que consideram que a proposta original seja aprovada, levantem os cartões, por favor. Um voto. Um voto. Perfeito. Aqueles que acham que a proposta da Pâmela deve ser aprovada, por favor, levantem os cartões. Pessoal, atenção, por favor, só podem fazer a votação. Levantem o cartão bem alto, por favor. 23 votos para a proposta da Pâmela. Quem aprova a proposta da Mika Ellen, por favor, levante o cartão amarelo. ordem da Pâmela! Deixa perguntar ao interesse da Pâmela da Pâmela! Então, koapela! Trinta e quatro votos para a proposta da Micaelen. Quem aprova a proposta do Igor, por favor, levante o cartão amarelo. Graças a Deus. Tem gente votando mais uma vez. Estou vindo votando as três propostas. 26 votos para a proposta do Igor. Qual foi aprovada? Pode falar. Micaelen. Proposta aprovada, Micaelen, com 34 votos. Podemos, então, passar para os próximos destaques da proposta de número 2. Proposta número 3.2. Sara Garcia, por gentileza, faça sua modificação. Então, galera, primeiramente, eu só vou falar que essa proposta de modificação... Sara, rapidinho. Pessoal, a gente vai pedir por quem estiver em pé, por favor, senta quem não estiver indo embora ou não estiver indo lanchar, por favor, só para a gente poder prestar atenção no que a Sara estiver falando aqui agora. Obrigada. Essa modificação não é só minha, mas eu tive a presença ilustre de outros colegas que me ajudaram na confecção desta. Eu peço que vocês prestem atenção porque ela foi feita com muito carinho. Então, vamos lá. Conscientização da comunidade sobre a importância dos cuidados psicossociais, está igual, vírgula, por meio da criação de uma plataforma que vise ajudar a população em geral, ajudar a população em geral, e pessoas com transtornos mentais. Vírgula, contendo contatos e currículos de psicólogos e psiquiatras, vírgula. Com atendimento online e presencial, vírgula, estabelecendo uma conexão direta entre paciente e profissional, vírgula, incluindo uma aba. Visando temas sobre saúde mental e conscientização desta, vírgula, como falsos tratamentos sem embasamento científico. Falsos tratamentos sem embasamento científico, ponto e vírgula. O acesso científico, ficou errado o científico, mas tudo bem, ponto e vírgula. O acesso à tecnologia seria disponibilizado através de uma parceria com as prefeituras e bibliotecas públicas, prefeituras e bibliotecas públicas, vírgula. Onde o município encaminharia o cidadão que não tem este acesso à biblioteca. Que não, fica mais bonito, possui, né? Que não possui esse acesso, encaminharia a biblioteca, isso aí. Que não possui. Então, gente, dois minutos para eu defender a proposta, né? Seria um aplicativo que ele seria como se fosse um LinkedIn dos profissionais de psiquiatria e psicologia. Você poderia entrar nesse aplicativo e ter o contato direto. Por exemplo, você quer um psicólogo especializado em tratamento comportamental de alguma área. Você pesquisaria e teria o currículo dele para você ver a formação e o contato. Podendo fazer uma chamada de vídeo para você ter na sua casa, né? Podendo ser pública ou privada, né? Pode ser alguém do SUS ou alguém de alguma área privada. Ou você poderia, por meio de chat, contactar ele para ir até o consultório. E essa outra aba seria aba até semelhante ao aplicativo Flu. Um aplicativo de menstruação que conscientiza mulheres sobre esse caso. E isso seria com a saúde mental. A conscientização de coisas falsas e adventos da saúde mental na nossa vida. E a parceria para quem não tem acesso à tecnologia seria dada por meio das bibliotecas municipais. Porque você pode ter no seu celular. Mas quem não tem internet teria por meio da biblioteca municipal. Espero que vocês tenham gostado. Perfeito. Não, alguém tem algum esclarecimento sobre essa proposta? Sobre a modificação? Perfeito. Podemos prosseguir para o próximo destaque. É sobre a proposta? Não, é sobre alguma coisa que eu tenho direito de falar. Dá licença. Ah, então vamos deixar a Annalise falar já que nem a coordenadora. Ô, minha filha. Pode continuar. Pode continuar. Todos os seis e meia, todo mundo querendo terminar, mas deixa a Annalise falar. Aqui, gente, estou indo embora, mas antes eu queria agradecer a todo mundo aqui, porque tem muita gente aqui que eu vou guardar um carinho enorme. E estou vendo vocês autografando a camiseta aí, mas o mais importante de tudo é que eu quero que vocês saibam que vocês autografaram o meu coração, viu? Eu vou levar esse dia aqui para sempre na minha vida. Eu amo muito vocês e espero rever vocês, viu? Muito obrigada por tudo e vocês são demais. É nóis. Podemos prosseguir para o próximo destaque, por favor. Maria Vitória. Ah, então a gente passa para o próximo, depois... Está ditando? Ah, perfeito. Está aqui para o próximo? Pode falar a sua modificação. Desculpa o trânsito lá na mesa, sem querer derrubei um copo d'água. Normal, acontece. Tá, eu vou ler a proposta enquanto o senhor está digitando, para ficar mais fácil. Deixa eu procurar aqui, está no meu celular. Subtema 3, proposta 2. Conscientização da comunidade sobre a importância dos cuidados psicossociais por meio de mídias sociais do governo. Aí eu tenho parênteses, Instagram oficial, sites oficiais e etc. Visando também a divulgação de centros, ONGs, clínicas e escolas que oferecem atendimento psicológico gratuito ou a preço social, online ou presencial. E aplicar o acesso e o atendimento da saúde mental via aplicativo do SUS, visando... Do SUS, visando... Ajudar as pessoas em sofrimento mental, disponibilizando assim maior número de profissionais da saúde mental. Aí esse é o momento de... Dois minutos para você poder defender a sua proposta. Tá. No caso, essa proposta aí foi a proposta do tema dele, porém era para ser um aplicativo. Então, ela está meio desbalanceada. Quem lê ela no papel vai ver que ela não está fazendo tanto sentido. Assim, a gente, eu mais ele que foi o criador da proposta original, tivemos essa ideia de melhorar a proposta e dar um norte para ela, que ela estava sem um norte. E esse norte que a gente deu é usando os meios oficiais do governo para orientar as pessoas que têm problema de saúde mental. Como, por exemplo, existe um meio de comunicação do governo, que o nome é clínicas e escolas, que foi me citado hoje, que eu não conhecia. Que são estudantes da área de psicologia, que cobra por um preço bem mais baixo em tratamentos em qualquer coisa, na área do que ele está estudando. Por exemplo, uma consulta seria 300, vai custar 30 reais e ninguém tem o conhecimento disso. O objetivo dessa proposta é disponibilizar, mostrar o que está disponibilizado para as pessoas, que às vezes têm um acesso, mas não sabem. E o melhor é que já existe aplicativos que já falam sobre esse tema, não tem a necessidade de criar mais, sendo que eles vão deixar e ficar esquecidos. Eu acho que essa é uma proposta maravilhosa que foi feita com muito carinho e vai ser lida e provavelmente aprovada e efetuada. Perfeito. Algum esclarecimento? Não perfeito. Podemos passar para o próximo destaque. Gabriel, por gentileza. Fui contemplado pela Maria Vitória. Contemplado. Próximo destaque. Sofia, por gentileza. Posso? Ai, brinca. Ok. A minha modificação será assim. Conscientização da comunidade sobre a importância dos cuidados psicossociais. por meio de plataformas e aplicativos que visem ajudar as pessoas com orientações... Com orientações... Com orientações... Sobre seu estado mental... Com orientações... Relevantes... Relevantes... Pode continuar. Ok. Contando informações relevantes que indiquem a quais estabelecimentos e profissionais ela pode recorrer. Relevantes que indiquem a quais estabelecimentos e profissionais ela deve recorrer. Relevantes que indiquem. Você pode repetir novamente, pausadamente, porque fica um pouquinho difícil de entender. Por favor. Bom, bem. Conscientização da comunidade sobre a importância dos cuidados psicossociais. Por meio de plataformas e aplicativos que visem ajudar as pessoas com orientações sobre seu estado mental, contendo informações relevantes que indiquem a quais estabelecimentos e profissionais ela pode recorrer. Agora, acabou? Sim. Agora você pode ter dois minutos para poder defender a sua proposta. Bom, a minha principal modificação foi tirar a parte de ser uma espécie de fórum online. Porque, por mais que a proposta deixe claro que haveria uma espécie de filtragem para vocabulários violentos que busquem ofender as pessoas, basicamente, isso, na verdade, não é muito eficaz. E mesmo que a pessoa que ofendeu a outra tenha uma certa penalidade, o que ela faz com a outra, a forma que ela afeta a outra psicologicamente, nunca, assim, não pode ser resolvido. Então, a minha proposta é buscar apenas que essas plataformas, sejam elas aplicativos ou sites, informem as pessoas que não têm muito conhecimento sobre essa área e deem a elas uma base sobre quais postos de saúde ou clínicas elas podem recorrer e que tipo de profissionais elas podem ir, dependendo do seu estado mental. Então, seria apenas orientações, sem diagnósticos ou, de alguma forma, as próprias consultas. Seria apenas para orientar, para ser o mais seguro possível e que ela ter informações confiáveis para poder ter acesso a esses médicos e buscar o seu diagnóstico através dos profissionais. Obrigada. Alguém quer fazer algum esclarecimento sobre a proposta? Pode falar. Tá, espera que eu estou reformulando a pergunta, só um minuto. Sobe para a proposta, por favor. Só para mim, Lê, de novo. Sobe para a proposta, por favor. Obrigada. Dá a dela? Aqui, você, na sua opinião, você acha que é uma boa ideia criar novos aplicativos quando já existem milhões que já são deixados de lado? Eu acho que seria relevante ser um aplicativo oficial, porque a ideia é que sejam fontes confiáveis, que a pessoa tenha certeza e ela não tenha que recorrer a outros que não... Mas já existem aplicativos oficiais, como o aplicativo do SUS online, é um aplicativo da Play Store. Só que a ideia é ser voltado para, especificamente, a saúde mental. Mas isso pode se encontrar no próprio aplicativo, se você dá uma busca. Eu diria que, assim, a ideia é que ele seja um aplicativo de formas mais simples da pessoa recorrer. A ideia é que ele seja divulgado e, como uma forma da pessoa estar... Ah, eu estou mal. A ideia seria ela buscar ferramentas que ajudem ela a buscar profissionais especificamente da sua área mental, dependendo do seu estado mental. Não querendo cortar o debate, mas agora era um pedido só de esclarecimento. Ah, está. Esclarecida. Tudo bem. Obrigada. Podemos passar para o próximo destaque, então. Pedro, por gentileza. Eu retiro o meu pedido de destaque, já que eu ajudei a Luana a elaborar a proposta dela, a modificação. Contemplado. Adam, por gentileza. Foi embora. Contemplado. Ok. Ausente. Ninguém pode defender no lugar dele? Algum de vocês? Não, só ele. Alguém quer defender a proposta original? Pode levantar. Proposta original. Proposta original. Tá bom. Agora a gente vai abrir a votação para a proposta original. Pessoal. Pessoal, a votação é para a proposta original. Seis votos. Seis votos. Primeira modificação, que foi da Sara Garcia. Alguém vai votar? Vamos lá. 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 35 votos para a modificação da Sara. Segunda modificação, que foi da Maria Vitória. Por favor, levantem os cartões amarelos para a proposta da Maria Vitória. 19 votos para a proposta da Maria Vitória. Terceira modificação, que é a proposta da Sofia. Por favor, levantem os cartões amarelos para a proposta da Sofia. 9 votos para a proposta da Sofia. Então, a proposta aprovada foi a proposta da Sara Garcia. Proposta 3.3, gostaria de chamar o primeiro destaque. Lara, por gentileza. Lara, foi embora, não foi? Ausente? Ausente. Ausente. Juan, por gentileza. Ausente. Maria Luíza. Ausente. Gaspar. Eu hei de ser contemplado, pelos próximos que virão. Contemplado. Maria Eduarda. Oi, gente, boa tarde. Pessoal, por favor. Oi, gente, vamos fazer um pouco mais de silêncio e concentrar mais um pouco aqui. A gente já está terminando. Pessoal que está em pé e no fundo também, vamos dar uma organizada. Está ficando complicado para a contagem de votos. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Maria Eduarda, do Polo Metropolitano, da Câmara Municipal de Confins. E a alteração, a modificação que eu ofereço para vocês é a seguinte. Eu fiz ela com a ajuda de alguns participantes. E nós fizemos a seguinte. Promoção dos incentivos fiscais aos cuidados da saúde mental pela educação digital. Sendo obrigatória a divulgação e promoção por meio da exibição pela circulação de mídias sociais, emissoras e comunicação estatal. Posso fazer a defesão agora? Pode. Dois minutos para você fazer a defesa. Não, ela tem que... Dita para eles o texto mais devagar. Ah, sim. Repetindo, então. Promoção dos incentivos fiscais Aos cuidados da saúde mental Pela educação digital Sendo obrigatória A divulgação e promoção por meio da exibição Pela circulação de mídias sociais Pela circulação de mídias sociais Emissoras Maria Eduarda, depois de por meio, vem o quê? Por meio da exibição Primeira circulação Isso De mídias sociais Isso Agora emissoras E comunicação estatal Apenas Awork internet O que é uma criança E essa mulher Ela é uma pessoa enable Apoio Tem como você ler de novo, por favor? Repetir a proposta? Isso. Por favor. Promoção dos incentivos fiscais aos cuidados da saúde mental pela educação digital, sendo obrigatória a divulgação e promoção por meio da exibição pela circulação de mídias sociais, emissoras e comunicação estatal. Está certinho? O resto cortado, Flora. Está certo. Isso. Então, apresentando agora a defesa da nossa modificação. Então, durante o processo que nós estávamos aplicando a modificação, nós conversamos com muitos colegas que estavam por aqui para a gente chegar em um acordo. E a gente concluiu e acabou mudando muita coisa para a gente ter uma forma mais explicativa. Que, se vocês não souberem, eu gostaria de apresentar uma explicação sobre o que são os incentivos fiscais. Os incentivos fiscais, eles são o que as empresas podem fazer para o país em si, em forma de ajuda, para cortar ou resolver uma diminuição nos impostos. E, com isso, a nossa intenção era de que esse tipo de proposta da incentivação fiscal ocorreria em sites e aplicativos como o YouTube, Instagram. Então, as pessoas poderiam subir pelo feed delas e encontrar um incentivo para elas se cuidarem. Então, a gente estaria efetivamente agindo no site ou no programa de TV em si. As pessoas estariam vendo e recebendo a mensagem de que elas deveriam se cuidar e seguir organizando as questões do cuidado próprio. Porque, muitas vezes, a gente assiste... Pessoal, a gente vai pedir um pouquinho de silêncio para a gente poder ouvir a Maria Eduarda. Muitas vezes, nós acabamos assistindo propagandas e programas e eles são repetitivos. E é igual aquele comercial que a gente assiste e tem aquela música que fica repercutindo na nossa cabeça. Por causa disso, eles são mais memoráveis. Perfeito. Alguém tem algum esclarecimento? Eu, como eu fiz a proposta junto com ela, eu posso dar uma palavra em defesa também? Pode. É porque eu não estou ausente, não. Era contemplado também, mas tudo bem. É que, em teoria, Juan, os seus dois minutos seriam os mesmos dela, não? Já gastou? Já foram os dois minutos. Então, eu não posso falar. Quem decide é a Esther, mas... Pode falar, pode falar, Juan. Eu só queria falar que eu acho que o incentivo da educação digital é uma coisa extremamente importante, até porque... Oi, desculpa. Até porque eu acho que a educação, pelo meio digital, vai ser a melhor forma da gente promover, acabar com o vício e trocar por uma coisa mais saudável. E eu acho que todo mundo acredita no bem da educação. Então, como os jovens, e pelo parlamento jovem, isso é uma experiência inovadora para todo mundo aqui, eu acho que todo mundo tem que modificar pelo bem da educação e pelo bem de acabar com os vícios através dela, pelo uso saudável disso. Então, eu acho que é o melhor teor dessa proposta seria modificando assim. Alguém tem algum esclarecimento? Perfeito. Matheus, por gentileza. Eu acho que foi um... É o Matheus com PH? Sem PH, eu acho que ele foi embora, ele podia ir embora. O Matheus está aqui, pessoal? Não, ele foi embora. Ele foi embora? Está ausente? Ah, ausente. Simon, por gentileza, não sei se pronuncia assim, perdão. Sim. Eu me senti contemplado com a palavra dos demais colegas. Contemplado. Pessoal, só rapidinho aqui, perdão pela interrupção, mas obrigado, pessoal, que está indo embora agora já. Muito obrigado pela participação de vocês, viu? Só isso. Alguém tem alguma defesa da proposta original? Perfeito. A gente pode passar para a votação da primeira modificação, que é da Maria Eduarda. Você sobrou dela? Primeiro, a gente vai fazer a proposta da proposta original. Então, por votação, quem quiser que seja a original, levanta o cartão. Ninguém. Só sobrou a modificação da Maria Eduarda, então, por favor, levantem os cartões amarelos para quem quiser votar na proposta dela. Aprovada. Agora, a gente vai para a última proposta, a 3.4. Destaques. Kézia, por gentileza. Eu posso falar primeiro a minha modificação e depois eu posso comentar? Primeira a sua modificação. Ok. Não tem tempo, tá? Conscientização sobre o uso saudável das novas tecnologias durante o janeiro branco. Vírgula. Sendo realizado Através de patrocínio Campanhas socioeducativas Vírgula. Debates e oficinas em espaços alternativos. Ponto final. Agora você pode ter os seus... Posso argumentar? Isso. Muito obrigada. Dois minutos. Bom, primeiramente, eu sou a Kézia, sou de Três Pontas, do Polo Sul 3. Estou representando Três Pontas aqui. E, de acordo com essa proposta, ela fala de a criação de uma semana junto à Semana do Estudante voltada ao uso saudável das novas tecnologias. Só que o que poderia ocorrer? Criar uma semana sobre a conscientização do uso saudável das novas tecnologias na mesma semana do estudante poderia tirar o foco de uma semana que a gente já vem lutando para ter atenção. Os alunos querem ter voz, os jovens querem ter voz e os estudantes também estão pedindo isso. A Semana do Estudante já é uma coisa que a gente vê que não tem muito valor pelo Estado em todas as instituições escolares. Então, poderia tirar o foco. E o janeiro branco, ele se institui de acordo com a Lei 24.081, que foi aprovado no dia 4 de maio de 2022 na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Que institui o quê? Que o janeiro branco, a partir do ano que vem, entrará em vigor e será sobre a reflexão sobre a saúde mental, o mês inteiro sobre a saúde mental. Então, essa modificação dispõe que essa semana de conscientização sobre o uso saudável das novas tecnologias iria ser dentro desse janeiro branco. Ao invés de ser uma semana somente, seria todo um mês. É isso. Obrigada. Perfeito. Alguém quer fazer algum estarecimento? Gente, alguém esqueceu o celular aqui na minha mesa, provavelmente foi porque foi ao telefone e deixou aqui para falar. Então, esse celular aqui é de quem? É o da Sara? Perdão, gente. Já achei o dono. Ninguém esqueceu o celular na mesa. Era mentira. Ah. Bom, alguém tem algum estarecimento? Eu peço perdão por estar fazendo esclarecimento, mas é que eu gostei dessa proposta das tecnologias, mas não é algo que já poderia ser implementado no setembro amarelo, porque já tem essa discussão da saúde mental. Eu sei que é para prevenção do suicídio, mas, tipo assim, é assim, qual seria a... Por que colocar um mês inteiro especificadamente nisso? A questão de querer colocar justamente no janeiro branco é para uma lei que foi criada na LMG não ficar arquivada, para garantir que essa lei realmente vai ser cumprida do janeiro branco, já que muitas pessoas não têm conhecimento dela. Muitas pessoas que fazem parte do parlamento jovem, inclusive falando sobre saúde mental, não conhecem essa lei. Entendi. Obrigada. Por nada. Foi contemplado? Contemplado. Pedro, por gentileza. Eu posso começar? Já. Pode. É, implementação de uma semana. Se você quiser vir para o microfone da frente. de uma semana a cada mês, voltada ao uso saudável das novas tecnologias e saúde mental. Debates com jovens sobre a temática e oficinas. O que é que eu repito? O que é que eu repito? Oi, irmão. Oi, irmão. Oi. Debate com jovens sobre a temática e oficinas. Tudo de novo? Tudo de novo? Tudo de novo? Tudo de novo? Certo. Implementação de uma semana a cada mês voltado ao uso saudável das novas tecnologias e saúde e mental, que tendem a realizar campanhas socioeducativas e emocionais. Que tendem a realizar campanhas socioeducativas e emocionais. Que tendem a realizar campanhas socioeducativas e emocionais. divulgação de informações sobre a saúde mental, debates com jovens sobre a temática e oficinas, em instituições escolares ou espaços alternativos públicos ou privados. Eu já posso explicar a minha modificação? Pode. A minha modificação fala sobre fazer atividades citadas em pelo menos uma vez ao mês ao longo do ano, pois a proposta original não visa e fala quantas vezes ao ano ou mês serão preparados esse projeto. Outra modificação foi deixar mais preensiva sobre quais divulgações serão tratadas no projeto e quais campanhas irão ser feitas em relação às propostas. Outro ponto da modificação é sobre os debates. Dando mais entendimento à modificação, os debates serão feitos pelos jovens e tratam da temática do tema tratado e serão abordados em âmbitos como instituições parceiras, escolas públicas ou privadas que apoiam o projeto ou espaços alternativos públicos e privados de instituições parceiras. É isso. Algum esclarecimento? Perfeito. Podemos prosseguir para o próximo destaque. Contemplada. Gaspar, por gentileza? Contemplada. Maria Eduarda, por gentileza? Contemplada. Luísa, por gentileza? Luísa. Meu nome é Luísa, sou do Polo Triângulo. Minha modificação ficou assim. Luísa, por gentileza? Contemplada. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado. Criação anual de uma semana com cidades vizinhas parceiras voltadas ao uso saudável das novas tecnologias que contem com palestras, debates, oficinas, disponibilização de conteúdos digitais acessíveis, promoção de conhecimento para toda a comunidade, disponibilização de conteúdos digitais acessíveis, promoção de conhecimento para toda a comunidade, turismo na cidade anfitriã, e campanhas para promover e prevenir doenças da saúde mental por meio da conscientização da tecnologia na vida do jovem. E prevenir doenças da saúde mental por meio da conscientização da tecnologia na vida do jovem. Da tecnologia na vida do jovem. Luísa, eles estão pedindo, por gentileza, para você falar um pouquinho mais alto. Do começo? Acho que está certo. Vou começar do começo aí. Tira o resto. Posso ler do começo, né? Então ficou assim. Criação anual de uma... Pessoal, desculpa te interromper, mas vamos fazer um pouquinho de silêncio só para ouvir a Luísa? Obrigada. Desculpa, Luísa. Criação anual de uma semana com cidades vizinhas parceiras voltada ao uso saudável das novas tecnologias que conte com palestras, debates, oficinas, disponibilização de conteúdos digitais acessíveis, promoção de conhecimento para toda a comunidade, turismo na cidade anfitriã e campanhas para promover e prevenir doenças da saúde mental por meio da conscientização da tecnologia na vida do jovem. Agora você tem dois minutos para poder depender a sua proposta. Eu fiz essa mudança porque eu achei que ficaria um pouco mais viável para fazer, porque eu acho que os jovens iriam gostar mais do que a semana na escola, porque já tem a semana na escola e não é tão acompanhada assim. aí eu achei que assim a gente ia gostar mais. E eu acho que conhecer novas culturas, porque a gente está aqui no PJ e viu que em Minas Gerais tem várias culturas em um estado só. E viajar por Minas Gerais com responsáveis, tutores, que possam ajudar a gente a conhecer mais o nosso estado, eu acho que seria bem legal. Perfeito. Obrigada, Luísa. Alguém tem algum esclarecimento? Alguém quer defender a proposta original? O outro Pedro, por gentileza? Eram dois, gente. Tem outro Pedro. Ausente? Ok. Ana Júlia, por gentileza? Eu gostaria de contemplar a minha, com a da Luísa. Contemplada. Camille, por gentileza. Eu vou fazer a leitura que eu entreguei para o redator. Extensão para a Semana do Estudante, voltada para atividades contendo jogos interativos, tecnológicos, coletivos. Os municípios terão a opção de promovê-las e o estado será responsável por arcar com os custos. Dessa forma, a Secretaria da Educação de Minas Gerais fornecerá os instrumentos necessários e as escolas locais serão encarregadas por coordenar os especialistas. Justificando a mudança, eu e minha colega Stephanie fizemos essa mudança porque surgiram muitas dúvidas devido ao projeto. E ele seria a extensão da proposta 3.1. E será importante porque o jovem irá desenvolver o seu lado emocional por se tratar de um projeto coletivo por meio dos jogos interativos e também para conhecimento intelectual. Então, além de aplicar o uso saudável da tecnologia, o jovem também iria acontecer a interação por meio desses jogos. Lara foi nova. Alguém tem algum esclarecimento? Não? Perfeito. Próximo destaque. Lara, por gentileza. Ausente. Marcos. Ausente também, gente? Ausente. Acabamos com os destaques e eu queria saber se alguém gostaria de defender a proposta original. Não? Então, perfeito. A gente passa para a votação da primeira modificação. Ah, está digitando? Está bom. A gente vai fazer a votação da proposta original. Então, quem acha que a proposta original não merece ser modificada, por favor, levante o cartão amarelo. Ninguém. quem vota na modificação da Kézia? Ninguém. 27 votos para a modificação da Kézia. Quem vota na modificação do Pedro? 12 votos para a proposta do Pedro. Quem vota na modificação da Luísa? 28 votos para a proposta da Luísa. E quem vota na proposta da Camille? Camille. 2 votos para a proposta da Camille. Proposta aprovada, Luísa, com 28 votos. 4 votos para a proposta da Camille. Vem, bom! Vocês vão fazer a entrega simbólica e a deputada. Não, não, não. Eu vou explicar para você. Eu não prestei atenção. Pessoal, calma, calma, por favor, não acabou ainda, está quase acabando. Esperem um segundinho, por favor, calma, calma, já vai acabar. Só sentem rapidinho, só tem umas coisinhas para poder falar e já acaba. Pessoal, alguns avisos aqui rapidinho. Primeira coisa, os coordenadores devem estar agora com a pesquisa de satisfação do PJ. Então, falem com eles e deem suas críticas, seus elogios a essa edição do Parlamento Jovem. É só falar com eles que eles devem dar para vocês essa pesquisa. Outra coisa, eu queria só rapidinho agradecer a todos vocês pela participação. Todo mundo que está aqui é guerreando até agora, todo mundo que já foi embora, todos os coordenadores, todo mundo da Escola do Legislativo e todo mundo que já foi embora, todo mundo que acompanhou pela TV Assembleia. Foi uma honra coordenar vocês hoje e eu espero que ano que vem seja tão bom quanto esse. Então, eu declaro aprovado o documento final do Parlamento Jovem 2022 com o tema Saúde Mental do Jovem. Para poder encerrar as coisas, eu queria convidar a deputada Ana Paula Siqueira, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, para assumir a condução dos trabalhos e, em nome da Assembleia Legislativa do Estado de Minas, recebeu o documento simbólico aprovado na plenária de hoje. Aplausos Aplausos Olá Olá, tudo bom? Olá, tudo bom? É sério, só pode entregar o documento, tá bom? Boa noite, gente. Bom dia, gente. Uma salva de palmas a ela. Você quer falar? Não, não, não. Fala um pouquinho. Só falar, Cláudia. É? Você sabe que está. Bom, gente, primeiro, é uma alegria muito grande, uma satisfação imensa estar com vocês aqui no dia de hoje, nesta sexta-feira, com a Assembleia Legislativa de Minas Respirando Juventude. São mais de 150 jovens, Ruth, aqui presentes conosco, nessa casa que cuida do que interfere na vida da nossa sociedade. Eu acompanhei, gente, com vocês todos os trabalhos de forma remota, através da TV Assembleia, através do nosso sistema de comunicação aqui, o Cileges, e fui percebendo o quanto vocês foram evoluindo no decorrer do encontro. E isso traz para a gente muita satisfação. Eu quero aqui parabenizar os jovens, as jovens. Vocês representam a juventude de Minas Gerais, que ocupam a Assembleia Legislativa de Minas para fazer reflexão, construções, pensar políticas públicas e incluir, incidir na vida das pessoas. Queria destacar que esse é um trabalho importante que a Assembleia Legislativa de Minas iniciou e não abre mão. É importantíssimo para a gente ter a integração com a sociedade. E eu queria parabenizar aqui, destacar o trabalho da Escola do Legislativo, Ruth, que sempre muito comprometida com a integração da Assembleia com a sociedade civil. Agradecer a equipe da GPI, que também tem trabalhado muito para que esses encontros possam acontecer. Todas as câmaras municipais, universidades, escolas, todas as entidades e órgãos que também se dedicaram para a realização do Parlamento Jovem em 2022, ver a casa hoje aqui, gente, com vocês, é sinal de esperança. Esperança para mim, que sou deputada estadual em primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e que há muito pouco tempo ocupava assento como o de vocês, nas escolas, na universidade e era uma jovem sonhadora com um mundo melhor. Hoje, eu consigo intervir e incidir na vida da nossa população como deputada estadual. Então, ver vocês todos aqui me enche de muita esperança e de convicção de que, juntos e juntas, nós vamos construir uma Minas Gerais melhor, um Brasil melhor para todos. Vocês exercitaram aqui hoje, ao longo das análises das propostas, o que eu faço com muita responsabilidade aqui no Parlamento, as minhas funções legislativas enquanto deputada. Vocês discutiram, criaram, negociaram, debateram pontos controversos, brilhantemente construíram consensos, pensaram, gente, no orçamento público, como que nós vamos fazer política pública sem recurso. E foi brilhante. Eu não estou achando aqui o aluno que veio aqui fazer a discussão da LOA, trouxe a questão do recurso que deveria sair da área da educação. Eu não estou vendo ele por aqui, mas de forma brilhante, você também, não é? De forma brilhante, vocês deram aqui uma demonstração de como que se pensa política pública no Brasil e nada se faz sem recurso e, principalmente, sem prioridade política. Parabéns para vocês. Além de tudo isso, eu destaquei aqui nas minhas breves anotações, eu queria perguntar para vocês se vocês sabem o que vocês fizeram aqui hoje. Sim? Vocês fizeram, gente, mudança e mudança através da política e semearam esperança, não só para mim, como para muitos que estão aqui assistindo. discutir saúde mental na juventude após uma pandemia severa, de algo que jamais tinha sido visto mundo afora, num contexto de crescimento dos índices de suicídio, automutilação, entristecimento profundo da nossa população, desesperança, falta de oportunidade. Tudo que foi debatido aqui, discutido, é extremamente importante. Recentemente, eu conversei com uma jovem de 15 anos de idade, num dos encontros de juventude que eu fiz, dentro do meu trabalho no mandato, a gente tem uma plataforma de juventude importante, e ela estava nos relatando nesse encontro as dificuldades que ela enfrentou em relação à saúde emocional e mental. infelizmente, ela foi, ela atentou contra a sua própria vida e passou cinco anos para ser entendida pela escola, pelo sistema de saúde e pela própria família. E o que vocês propuseram aqui hoje, em todos esses pontos, antevê isso e manifesta aí, deixe transparecer a preocupação em acolher pessoas, jovens, estudantes que estão nessa situação. Existe uma lei federal, não vi ela muito dita por aqui, mas gostaria de compartilhar com vocês, que é a Lei 13.935. Ela insere no contexto dos profissionais da educação assistentes sociais e psicólogos. Eu sou assistente social e sei da importância desse profissional para acolher a necessidade emocional de instabilidade da nossa população. Minas Gerais, infelizmente, não cumpre essa lei, mas o nosso trabalho aqui na Assembleia, o meu trabalho frente à Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher e também coordenando a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, me faz manter ativo o compromisso de cobrar do Estado, garantir a presença desses dois profissionais da educação para que essa acolhida e o encaminhamento sejam feitos, conforme vocês bem traduziram aqui nos pontos de vocês. Saúde física e mental. Alguém aqui também falou que não existe uma saúde sem outra. É física e mental, mental e física. Portanto, nós estamos falando de saúde integral. Mas é uma interação de várias situações. Como é que nós vamos pensar saúde com tantas desigualdades? Com fome, com desigualdades sociais, desigualdades de gêneros, falta de oportunidade. Como que nós vamos ter saúde em meio a tantas violências? Nas ruas, matando a nossa juventude periférica, acometendo as nossas mulheres com violência doméstica, familiar e meninas, idosos, pessoas com deficiência. Difícil pensar em saúde assim, não é? Como que nós vamos ter saúde em um ambiente político em que nós não podemos sequer debater os nossos pontos de vista. Então, além de trazer esse agradecimento e desejar a vocês parabéns por essa participação, eu queria manifestar que a gente tem muito para construir por Minas Gerais, pela nossa juventude, e que nós queremos fazer isso com vocês. E todo esse subsídio que vocês trabalharam aqui serão certamente observados pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, especialmente pelo meu mandato, para que a gente consiga, de fato, colocar dentro de uma proposta de política para a juventude no nosso Estado, esse olhar específico de vocês para a saúde mental da juventude. Alguém aqui disse, na parte da tarde, uma moça, que era necessário pensar estratégias para atrair os jovens. Não lembro quem disse aqui. Atrair os jovens, conquistar os jovens, mobilizar os jovens. Muitos projetos começam e terminam por desencantamento. Então, fica aqui também o nosso compromisso de fortalecer essas iniciativas, seja na política de educação, seja na política de saúde, seja na política de assistência social, de cultura, esporte, lazer, tão bem lembrada aqui por vocês. Fica o nosso compromisso de buscar estratégias para encantar, comover e atrair os jovens para o objetivo de um futuro melhor. Vocês, jovens, foram o perfil que mais cresceu na participação eleitoral desse ano. E nós estamos em um ano eleitoral, um ano importante. E por isso, para nós, é muito significativo tê-los aqui, sobretudo nesse momento de mudança para a melhor do nosso país. Muito obrigada à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Acolhe, mais uma vez, cada um e cada um de vocês, renova aqui os compromissos com Minas Gerais melhor e o meu mandato, acolho vocês, juventude, para construirmos boas políticas para todos nós. Eu passo a palavra para a Ruth Schmidt, que é coordenadora, presidente da Escola do Legislativo, para as suas considerações. Depois dessa fala da Ana Paula, da deputada Ana Paula, eu só tenho a dizer a vocês da alegria, ela já disse muito bem o que significa esse projeto para a Assembleia, o que significa esse trabalho de vocês, desenvolvido com tanto entusiasmo, com tanta seriedade ao longo de todo ano. Isso significa, esse acolhimento que a deputada colocou, é que nos dá ânimo para já começar amanhã a próxima edição do Parlamento Jovem. Quer dizer, vocês já começaram ontem ao escolher o tema que vai ser discutido na próxima edição. É uma alegria, quer dizer, é uma alegria para nós da escola, é uma alegria para nós da Assembleia ver a participação da juventude, o entusiasmo da juventude e a esperança nesse poder, o poder legislativo, que é a essência da democracia, que é, que traz em si a essência do todo poder emana do povo. E vocês estão aqui mostrando essa relação desenvolvida aí ao longo de todo o trabalho no Parlamento Jovem com o poder legislativo municipal e com o poder legislativo estadual. Gente, vou parando por aqui, eu falei que não ia falar, mas empolgo, parabéns para vocês e espero vê-los, pelo menos alguns de vocês, no ano que vem. Parabéns, gente, um beijo. Vamos fazer agora, gente, a entrega simbólica do documento aqui para a Assembleia Legislativa de Minas. Estou aqui na condição de presidenta da sessão para receber. Faremos a entrega simbólica aqui na mesa e vamos descer para fazer uma foto, um registro com todos vocês aqui na frente. Eu acho muito importante esse momento, que é um momento de celebração, mas também um momento de deixar a nossa marca, a contribuição de vocês efetiva aqui na Assembleia. Bom, nesse momento, a deputada Ana Paula Siqueira, acompanhada também da diretora da Escola do Legislativo, gerente-gerente-geral da Escola do Legislativo e os alunos que fizeram aí a coordenação do Parlamento Jovem deste ano. Eles entregam, então, para a Assembleia formalmente agora as 12 propostas que foram discutidas aqui na plenária final durante todo o dia. Propostas que vão passar agora pela comissão de participação popular aqui da Assembleia, todas elas tratam da saúde mental do jovem e seguem três sub-temas. O primeiro deles sugere políticas públicas de prevenção e tratamento em saúde mental. O segundo, estratégias da comunidade para promover essa saúde mental do jovem. E o terceiro sub-tema, o uso saudável das novas tecnologias. Nesse momento, os estudantes, que são mais de 150 estudantes que participaram da plenária final, se movimentam ali, como vocês estão vendo, para fazer uma foto oficial desse momento. São 150 estudantes que vieram de 121 câmaras municipais de Minas. Lembrando que a volta do Parlamento Jovem para esse modelo presencial é bastante importante e marca para esses jovens, principalmente, que ficaram, que sofreram também as consequências da pandemia, que nos obrigou a todos um isolamento necessário. Lembrando que a última edição do Parlamento Jovem, ela foi uma edição bianual. Ela juntou o ano de 2020 com 2021 e, por ter sido impactada pela pandemia da Covid-19, foi uma edição ainda com algumas restrições. Então, a edição de 2022, essa foto que vai ser feita agora, ela é extremamente importante e marcante para esse momento. Lembrando que o tema deste ano foi a saúde mental do jovem. Segundo um levantamento do ano passado da Unicef, um em cada sete meninos e meninas de 10 a 19 anos vive com algum tipo de adoecimento mental já diagnosticado. Um em cada cinco jovens ou adolescentes de 15 a 24 anos relatou ter experimentado com alguma frequência depressão ou desânimo para fazer as atividades cotidianas. O levantamento da Unicef também apontou que os suicídios de jovens representam a quinta principal causa de mortalidade desse grupo. Por isso, é tão importante falar sobre a questão da saúde mental para esse público que, pela própria idade, pelo próprio momento, já vive conflitos necessários de serem acolhidos. Durante a plenária, durante as discussões de ontem, também ficou acertado qual seria o tema que será discutido no Parlamento Jovem do ano que vem. E será os jovens e o mercado de trabalho. Também um assunto que gera bastante ansiedade entre esses adolescentes, esses meninos e meninas, com tanto futuro pela frente, mas também com tantas dúvidas. Então, esse será o tema do Parlamento Jovem, que será discutido no ano que vem. Lembrando que o Parlamento Jovem é um programa que termina hoje com essa plenária final, mas ele começa nas plenárias regionais, que reúnem estudantes de várias cidades do Estado. Então, tem uma ampla participação. Esse documento entregue hoje para a deputada Ana Paula Siqueira, com 12 propostas, ele vai ser encaminhado para a mesa da Assembleia e também para a Comissão de Participação Popular e ele vai subsidiar decisões aí. São requerimentos de pedido de providências para o Executivo, emendas a projetos ou até mesmo projetos de lei de autoria dos deputados. Então, é uma participação que ela tem sim, de fato, uma aplicabilidade. Então, é muito importante essa participação. Vamos só ouvir agora a deputada Ana Paula Siqueira. Senhores, jovens, jovens, juventude mineira, a presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e cumprindo o objetivo da convocação. Senhores. Senhores, é sempre assim fim de sessão aqui na casa, viu? Vamos encerrar solenemente nosso ato. A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para especial, segunda-feira, dia 26, às 20 horas, destinada a comemorar 100 anos da radiofusão no Brasil. Levanta-se a reunião.